Senhoras e senhores conselheiros, vamos dar início à quarta sessão ordinária de 2013 do Conselho Nacional do Ministério Público, saudando todos os que se fazem presentes ao plenário do Conselho e assinalando que retorna ao Conselho na sessão de hoje o conselheiro Luiz Moreira, a quem a presidência dá as boas-vindas no seu retorno, sabendo que está expressando a posição de todos os conselheiros. Eu inicialmente também assinalo com muita honra e muita satisfação a presença do doutor Cláudio Stable Ribeiro, secretário-geral adjunto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje representa a instituição perante esse conselho. Seja muito bem-vindo, doutor Cláudio, e com excelência antes, a participação e a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil é sempre preciosa. Obrigado. Se eu comunico o adiamento dos seguintes itens da pauta. Itens 2, 5, 7, 10, 19... Presidente, o item 7 da pauta, eu estou devolvendo o feito e mantenho... Ah, então não será adiado, né? Não será adiado. Perfeito. Então, feita essa correção, permanece o item 7 da pauta e então ficam adiados os itens 2, 5, 10, 19, 26, 43, 63, 81, 94, 120, 140, 142 e 145. Indago as senhoras e senhores conselheiros se há mais algum item a ser adiado. Senhor presidente, eu peço adiamento do item 1, 5, 9, devido à entrada de novos documentos e requerimento dos próprios autores para exame desses documentos e do próprio relator também que eu preciso examinar os documentos. 1, 5, 9. Tem 1, 5, 9 também adiado. Mais algum? O item 31. Item 31. E o item 107, eu tenho um requerimento de adiamento e eu submeto ao plenário o requerimento do doutor Aristides com o doutor Roberto Batista no processo 325-2012. Eu submeto ao plenário o adiamento, de minha parte não tem qualquer empecilho desse adiamento. O item 107. 103, desculpe. 103. O eminente relator submete ao plenário o pedido de adiamento formulado pelos advogados. Silêncio. O item 4 e o 27. É vista conjunta o item 4 com o doutor Jefferson e o item 27 com o doutor... Itens 4 e 27 com o doutor de adiado. Quanto ao item 103, a oposição ao adiamento, alguém? O relator se manifesta... Então fica também adiado o item 103. Senhor presidente, eu também peço a você o adiamento do item 6. Item? 6. Item 6 igualmente adiado. Senhor presidente, eu gostaria de não pedir o adiamento, mas a retirada de pauta do item 46. Era uma proposta de resolução sobre concursos, eu quero reexaminar a matéria. Perfeito. E também o item 62, conforme o despacho já proferido nos autos para reavaliação da matéria também. Item 62. Perfeito. Bom, então ficam adiados esses itens e retirados de pauta, eu vou mencionar os itens, inclusive aqueles agora declinados pelo conselheiro Fabiano. itens 40, 46, 50, 62, 121, 155, 161, 164, 166. Mais algum item a ser retirado de pauta, senhoras e senhores conselheiros? Bom, ficam, portanto, adiados e retirados de pauta os itens indicados. Inicialmente, submeto à apreciação do colegiado a minuta das atas da terceira sessão ordinária, realizada em 13 de março passado, e da segunda sessão extraordinária, realizada em 14 de março. Eu tenho uma solicitação, certificação da proclamação do resultado do pedido de avocação nº 139, 2012-03, nº 11, da ata da terceira sessão ordinária, é que constou que o conselho votou por unanimidade, na verdade, o conselheiro Luiz Moreira, que tinha votado em sentido contrário. Então, imagino que esteja vencido o relatório. Perfeito. Será feita a edificação requerida pelo conselheiro Alves. Bom, passamos então agora... Senhor presidente, pela ordem, eu tenho três questões. Na verdade, eu quero formular aqui uma questão de ordem à vossa excelência. Estou encaminhando aqui por escrito, e eu gostaria de suscitá-la, e eu, se vossa excelência permitir, passarei a ler, e só se está sendo recebida aí por vossa excelência. Considerando o disposto no inciso 13 do artigo 5º do Regimento Interno deste Conselho Nacional do Ministério Público, suscita a seguinte questão de ordem, quanto ao limite da aplicação do disposto no artigo 13, inciso 5º, bem como no inciso 1º do artigo 24, do próprio Regimento Interno, o que se faz nos seguintes termos. São três questões que eu passo a suscitar. Primeira, quanto à aplicação do disposto no artigo 13, inciso 5º. Apresenta o inciso 5º do artigo 13, a seguinte redação, artigo 13, do Regimento Interno deste Conselho. Compete ao presidente, nas sessões plenárias, 5, proferir voto. Nada obstante se trate de um pensamento mal dado em conceitos que buscam construir uma concepção plurima de representação, a exemplo do redigido junto ao Conselho Nacional de Justiça, que nos termos do seu artigo 119, inciso 5º, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 1 de 2010, a severa atribuição ao seu presidente para, nas sessões plenárias, aspas, proferir voto, o qual prevalecerá no caso de empate, fecha aspas, É necessário observar, prima face, que a criação do Conselho Nacional de Justiça, pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, na Constituição Federal de 88, trouxe no artigo 130b, a composição, dentre outros, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o qual exerceria a presidência e, posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional nº 61, de 2009, não apenas a presidência daquele Conselho, mas a própria representação do órgão superior do Judiciário Brasileiro, passou a ser exercida pelo presidente, conforme se verifica. Artigo 103b da Constituição da República. O Conselho Nacional de Justiça, compõe-se de 15 membros, com mandato de dois anos, admitido a uma recondução, sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Cabe atentar-se, neste sentido, que o juízo valorativo apresentado pelo legislador propugnou pela necessidade de participação plurima e, mais ainda, pela natureza isonômica na construção do órgão colegiado, vez que, ao invés de estender direito de voto ao representante do Supremo Tribunal Federal, tão somente trasladou essa competência ao próprio presidente daquele órgão, sem desnaturar o ideal paritário até então vigente. Desta feita, a própria condição de o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal substituir a presidência daquele Conselho, nas ausências e impedimentos do presidente do STF, exercendo as mesmas atribuições, demonstra, para e passo, a permanência das representações paritárias. Entretanto, a considerar o direito de voto, por parte do Procurador-Geral da República, no exercício da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, há implícito um direito de voto dúplice. Eis que, na própria composição deste Conselho, nos termos do inciso 2 do artigo 130-A, mostra-se a representação de dois membros do Ministério Público Federal, junto aos demais membros, integrantes dos outros ramos que compõem o Ministério Público da União, estabelecendo-se para este MPU, a composição de cinco membros, em detrimento dos somente quatro integrantes, determinado na Constituição Republicana de 1988. Assim, se está desconstituindo, segundo a Valio, o próprio mandamento constitucional entabulador da paridade. Demais disso, a Constituição Federal de 1988 atribui ao Procurador-Geral da República a condição de presidente nato do Conselho Nacional, o qual, neste sentido, deverá exercer prerrogativas de presidente do órgão, respeitando, segundo assim penso, sua natureza plúrima. Não é por demais, numa busca extensiva da própria interpretação, e dado o limite objetivo no qual se tem inserido o inciso 5 do artigo 13 do Regimento Interno, supratranscrito, seja estabelecido o limite de sua aplicação, numa compreensão de que aquilo que se está regulamentando no Regimento Interno deste Conselho, representa um ideário dependente de uma lei geral, no caso, a Constituição Federal, não havendo, pois, de solavanco, quaisquer possibilidades de estender a atuação, além do que se tem determinado constitucionalmente. Ainda assim, não for estabelecido no Regimento Interno deste CMP a ordem de votação na qual poderá, sua excelência, o presidente, votar. Outro sim, num acatamento aos limites materiais encetados, é necessário que seja dada ao supramencionado inciso 5 do artigo 13 para deslinde da questão de ordem suscitada a interpretação de que a competência do presidente para votar nas sessões plenárias ocorra apenas quando se tratar de matérias e natureza administrativa, bem como a ordem que deve se manifestar, sua excelência, o presidente deste Conselho Nacional. Para tanto, segundo o PENSA, estaremos respeitando a Constituição da República de 1988. A outra questão, senhor presidente, da aplicação do disposto no artigo 24, inciso 1º, estabelece o artigo 24 em seu inciso 1º, aspas, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público serão substituídos em seus eventuais impedimentos e ausências. 1. O presidente do Conselho, pelo vice-procurador-geral da República, e em caso de ausências ou impedimentos de ambos, pelo corregedor nacional do Ministério Público. Consoante, se pode observar no artigo acima transcrito, a indicação de substituição ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo vice-procurador-geral da República, trata-se de inserção de estranhos à legitimidade para compor o próprio Conselho, vez que, nos termos do artigo 130A da Constituição Brasileira de 1988, somente são seus integrantes 14 membros a saber, inciso 1º, o procurador-geral da República que o preside. 2. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. 3. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 4. 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 6. 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Nessa atuada é de se verificar ainda que, diferentemente do Conselho Nacional de Justiça, que ao determinar o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal a presidência daquele Conselho, em substituição ao seu presidente, o faz com esteio na própria Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 61 de 2009 e não apenas por determinação regimental. Cabe analisar que a competência para o exercício de substituição ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos impedimentos daquele, em seu regimento interno, ocorreu por meio de emenda regimental, tão somente após a aprovação da Emenda Constitucional nº 61 de 2009, em 2010. Deste modo, apresenta-se, segundo o penso, completamente inconstitucional quaisquer inserções de competência a membros não inseridos no rol do artigo 130A da Constituição Federal de 1988, razão pela qual suscita a presente questão de ordem para que seja desconsiderada a expressão pelo Vice-Procurador-Geral da República e, em caso de ausências ou impedimentos de ambos, fecha aspas, disposta no inciso 1º do artigo 24 do regimento interno deste Conselho Nacional do Ministério Público, restabelecendo para este Conselho suas atribuições e competências. Ainda assim, devemos verificar que, numa votação em que haja exercício direto de voto pelo Vice-Procurador-Geral, será esta constituída, segundo o penso, por nulidade absoluta, incapaz de correção por quaisquer instrumentos constitucional ou legal. É a questão de ordem, senhor presidente. Perfeito. Conselheiro Luiz Moreira, a questão de ordem, as duas questões de ordem, de ordem apresentadas por vossa excelência, na verdade, significam invalidar, seja o inciso 5º do artigo 13 do nosso regimento interno, seja o artigo 24º, inciso 1º, também do regimento interno. Por isso, para que até sejam adequadamente apreciadas as questões associadas por vossa excelência, determino que recebam essas duas questões de ordem como proposta de modificação do nosso regimento interno e determino que assim sejam autoradas e passadas. Então, senhor presidente, ainda, respeito à ordem em que vossa excelência vota. Sim. Parece que não foi determinado no regimento, qual seria a ordem em que vossa excelência votaria? Sim, perfeito. Senhor presidente, eu queria... Mas então, quanto às outras duas, elas terão o processamento regimental? Pois é, o conselheiro Mário Balsara. Respeito ao encaminhamento que vossa excelência está dando, a questão de ordem, mas eu vejo que, na verdade, elas discutem que foram exaustivamente tratadas por ocasião da reforma regimental. O regimento está em vigor há poucas semanas e essa, na verdade, é a primeira sessão em que o regimento novo está valendo no tocante a disciplina das sessões com a previsão do voto. Sim, por isso mesmo é que, na verdade, como implica uma proposta de revisão desse regimento, é assim que deve ser processada, a meu ver. Eu votaria, com devido a vênia, pelo não conhecimento da questão de ordem. Senhor presidente, com relação ao encaminhamento dado por vossa excelência, eu concordo, mas eu queria também fazer cor ao conselheiro Luiz sobre a questão da ordem de votação, que, embora tenhamos discutido aqui a ordem, ela não consta expressamente de que forma que deveria se dar. Nós discutimos aqui, no meu entendimento, a época ficou acertada essa ordem, todavia o conselheiro Mário, que esteve presente em todas as discussões e que participou ativamente da elaboração deste regimento, entendeu que, embora tivéssemos aquecido, mas não tínhamos votado. Portanto, eu peço a vossa excelência e aos senhores conselheiros que este plenário decida, não vai constar no regimento, mas que este plenário estabeleça o entendimento dessa ordem de votação. Naquela oportunidade, embora tenha sido vencido na questão do voto do presidente, já que vencido, vamos tentar estabelecer uma ordem para isso. Eu disse naquela época que parece-me que todos os conselheiros concordaram, embora isto não conste em regimento, que o presidente deveria, em qualquer situação, votar por último e não seguir a ordem de antiguidade estabelecida no regimento interno. E, à época, eu disse, e repito agora, que isto seria para que, o presidente não interferisse ou não encaminhasse a votação dada a sua importância na sessão do Conselho e também para que ele não se sentisse constrangido diante de uma determinada situação ou outra, então que o presidente fosse o último a votar até por deferência ao importante cargo de quem preside a sessão. Por essas duas razões. Portanto, eu entendo que o Conselho poderia já adotar o entendimento, e nós vamos ter que fazer isso hoje, porque o presidente já vota nesta sessão de hoje, nós já poderíamos já deixar acordado, consignado, definido, neste plenário, que o presidente seja o último a votar como forma de preservar, de prestigiar a autoridade que o presidente tem, e também como forma de que o presidente de certa forma encaminhasse a votação, porque pode ser que o presidente seja muito querido por todos, e alguns se sintam não muito à vontade para votar, se sintam não muito à vontade para votar contra ele, como é o caso de vossa excelência, ou que seja um presidente odiado de todos, então, por pirraça, votariam contra ele. Apenas para, nesse sentido, que eu ponho a questão ao plenário. Muito obrigado. Eu até brincava com vossa excelência, conselheiro Tito, antes de entrarmos na sessão, que enquanto no CNJ, quer dizer, presente a questão da hierarquia existente na magistratura, a preocupação de vossa excelência tinha toda a procedência. No caso do Conselho Nacional, diante da independência e da autonomia tão características da nossa instituição do Ministério Público, eu brincava que provavelmente se o presidente antecipasse o voto, ele asseguraria os votos em contrário. Mas acho, já digo, não votando, mas digo que acho que a solução proposta de vossa excelência é razoável e é a que é, digamos, praticada nos diversos colegiados. Conselheiro Fabiano. Tendo em vista a manifestação de vossa excelência, eu acho que a questão está devidamente, fora devidamente abordada e, enfim, nesse sentido, fixando o entendimento exposado por vossa excelência. Eu leio, senhor presidente, eu também. O presidente, naturalmente, ele vota, todos nós votamos na ordem indicada, agora, todos nós, eu não vejo o presidente nesse sentido, evidentemente, pode antecipar a vota ou pode, eventualmente, participar da saudável discussão vizinha antes de coletar os votos. Mas isso me parece tão óbvio que não há o que se deliberar a respeito. Conselheiro Jardas. Presidente, voltando à questão, apenas para confirmar a minha argumentação, foi só vossa excelência que ia ser com o que eu disse que ninguém mais disse nada. Eu tinha pedido a palavra. Pois não, eu tinha pedido a palavra. Conselheiro Jardas. Conselheiro Jardas. Eu também, presidente, acho que a decisão de ser assentada em ato é suave e, como disse o conselheiro Tito, também preserva o presidente para a posição final. E, de outro modo, como assentou o conselheiro Mário, obviamente, que o presidente, como membro do conselho, vai participar de todas as discussões, até, obviamente, se for o caso, antecipar a seu voto, como todos os outros têm essa prerrogativa, vamos achar a decisão mais correta e também acompanho e, como disse vossa excelência, em todos os colegiados, pelo menos, que eu participei até hoje, o presidente é a última vota. Estou de acordo? Senhor presidente, eu só gostaria de manifestar de imediato a minha decisão à proposta do conselheiro Tito Amaral, até porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal modificou a ordem de votação ali naquela da Corte para seguir o sistema norte-americano, que, justamente, busca preservar ao máximo a autonomia e a independência funcional dos juízes, para que se procure ao máximo libertar cada um dos juízes mais novos da influência natural da experiência dos mais antigos. Então, sempre se colhe a votação do mais novo para o mais antigo. Ora, e aí, quanto ao papel do Procurador-Geral da República, o problema não é nem da antiguidade, é da eminência, da posição destacada que a Constituição Federal reserva ao chefe do Ministério Público da União, ao presidente do Conselho, de modo que é natural, é mais razoável se obedecer essa ordem. Eu manifesto a minha plena adesão à proposta do conselheiro Tito. Perfeito. Bom, estamos todos de acordo com essa posição, então fica, portanto, assentada a posição expressa na proposta do eminente conselheiro Tito Amaral, que continua, senhor absoluto, de tudo que diga respeito ao regimento interno. Bom, vamos então dar início às nossas preferências para a sustentação oral e começando pelo item 66 da pauta. Pelo item 66 da pauta, procedimento de controle administrativo número 948 de 2012 da relatoria da conselheira Maria Ester, requerente Márcio Cruz da Ponte Souza e requerido o Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência, conselheira Maria Ester, tem a palavra. Trata-se de procedimento de controle administrativo por meio do qual Márcio Cruz da Ponte Souza requer controle do ato administrativo que indeferiu sua inscrição definitiva no 13º concurso público para o cargo de procurador de trabalho pela ausência de comprovação do tempo de atividade jurídica. Afirma que participou do 13º concurso para o cargo de procurador de trabalho, obtendo êxito em todas as fases do concurso e sendo aprovada em 13º lugar. Narra que teve sua inscrição definitiva indeferida pelo presidente do concurso em 2 de maio de 2007, razão pela qual ingressou na via judicial e obteve decisão liminar favorável ao seu pleito, garantindo-lhe a permanência no certame e a reserva de vaga. alega que houve violação aos princípios constitucionais do livre acesso ao cargo público e da igualdade, uma vez que, no 12º concurso para o provimento de cargo de procurador do trabalho, o primeiro após a emenda constitucional 45 de 2004, a exigência dos três anos de atividade jurídica ocorreu no momento da posse. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como da isonomia, para ter o direito à inscrição definitiva e posse garantidas administrativamente. requer a anulação do ato do Procurador-Geral do Trabalho que indeferiu sua inscrição definitiva, possibilitando sua posse no cargo de Procurador de Trabalho. Pugna pela aplicação ao seu caso do precedente deste Conselho Nacional nos autos do procedimento de controle administrativo 373-2012 de relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, que reconheceu o direito à posse da candidata Adriana Maria Silva Candeira no mesmo certame. Por sua vez, a Procuradoria-Geral do Trabalho informou que fora adotado no 12º concurso o entendimento inicial do STF em que a aferição da atividade jurídica se dava no momento da posse. Já com relação ao 13º concurso realizado após mudança do posicionamento do pretório Excélsio, havia determinação no edital de que essa análise se daria na inscrição definitiva. No tocante ao caso do requerente alega que ele não se enquadra nas depósitas e do procedimento CNMP 373-2012 já que a liminar que reservou sua vaga no certame foi revogada em razão da sentença de procedência de ação ordinária proposta. Argumenta que por tais razões a vaga já foi preenchida por outro candidato. Após a inclusão do feito em pauta o requerente apresentou petição contendo decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantindo-lhe a reserva de vaga na posse do cargo de procurador de trabalho. Notificado para manifestar-se sobre o documento novo o Procurador-Geral do Trabalho informou que foi efetivada a reserva de vaga do requerente nos termos da decisão judicial. É o relatório senhor presidente. Vossa Excelência pode prosseguir com o seu voto. De início deixo de acolher as preliminares levantadas pela Procuradoria-Geral do Trabalho acerca da decadência e da incompetência deste Conselho para decidir questões previamente judicializadas Quanto à decadência faço com fundamento no entendimento já consolidado neste Conselho Nacional de que em se tratando de atos restritivos de direito ou se o administrado estiver de má fé em razão da ausência da previsão legal nas leis de direito público o prazo para a anulação será o de 10 anos previsto no Código Civil aplicado supletivamente. Já quanto à incompetência deste Conselho em razão da marcelha estar judicializada deixo de acolher com fundamento na súmula 473 do STF no poder dever da administração de rever seus próprios atos condeivados de vício ademais a ação ordinária intentada pelo requerente ainda se encontra em andamento inexistindo portanto qualquer ofensa à coisa julgada. O mérito no mérito do requerente fundamenta seu pedido no precedente deste Conselho Nacional nos autos do procedimento de controle administrativo CNMP número 373 barra 2012 da relatoria do eminente conselheiro Adilson Gugel que registrou assim amentado procedimento de controle administrativo Ministério Público e Trabalho controle do ato da comissão do concurso que definiu a inscrição definitiva da autora conhecimento decadência não configurada aplicação supletiva do prazo de 10 anos previsto no Código Civil momento para comprovação do tempo de atividade jurídica ato da posse do candidato aprovado em todas as fases do certame público ao cargo de membro do Ministério Público precedente do CNMP nos autos do PCA 134 barra 2012 revisão do ato da comissão exercício do poder de tutela administração vaga reservável judicialmente investidura da requerente no cargo do procurador do trabalho procedência do pedido registrou-se a época daquele julgamento que se tratava de situação especialíssima por conta a requerente possuía decisão judicial que lhe garantia não só reserva de vaga mas também a própria posse no cargo de procurador de trabalho transcrevo por ilustrativo os trechos do voto preferido pela eminente conselheira de suburgião o edital do concurso décimo terceiro concurso à época era regido pela resolução CNMP número 4 de 2006 que fixava o ato da inscrição definitiva como momento para a comprovação da exigência do período de três anos de atividade jurídica além disso se embasava no entendimento consolidado pelo Supremo Terminal Federal na DI 34601 DF julgado em 21 de agosto de 2006 a especificidade é que o entendimento acima mencionado encontra-se superado neste órgão de controle externo que decidiu nos autos do PCA 134 de 2012 julgado em 20 de março de 2012 no sentido de que a comprovação dos três anos de atividade jurídica deve ocorrer apenas no momento da posse ao cargo de membro do Ministério Público seguimento da simples leitura do artigo 129 parágrafo 3º da Constituição Federal exige-se do candidato ser bacharel em direito e ter três anos de atividade jurídica para o ingresso na carreira do Ministério Público a expressão ingresso na carreira é sinônimo de investidura o que ocorrerá com a posse no cargo observando-se das nomeações a ordem de classificação a norma constitucional não pode ser interpretada de forma restrita como um ato de mera inscrição definitiva no certame público o momento apropriado para a comprovação do tempo de atividade jurídica deverá ser no ato da posse do candidato aprovado em todas as fases do certame público ao cargo do membro do Ministério Público instauração de processo visando a alteração do artigo 2º da resolução CNMP número 29 de 2008 bem como do artigo 3º da resolução CNMP número 40 de 2009 que regulamenta o conceito de atividade jurídica para concursos públicos de ingressos nas carreiras do Ministério Público e das outras providências processo julgado procedentemente segue ainda o conselheiro no voto nesse sentido o ato da comissão do concurso que indeferiu a inscrição definitiva da candidata pode ser revisto no exercício do poder de tutela da administração uma vez que contraria posicionamento deste órgão acerca do momento apropriado para a comprovação do tempo de atividade jurídica que deveria ser no ato da posse da candidata ao cargo de membro do Ministério Público ressalte-se que embora o 13º concurso já esteja finalizado homologado e provido nos cargos todos os candidatos aprovados a situação da autora peculiar excepcional na medida que há uma reserva de vaga garantida judicialmente a autora e mais a autora obteve sentença favorável em primeira instância além do fato já ressaltado de que entendimento hoje abraçado pela nossa mais alta corte de justiça confirmou o acordo unânime deste colegiado no igualmente mencionado PCA número 134 de 2012 do mesmo relator de tal sorte a instituição por meio de anulação do ato administrativo quem deferiu a inscrição definitiva da autora e a consequente validação dessa inscrição prejuízo algum trará o princípio da segurança jurídica tampouco consiste em retroatividade dos efeitos da decisão preferida no PCA 134 de 2012 trata-se a visão de um ato cujos efeitos perduram na ordem jurídica e macumam o direito subjetivo da autora em ver-se impostada no cargo para o qual prestou concurso e logou a aprovação esses os trechos do acordo do eminente conselheiro Adilson Gurgel o caso dos presentes autos assemelha-se ao julgado nos autos do procedimento de controle administrativo CNMP 373 de 2012 de relatoria também do conselheiro Adilson Gurgel o requerente também ingressou com a ação judicial para possibilitar sua permanência no 13º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho e ter validado a inscrição definitiva e também logrou êxito em todas as etapas do certame em sede de apelação cível o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reserva de vaga do requerente o que foi prontamente atendido pela Procuradoria Geral do Trabalho considerando o princípio segundo o qual quando há a mesma razão deve-se aplicar o mesmo direito entendo que a anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição definitiva do requerente e a consequente validação dessa inscrição não afronta o princípio da segurança jurídica tampouco consiste em retroatividade dos efeitos da decisão proferida no PCA 134 não obstante diferentemente do paradigma utilizado em que a sentença proferida reconheceu o período de atividade jurídica da candidata no presente caso houve apenas a reserva de vaga determinada pelo Tribunal Regional da Primeira Região de tal sorte deve o requerente comprovar o período de atividade jurídica no momento de sua posse de acordo com as regras estabelecidas na resolução CNMP número 40 de 2009 com as alterações da resolução CNMP número 87 de 2012 de start tendo válida a inscrição definitiva do requerente considerando sua aprovação no concurso além da existência de vaga garantida deve ser providenciada a sua investidura no cargo desde que comprovado o período de atividade jurídica no momento de sua posse ante o exposto julgo procedente presente procedimento de controle administrativo para revisar o ato administrativo da comissão de concurso quem definiu a inscrição definitiva do requerente e determinar ao procurador geral do trabalho que adote todas as providências necessárias para a investidura do requerente no cargo de procurador de trabalho na vaga que está reservada judicialmente sem atribuição de efeitos retroativos financeiros em razão da investidura é o voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao requerente doutor Márcio Cruz da Ponte Souza excelentíssimo presidente do conselho nacional do mistério público excelentíssimas conselheiras e conselheiros a matéria já foi muito bem abordada pela nobre relatora peço venha apenas para destacar alguns pontos que suscitam apreciação por vossas excelências este conselho possui precedentes em casos análogos em que houve análise do mérito por essa corte mesmo com o ingresso prévio ao crivo do poder judiciário quando a situação discutida apresente peculiaridades tal como a reserva de vagas garantidas judicialmente e aprovação do candidato em concurso público em todas suas fases invoca-se portanto os brilhantes votos de autoria do conselheiro doutor Adilson Gurgel no procedimento 373 de 2012 e que trata de situação de candidata do mesmo concurso do autor e do conselheiro doutor Almina Afonso procedimento 789 de 2010 não obstante nesses dois casos esse conselho determinou por unanimidade a posse dos dois candidatos aprovados em concurso a procurador do trabalho e seus processos judiciais foram extintos por perda do objeto como os citados o precedente a situação do autor também é peculiar pois há uma reserva de vaga garantida judicialmente até o trânsito julgado a ação ademais no procedimento 373 de 2012 tal como o ator a candidata comprovou o requisito durante a eficácia do concurso no caso em apreço na data da posse oficial do certame que ocorreu no dia 26 do 6 de 2007 faltava a candidata pouco mais de 90 dias para o implemento do requisito da atividade jurídica pois embora tenha concluído o curso em 7 de junho de 2004 sua atividade jurídica teve como marco inicial o curso de pós-graduação em direito do trabalho iniciado em outubro de 2004 fácil exposto o requerente solicita seja conferido o tratamento igualitário ao autor já que ambos possuem reserva de vagas judicialmente comprovaram a atividade jurídica no período de eficácia do concurso e sujeitos a mesmas regras note-se que a resolução 60 do CS Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho que regeu o 12º imediatamente anterior ao seu concurso e o 13º do autor prevê expressamente no artigo 41 inciso 10 a dispensa de comprovação da atividade jurídica da descrição em definitiva aos candidatos que ainda não completaram o tempo exigido por sua vez o artigo 53 da citada resolução continha a previsão de que o candidato poderia renunciar a sua ordem de classificação e tomar posse no momento posterior quando o requisito fosse implementado no entanto como um candidato foi alijado do concurso sequer foi convocado para posse essa previsão permitiu que alguns candidatos do concurso anterior ao seu pudesse aguardar e isso ocorreu tanto no concurso para o procurador do trabalho como para o procurador da república da época que possuíam regras semelhantes note-se que essas normas apenas deixaram-se aplicadas no 13º concurso não obstante fossem as regras do certame em fase da suposta contrariedade com a resolução 4 do CNP que estabelecia como termo final para a comprovação da atividade jurídica a data da inscrição definitiva ocorre que esse impeditivo de aplicação do artigo 40 inciso 10 e artigo 53 do regulamento do concurso não mais subsiste porque balizado em fundamento jurídico inválido vejo que a não comprovação da atividade jurídica na data da inscrição definitiva não é causa a gente sejadora de alinjamento de candidatos o entendimento acima mencionado foi completamente superado e afastado por este conselho nos aulas do PCA 134 e 373 o último trata do mesmo concurso do autor e na reclamação 13.546 do Supremo Tribunal Federal no sentido que a comprovação deve ocorrer somente no ato da posse no cargo do Ministério Público além do edital do concurso o artigo 194 parágrafo 2 da lei complementar 75 de 93 prevê o direito subjetivo do candidato durante a eficácia dos dois anos do concurso público de tomar posse e entrar em exercício em momento posterior a posse oficial do certame esse dispositivo não exige motivações ou estabelece restrições trata-se de ato lícito conferido aos candidatos tampouco essa prerrogativa cria insegurança jurídica pois o concurso tem um prazo de eficácia e o candidato deve comprovar o exercício da atividade jurídica exigida para o ingresso na carreira antes da expiração desse prazo sobre pena de perder o concurso saliente-se ainda que a Constituição dispõe que no momento do ingresso na carreira ministerial o candidato bacharel em direito deve comprovar o exercício de três anos de atividade jurídica o que se extrai da interpretação literal e teleológica desse dispositivo é que no momento da investidura na data de sua posse que não se confunde necessariamente com o posse oficial o candidato deve comprovar o terreno constitucional fica impedido a posse do candidato até que comprove o requisito limitado ao prazo de eficácia do certame exige-se aqui a necessária observância do princípio benigna amplianda odiosa restringenda que ampara a tese do autor até porque se um lado por um lado o dispositivo constitucional não restringe o artigo 194 parágrafo 2 da lei complementar 75 garante esse direito subjetivo nem se diga que está fazendo uma reserva de vaga porque sequer foram preenchidas todas as vagas do certame dentre as 681 as vagas oferecidas no concurso foram habilitados apenas 45 candidatos onde todos com exceção do autor já foram nomeados portanto nenhum outro candidato ou administração teria prejuízo a perda seria apenas para o candidato que renunciaria a sua ordem de classificação a negativa em conceder esse direito subjetivo por lei pode privar o mistério público de candidatos que demonstraram aptidão para o bom exercício das atividades ministeriais ressaltada a dificuldade de aprovação nesse concurso e escassez de membros em seus quadros assim a revisão do autor administrativo não causará prejuízo de qualquer sorte a segurança jurídica tampouco haverá retroatividade dos efeitos da decisão proferida como bem disse o ilustre doutor Adilson Gurgel trata-se de revisão de ato cujos efeitos perduram na ordem jurídica e maculam o direito do autor em vez de imporçado no cargo de procurador de trabalho para comprovar a legitimidade do pleito do autor o procurador geral do trabalho no ofício 363 de 2013 informou que no último concurso para procurador de trabalho encerrado em dezembro de 2012 o candidato Eric de Souza Oliveira não possuía os três anos de atividade jurídica na data da inscrição definitiva que ocorreu em agosto de 2012 tampouco na data da posse oficial que ocorreu em 3 de dezembro de 2012 assim o candidato foi impedido de tomar posse nesta data juntamente com os demais 35 candidatos aprovados entretanto a comissão do concurso deferiu seu pedido de renúncia de ordem de classificação e o candidato foi deslocado para o último colocado na lista de classificados meses após a posse oficial em março de 2013 esse candidato comprovou os três anos de atividade jurídica perante a procuradoria geral do trabalho e sua nomeação pelo procurador geral da república foi publicada no diário oficial de 27 de março de 2013 em 10 de abril de 2013 esse candidato tomou posse no cargo de procurador do trabalho outro sim excelências a nova resolução 108 do conselho superior do ministério público trabalho que regerá os novos concursos a procurador do trabalho permite nos seus artigos 20 parágrafo primeiro combinado com o artigo 55 a renúncia de ordem da classificação e posse em momento posterior para comprovação de atividade jurídica note que esse tratamento atual dispensado a comprovação de atividade jurídica na resolução que regerá os novos concursos é idêntica à resolução 60 foi aprovado ressalto-se que o autor é auditor fiscal da Receita Federal desde 7 desde julho de 98 a atividade que preenche o requisito da atividade jurídica de acordo com a resolução 40 do CNMP e precedentes 333 de 2010 e PCA 3789 de 2010 concluir o curso de direito em 12 de maio de 2006 tanto a resolução 40 quanto a jurisprudência do STF no MMS 26.682 são claros ao determinar que o início da contagem do TRIEN deve ser a partir da conclusão do curso de direito e não da conclusão do grau o concurso foi homologado em 2007 portanto implementou todos os requisitos durante a eficácia do certame por fim merece considerar ainda que o dispositivo constitucional artigo 129 parágrafo 3 que trata da exigência dos 3 anos de atividade jurídica para ingressos na carreira do Ministério Público não sofreu autoração desde a data da sua edição o que ocorreu foi apenas uma revogação por esse conselho de sua antiga resolução por entender que na forma anteriormente disposta não encontra fundamento diante da interpretação literal gramatical e teológica da Constituição Federal não se está portanto retroagindo e sim aplicando o texto constitucional que não foi alterado desde a sua edição destaque-se ainda que a administração pode adotar não pode adotar disparos tratamentos para situações idênticas diante do exposto de excelência rolando a sensibilidade e justiça de vossas excelências reitero os pedidos na inicial a fim de se declarar a ilegalidade do ato e determinar ao Procurador-Geral do Trabalho que adote todas as providências necessárias para a investidura do requerente no cargo de Procurador do Trabalho na sua vaga reservada judicialmente é o que requer excelência muito obrigado obrigado indago se a eminente conselheira relatora tem considerações adicionais a fazer colho então os votos conselheira Thais Ferraz com a relatora senhor presidente pois não eu queria desculpe-me pois não eu queria pedir vista do processo e vou dizer porquê eu recebi os memoriais do requerente ontem no começo da noite e não cheguei a alguma conclusão sobre alguns aspectos relacionados ao tema embora já tenha havido o conselho decidido matéria similar não idêntica e eu tenho alguma dúvida sobre a data da posse qual é a data dessa posse é a que o candidato escolhe ou é a que a administração exerce então eu queria eu gostaria de pedir essa essa análise mais acurada porque talvez tem me parecido que essa tal prerrogativa de escolher o momento da posse da fila está sendo usada não estou dizendo no caso concreto como artifício para burlar a norma constitucional que exige os três anos de atividade jurídica na data da posse como assentou o conselho então eu peço até minhas exclusões ao candidato imagino a situação de apreensão que está mas me comprometendo trazer na próxima sessão com análise mais acurada para até se puder o conselho definir qual é a data dessa posse eu queria fazer apenas uma ponderação que talvez nesse caso não seja ainda o momento de a gente se posicionar sobre isso porque especificamente ele sequer foi chamado para posse a administração sequer deu a ele a oportunidade de comprovar que cumpria ou não cumpria os requisitos porque ele não foi chamado para posse em função da pendência de uma decisão judicial houve uma interpretação de que enquanto não fosse julgado o processo judicial ele sequer poderia ser chamado a investidura no cargo portanto me parece que considerando que a essa altura ele já cumpriu mais do que os três anos de exercício de atividade jurídica nesse caso especificamente nós não teríamos que enfrentar essa questão talvez num outro caso sim eu concordo que essa é uma questão delicada que nós ainda não tivemos oportunidade mas talvez para esse tema pudesse não ser ponderado eu não quero ser teimoso isso todo mundo sabe que eu não sou mas eu queria fazer uma análise mais acurada sobre esse tema perfeito conselheiro Almino Afonso eu gostaria de pedir venia ao eminente conselheiro Jarbas sobretudo em relação ao seu pedido de vista mas já quero aqui antecipar meu voto acompanhando a conselheira Maria Esther porque eu penso que esse caso é idêntico não só no que se refere à atividade exercida pelo postulante como também o lapso temporal tido pelo voto que foi acompanhado por todos do eminente conselheiro Adilson Cugel decisão essa enfrentada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal nós não podemos querer ser mais justos do que o rei aqui e entender que as posições reiteradas desse conselho baseada nesse precedente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal não possa direcionar nossas decisões então eu pedindo todas as venias ao eminente conselheiro eu antecipo meu voto acompanhando a conselheira Maria Esther Conselheiro Tito Amaral Senhor presidente eu também já me considero suficientemente esclarecido e antecipo meu voto votando com a relatora Conselheiro Adilson Rogel Senhor presidente eu peço venia também ao conselheiro Jarbas porque ele explicou o motivo do pedido de vista e eu não vejo essa preocupação neste caso aqui além do mais é um direito do do candidato que foi aprovado num concurso ele pedir para ir para o fim da fila correndo o risco inclusive do concurso prescrever e ele não ter condições de assumir o seu cargo então é um risco que o próprio candidato corre nesse caso então pedindo venia eu também antecipo meu voto confirmando o voto anteriormente dado em caso semelhante inclusive se não me engano é o mesmo concurso presidente pois é um conselheiro Lázaro peço venia eminente conselheiro Jarbas e para antecipar o meu voto e não aguardar o seu é que eu vou entrar de férias no dia 14 de maio e é possível que não possa via a sessão do mês de maio quando deverá trazer o voto me parece que a matéria é coberta pela existência de precedentes no mesmo sentido do voto da da eminente relatora e é inquestionável o direito do 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 requerente de ter de ser investido no cargo para o qual foi aprovado no concurso eu peço venia então para acompanhar a eminente relatora perfeito proclamo portanto o resultado provisório após o voto da conselheira Maria Esté relatora no sentido da procedência do pedido acompanhado pela conselheira Thais Ferraz antecipou o pedido de vista o conselheiro Jarbas Soares anteciparam seus votos os conselheiros Almino Afonso Adilson Gorgel Tito Amaral e Lázaro Guimarães também acompanhando a eminente relatora Thais também já constou tá perfeito é portanto o resultado provisório senhor presidente pois não você me permite antes de anunciar o próximo item pois não com relação ao item 124 em que haverá sustentação oral eu gostaria de fazer uma última revisão do voto e acertei com as partes que traria o processo no período da tarde preferencialmente logo na retomada dos trabalhos se possível seguindo a ordem dos trabalhos apenas para que as partes que estão presentes aqui enfim item 124 item 124 que a sustentação oral é o quarto item da sustentação perfeito muito obrigado obrigado a vossa excelência bom em seguida senhoras e senhores conselheiros em seguida nós temos uma inscrição para sustentação oral que seria a sétima na ordem de inscrição ocorre que o eminente advogado pede a preferência com base na circunstância de a requerida contar com mais de 60 anos de idade então conselho do conselho mas acho que estão todos de acordo que atendamos a preferência então chamo a julgamento com preferência para sustentação oral e também por contar a requerida com mais de 60 anos de idade da relatoria da conselheira Thais Ferraz o processo administrativo avocado 1857 de 2010 requerente o conselho nacional do ministério público e querido ministério público do estado do amazonas vossa excelência conselheira Thais Ferraz tem a palavra trata-se de processo administrativo que nós avocamos instaurado a partir do julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 pelo plenário deste conselho nacional na sétima sessão ordinária de 2010 em face das servidoras do ministério público do estado do amazonas Ellen Christian Rocha Ferreira Leal e Helena Fiúza do Amaral Souto com a finalidade de apurar os seguintes fatos que constam do anexo 1 da portaria que instaurou o PAD os acontecimentos que levaram a inauguração do mencionado inquérito administrativo decorreram dos fatos narrados em documentação encaminhada pela coordenadoria do Centro de Apoio Operacional de Inteligência e Investigação Criminal e Combate ao Crime Organizado Calcrime a qual constatou o envolvimento das servidoras supracitadas em relação a compra pela Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas a época chefiada pelo então Procurador de Justiça Vicente Augusto Cruz Oliveira do imóvel localizado no município de Apuí Amazonas Procurador de Justiça Jonas Neto Camelo As acusações que pesam em desfavor da servidora Helena Filza do Amaral Solto à época dos fatos diretora de Orçamento e Finanças da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas dizem respeito à expedição de cheques e saques ilegais da conta 337 dígito 7 agência 2856 do Banco Itaú procedimento que ocorreu à margem do regular processo autorizador de pagamento bem como a realização de despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho por sua vez sobre a servidora Helen Christian Rocha Ferreira Leal recaem imputações de na qualidade de agente técnico jurídico ter emitido supostamente de maneira indevida parecer jurídico favorável à compra da casa de apoi mesmo sem que estivessem cumpridos os requisitos legais e técnicos exigidos no projeto básico esse processo foi autuado e a mim distribuído em setembro de 2010 foi publicada a portaria designando comissão processante composta por servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Antônio Carlos Massão Antônio Avelar Cifrônio Ries do Silva Almeida Roberto Rances Araújo de Oliveira e Silvan Batista Moreno nos termos do artigo 84 parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno apenas fazendo um registro nós estamos aqui tratando de um PAD contra servidores que foi instaurado portanto levando em consideração à época as normas que regiam os servidores públicos do estado do Amazonas com previsão de constituição de comissão com cinco integrantes o que diferencia na verdade em relação a maior parte dos casos que nós temos aqui em que nós normalmente temos comissões de três integrantes em abril de 2011 nomeei o servidor deste conselho nacional Fabiano Rodrigues Alencar para compor a referida comissão em substituição ao servidor Silvan Batista Moreno que foi efetivado pela portaria número 4 de 2011 os trabalhos da comissão foram instalados iniciados em 27 de abril de 2011 conforme comunicado do presidente da comissão Antônio Carlos Massão por efeito do ofício 2 de 2011 o presidente da comissão requereu a prorrogação do prazo para a continuidade dos trabalhos o que foi deferido por portaria depois as folhas 523 e 524 o presidente informou a necessidade de substituição de um dos membros da comissão e a prorrogação de prazo também para a continuidade dos trabalhos o que ocorreu e tendo sido nomeado então o servidor deste conselho nacional Vitor Alves Álvares Simini Ribeiro em resposta ao ofício 201 deste conselho o procurador-geral de justiça do Amazonas juntou aos autos cópia reprográfica dos autos do processo licitatório 7165 de 2005 a comissão processante dirigiu-se em diversas oportunidades da cidade de Manaus onde realizou os interrogatórios das servidoras hora processadas e das testemunhas por elas arroladas após a apresentação de alegações finais foi encerrada a instrução e encaminhado o relatório conclusivo a este conselho juntamente com as peças originais de todos os atos praticados pela mencionada comissão em despacho das folhas 1223 determinei em observância o princípio do contraditório ampla defesa a notificação das processadas para que querendo se manifestassem sobre o relatório final conclusivo formulado pela comissão tendo em vista que os mandados de intimação pessoal devidamente cumpridos não retornaram aos autos reterei o pedido as folhas 1229 e 1235 tendo sido juntados aos autos em 21 de março de 2013 com a ciência das indicadas e a certidão da impossibilidade de cumprimento em relação da intimação do advogado da senhora Helena Fiusa determinei então a inclusão do processo na pauta da quarta sessão ordinária de 2013 deste conselho com a expedição dos respectivos mandados de intimação pessoal das partes e de seus ilustres patronos em síntese o relatório senhor presidente a excelência pode prosseguir com o seu voto antes de adentrar no objeto do processo disciplinar é necessário registrar que os fatos aqui apurados foram objetos de julgamento por parte desse conselho nacional do ministério público quanto a conduta do então procurador-geral de justiça do amazonas doutor vicente cruz e do promotor de justiça do mesmo estado doutor jonas camelo a súmula de acusação constante do anexo 1 da portaria inaugural referente ao pade 939 que é o pade original contra o procurador é do seguinte teor a procuradoria geral de justiça do amazonas na gestão do doutor vicente augusto cruz oliveira abriu certame listatório para aquisição de imóvel destinado a instalação da promotoria de justiça de apoi iniciado em 27 de junho de 2005 por pedido de autorização formulado por miguel antônio tavera pereira diretor geral do ministério público cinco dias após ou seja 1º de julho de 2005 sexta-feira foi lavrada a escritura de venda e compra no livro 1 volume 10 do cartório de notas de apoi pela qual a procuradoria geral de justiça do amazonas representada pelo doutor vicente augusto cruz oliveira adquiriu do doutor jonas neto camelo promotor de justiça de apoi pelo preço de 450 mil o imóvel residencial com área construída de 138 metros quadrados situado na quadra 41 setor sul 1 em apoi no dia 4 de julho de 2005 segunda ao constatar em inspeção pessoal que o imóvel adquirido não atendia os requisitos para a instalação da promotoria de justiça de apoi as partes avançaram a dissolução do negócio lavrando-se a escritura pública de distrato no livro 1 folha 11 do mesmo cartório de apoi finalmente em 18 de outubro de 2005 após cobranças efetuadas pela procuradoria geral de justiça o doutor jonas neto camelo teria restituído a importância de 450 mil representada pelo cheque administrativo 7063 da caixa econômica federal agência praça 14 de manaus e mais a quantia de 21 mil 583 a título de juros e correção monetária que foram quitados em 31 de outubro de 2005 com o cheque do mencionado promotor de justiça afirmo relatório de sindicância a existência de indícios de que o processo de licitação as escrituras públicas de compra e venda e distrato dentre outros retratam etapas de um procedimento fraudulento em torno da aquisição do imóvel de apoi que causou lesão aos cofres públicos nesse sentido diz a sindicância que não seria crível a tramitação em apenas 5 dias de procedimento licitatório destinado à aquisição de imóvel para instalação de promotoria de justiça por isso não seria de se estranhar as inúmeras irregularidades verificadas naquele procedimento instruído unicamente com um termo de avaliação de imóvel firmado pelo fiscal de obras e secretário municipal de obras e urbanismo ambos do município de apoi e que atenderam solicitação e orientação do promotor de justiça Jonas Neto Camelo proprietário do imóvel conforme declaram atribuindo o irreal valor de 480 mil para um imóvel de 138 metros quadrados prossegue ainda relatório de sindicância aduzindo que essa avaliação foi feita em 13 de junho de 2005 antes da abertura do procedimento listatório iniciado em 27 de junho de 2005 apresentando as mesmas características sugeridas pela comissão especial de licitação em trabalho de pura dedução pertinente ao piso de cerâmica banheiros instalações elétricas hidráulicas tudo murado com portões conforme se verifica do confronto entre o parecer da folha 50 e avaliação da folha 52 o procedimento listatório não foi instruído com a filiação imobiliária do imóvel a ser adquirido nem mesmo contém despacho dispensando a licitação apresentando o valor que consonte a firma a sindicância seria superfaturado nos termos constatados pela inspeção extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas do Amazonas a escritura de venda e compra foi lavrada no dia 1º de julho de 2005 sexta-feira e nesse mesmo dia o doutor Jonas fez o saque do valor total do Banco Itaú de Manaus deixando uma parcela depositada em sua conta corrente e levando outra parcela em espécie para a cidade de Apuí conforme ele próprio informou a respeito do valor pago anos altos notícias dando conta de que em 20 de junho de 2005 sete dias antes de ser deflagrado o processo listatório houve o resgate da aplicação da conta 337 dígito 7 conta investimento do Ministério Público exatamente no valor de 450 mil reais levando a crer que já estivesse fazendo reserva para alguma utilização e o extrato da conta 337 dígito 7 registra o pagamento do cheque 977080 no valor de 450 mil somente no dia 5 de julho de 2005 conforme o relatório da sindicância a investigação preparatória permitiria concluir que a escritura pública de distrato não foi lavrada no dia 4 de julho uma segunda-feira na cidade de Apuí conforme constou no ato notarial e quiseram fazer crer o doutor Vicente Augusto Cruz e o doutor Jonas Neto Camelo primeiramente porque ao contrário do que informou o doutor Vicente sua ida ao município de Apuí no dia 4 de 7 foi efetuada por via aérea por meio da empresa táxi aéreo Clayton aquela empresa de aviação registrou viagens para Apuí apenas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2005 demais disso naquele dia 4 de julho então procurador geral de justiça despachou nos autos do processo de solicitação declarando que o imóvel adquirido no dia 1º de julho localizado na cidade de Apuí no estado do Amazonas não é adequado para atender as necessidades do Ministério Público razão pela qual determinou que seja anulada de imediato aquisição mediante instrumento público de destrato de compra e venda do citado imóvel por outro lado a despeito de não ter havido devolução da importância recebida pelo promotor ficou expressamente constando da escritura de destrato que dessa forma os otorgantes vendedores restituem à otorgada compradora a quantia de 450 mil em moeda corrente legal do país contada e achada certa correspondente ao preço pago depositado na ferida quantia na conta corrente do Banco Itaú mantida pela otorgada compradora de resto a escritura de destrato foi lavrada no dia 3 de julho de 2005 um domingo sem expediente cartorário e não no dia 4 de julho de 2005 uma segunda-feira a ex-diretora de orçamento e finanças Helena Fiuza do Amaral Souto ao depor perante a comissão processante do Ministério Público do Amazonas fez consignar que entre 15 e 18 de outubro de 2005 o doutor Vicente solicitou dela três cheques no valor de 150 mil reais e esses três cheques preenchidos apenas no valor de 150 mil é que serviram para que acontecesse a devolução daquele valor recebido pelo doutor Jonas segundo o relatório final da sindicância os cheques números 385781 385782 385783 da conta investimento 337 dígito 7 foram compensados em 14 de 10 de 2005 figurando como beneficiária a senhora Lucila Rodrigues cujo nome foi inserido manuscritamente nas mencionadas cártulas consta a notação tratar-se de beneficiária com cerca de 84 anos de idade residente na rua Bruxelas quadra 8 casa 17 o mesmo endereço onde reside Wilson Batista Campos ao que tudo indica ser filho da beneficiária dos cheques e amigo pessoal do doutor Vicente Augusto Cruz Oliveira o nominado Wilson Batista foi apontado como intermediador de depósitos de cheque da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas na conta corrente de Benedito de Souza Gomes nos valores de 110 mil e 130 mil que foram sacados e entregues pessoalmente ao doutor Vicente Augusto Cruz Oliveira conforme esclareceu Benedito de Souza Gomes por outro lado o doutor Vicente disse não saber quem é a referida beneficiária e também desconhece por que razão os cheques foram emitidos a ela o Procurador Geral de Justiça ordenador de despesas não soube justificar a operação até porque não houve o indispensável processo de pagamento com a respectiva autorização de despesas e correspondente empenho emitindo-se os cheques ao portador sem qualquer comprovação contábil os cheques foram depositados em 14 de outubro de 2005 na Caixa Econômica Federal agência Leonardo Mauscher a mesma agência que no dia 18 de 10 emitiu o cheque administrativo em nome do doutor Jonas Neto Camelo e que foi depositado na conta da Procuradoria Geral de Justiça as condutas atribuíveis aos sindicados se confirmadas configuram em tese lesão aos cofres públicos descumprimento do dever legal de zelar pela coisa pública pela dignidade dos cargos ocupados e pela irretocabilidade dos atos na vida pública assim como revela um consoante afirma o relatório da sindicância comportamento incompatível com a natureza das funções por eles exercidas em síntese pois de acordo com a sindicância pesa contra o indiciado Vicente Augusto Cruz Oliveira a imputação de haver efetivado em nome do Ministério Público do Estado do Amazonas a compra do imóvel pertencente ao indiciado Jonas Neto Camelo sem as formalidades legais e por preço superestimado considerando-se a localidade e a área edificada e conquanto tenha sido desfeito o negócio não há comprovação de efetiva restituição do valor ao erário em face dos indícios de que o mesmo sindicado teria lançado mão de recursos do próprio erário para simular a devolução recai igualmente sobre o sindicado Jonas Neto Camelo a imputação de haver participado ativamente da transação imobiliária em tela concorrendo com a superavaliação do imóvel e obtendo vantagem financeira decorrente da operação além de haver indícios de não ter feito a efetiva restituição dos valores recebidos após o destrato após a conclusão das investigações na sexta sessão ordinária em 2009 este Conselho Nacional por unanimidade nos termos do voto do relator conselheiro Nicolau Dino de Castro Costa Neto julgou procedente a pretensão punitiva na esfera disciplinar combinando ao primeiro acusado Vicente Augusto Cruz Oliveira a sanção de cassação de disponibilidade cuja imposição depende de decisão judicial também por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator julgou procedente a pretensão punitiva na esfera disciplinar em relação ao segundo acusado Jonas Neto Camelo combinando-se a sanção de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço na mesma ocasião este Conselho Nacional determinou o encaminhamento de cópias ao ilustre Corregedor Nacional do Ministério Público para apuração das responsabilidades administrativas da servidora do Ministério Público do Amazonas Helena Fiúza do Amaral Souto ato contínuo Corregedor Nacional doutor Osmar Machado Fernandes formulou representação para a vocação do procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor da servidora Helena por meio da portaria 475-PGJ lá de 2008 do Amazonas para apurar as eventuais irregularidades no decorrer da instrução processual foi constatado que os fatos investigados no pedido de avocação diziam respeito também a conduta da servidora Helen Christian Rocha Ferreira Leal assim o plenário do Conselho por unanimidade avocou o presente procedimento disciplinar para apurar os fatos relacionados a aquisição e destrato do imóvel de apoio e determinou a abertura de PAD em desfavor da servidora do Ministério Público do Amazonas Helena Fiúza do Amaral Souto pela expedição de cheques e saques ilegais da conta 337 do Banco Itaú sem o correspondente processo autorizador de pagamento para a realização de despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e sem o prévio empenho passo agora a examinar as questões preliminares primeira preliminar suscitada de nulidade do procedimento avocatório pela ausência de intimação do defensor constituído apenas lembrando que nós estamos agora julgando um PAD que foi decorrência de uma avocação de um PAD que corria lá no Ministério Público do Amazonas nós tivemos dois procedimentos tivemos a avocação e agora temos o PAD impõe-se analisar em primeiro plano a questão preliminar suscitada pela doutora Helena Fiúza qual seja a nulidade do pedido de avocação do procedimento em razão da ausência de intimação do defensor previamente constituído para a sessão de julgamento o que em seu entendimento tornaria nulos todos os atos subsequentes registro que em decorrência do julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 foi trazido o presente processo disciplinar instaurado no CNMP em favor da servidora Helena Fiúza o qual foi distribuído a relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães um outro procedimento o 1858 que foi distribuído a relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães esse último procedimento foi julgado pelo plenário do conselho na sessão de 26 de fevereiro desse ano na ocasião foi suscitada a mesma preliminar de nulidade do julgamento do pedido de avocação a qual foi rejeitada por maioria cito o trecho do voto do eminente conselheiro Lázaro sobre a matéria cujos fundamentos incorporo para afastar a prejudicial alegada aduz preliminarmente o procurador da servidora Helena que o julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 no qual se determinou a instauração do presente PAD deve ser declarado nulo por ausência de intimação do advogado devidamente constituído afirma que não for intimada do julgamento do referido avocatório a norma constitucional de 1988 em seu artigo 5º inciso 15 assegurou como direito desculpa inciso 55 assegurou como direito fundamental a todos os participantes do processo judicial administrativo contraditório ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes peço licença para transcrever o dispositivo ele vem transcrito a lei 9784 ao regular o processo administrativo no âmbito da administração pública estabeleceu expressamente seu artigo seguinte segundo os princípios do contraditório dentre os que sujeita a administração pública em atendimento a esses princípios como bem ressalta a Maria Silvia Janela de Pietro a lei 9784 assegura ao administrado os direitos de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado ter vista dos autos obter cópia de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas formular alegações apresentar documentos antes da decisão os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente fazer-se assistir facultativamente por advogado salvo quando obrigatório a representação por força de lei percebe-se portanto que a presença do advogado no procedimento administrativo ou mesmo no procedimento administrativo disciplinar é faculdade do administrado vinculante número 5 do STF dessa forma a falta de sua intimação não há de gerar qualquer nulidade do processo quando esta tenha sido realizada na pessoa do administrado ou interessado e aqui eu transcrevo os precedentes que já haviam sido invocados pelo conselheiro Lázaro todos do Superior Tribunal de Justiça assentando que a falta de intimação do advogado nesses casos quando houve a intimação pessoal do próprio interessado não anula o procedimento e com esses fundamentos então eu estou rejeitando a preliminar agora a prefacial de prescrição impõe-se analisar ainda a questão da prescrição conselheira só repetir essa última parte que eu não compreendi o entendimento da notificação de quem do advogado ou da parte o advogado da parte quando a própria parte foi intimada da sessão pessoalmente no procedimento administrativo em que a faculdade de ser representada por advogado a falta de intimação do advogado não acarreta nulidade são os precedentes que nós utilizamos já na outra sessão para afastar a mesma preliminar que havia sido suscitada e que tem por fundamento acórdãos do STJ que eu estou incorporando aqui a decisão presidente então se já estiver votando já está votando eu queria destacar essa questão na hora de proferir o voto acerto nós podemos destacar porque ela vai proferir todo o voto que teremos sustentação oral vou apenas para concluir ainda dentro desse item que eu havia pulado no sentido de tentar avançar devo ainda destacar que durante o trâmite deste procedimento disciplinar buscou-se sempre privilegiar o patrão da processada intimando pessoalmente de todos os atos praticados pela comissão processante todavia tal prática somente passou a ser exercida após a juntada de sua procuração aos autos deste processo administrativo disciplinar quando este relator ao mesmo modo que a comissão processante tomou ciência de que a processada estava acompanhada de sua defesa técnica friso que diverto o alegado pelo causídico da processada tal atitude em nada está relacionada com o procedimento avocatório questionado porque na verdade todo o questionamento que foi feito se referia ao período da avocatória a intimação do advogado para estar presente no momento da sessão em que nós julgamos a avocação não diz respeito a esse procedimento especificamente ao PAD nesse PAD ela já vinha representada por advogado impõe-se analisar ainda a questão da prescrição da pretensão punitiva antes de adentrar na sequência a questão de fundo sobre a temática prescricional o Estatuto dos Servidores Públicos do Amazonas estipulou um dos artigos 168 e 169 o seguinte prescreverá 1. Em dois meses a falta sujeita à repreensão 2. Em dois anos a falta sujeita à pena de suspensão e 3. Em cinco anos a falta sujeita às penas de demissão cassação de aposentadoria ou disponibilidade parágrafo único também a falta prevista em lei penal como crime prescreverá juntamente com ele a prescrição começa a contar da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta o curso da prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo conforme se verifica da análise dos autos os fatos imputados constituem em tese também crimes crimes de peculato previsto no parágrafo primeiro do artigo 312 do código penal no caso da servidora Helena e o crime previsto no artigo 89 da lei de licitações em relação à servidora Helen Christ tratando-se de infração administrativa capitulada também em tese como crime aplica-se a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 168 do estatuto dos servidores do estado do Amazonas no primeiro caso está prevista a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa o que impõe um lapso prescricional de 16 anos em testício temporal que efetivamente não se implementou no caso da servidora Helen a lei de licitações estabeleceu a pena de detenção de 3 a 5 anos e multa assim aplica-se o prazo prescricional de 12 anos nos termos do artigo 109 inciso 3º do código penal não tendo ocorrido em tese a sua consumação pelo transcurso do tempo eu ainda estou falando em tese porque depois em relação a servidora Helen o crime a falta que fica apurada acaba não conduzindo a esse enquadramento e no final eu acabo até reconhecendo que houve prescrição em relação a servidora Helen mas aí para isso eu preciso examinar o mérito então por isso que nessa primeira etapa que eu fiz a rejeição registre que embora os fatos tenham ocorrido no ano de 2005 foi interrompida a contagem do prazo prescricional em 3 de abril de 2008 com a instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas por meio da portaria 475-2008 terceira preliminar obtenção de provas por meio ilícito em razão de violação do direito ao silêncio a processada requeriu a anulação de todas as provas produzidas em seu desfavor uma vez que foram baseadas em prova obtida por meio ilícito qual seja o seu depoimento como testemunha a comissão especial no âmbito do Ministério Público do Amazonas prestado sem advogado e sem a comunicação de que detinha o direito constitucional de se manter calada a jurisprudência reconhece as testemunhas o direito de permanecer em silêncio relativamente a perguntas cujas respostas importem em autoincriminação bem assim de se verem assistidas por advogado nesse sentido transcrevo julgados inclusive do STF não há dúvidas de que a testemunha não é obrigada a se autoincriminar podendo guardar silêncio quanto a estes fatos contanto não há nos autos qualquer prova de que a processada tenha sido coagida a fazer qualquer declaração ou que lhe tenha sido negada a garantia constitucional ao silêncio ou de ser assistida por advogado admitida a hipótese pretendida qualquer investigação que partisse de um depoimento de alguém que depois se percebe que venha a ser implicado no mesmo fato seria nulo portanto rejeito também essa preliminar quanto ao mérito vou examinar separadamente a conduta de cada uma das servidoras começando pela servidora Helena Fiuza consta dos autos que a servidora processada exercia a função de diretor do departamento de orçamento e finanças do ministério público do Amazonas e seria responsável pela expedição de cheques e saques ilegais da conta corrente 337 dígito 7 agência 2856 do banco Itaú sem o regular processo autorizador de pagamento bem como pela realização de despesas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho referentes às transações do imóvel de Apuí em seu depoimento a acusada afirmou que entregou ao então procurador geral de justiça três cheques no valor de 150 mil reais cada um e que não sabia sua destinação cheques estes que vieram a ser utilizados no distrato da compra do imóvel de Apuí consignou ainda que não era qualquer pessoa que estava requerendo os cheques e sim o procurador geral de justiça pessoa segundo a defesa que passou a vida servindo ao órgão fiscal da lei e que era o ordenador de despesas tal justificativa no meu entender não é suficiente para afastar o dever de ofício que cabe ao diretor do departamento de orçamento e finanças que a acusada chefiava à época que proíbe a emissão de cheques sem o regular processo autorizador de pagamento bem como a realização de despesas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho nesse sentido o artigo 60 da lei federal 4320 de 64 dispõe que é vedada a realização de despesas sem breve empenho eu trago aqui também a doutrina de Teixeira Machado no sentido de que o empenho é um instrumento de que se serve a administração a fim de controlar a execução do orçamento através dele que o legislativo se certifica de que os créditos concedidos ao executivo estão sendo obedecidos o empenho constitui um instrumento de programação o executivo tem sempre panorama dos compromissos assumidos das dotações disponíveis o conceito de empenho pressupõe anterioridade o empenho é exante ou seja nenhuma compra de bens ou serviços ainda que de utilização futura ou assunção de encargos sociais ou financeiros será efetuada sem o prévio empenho ou provisão orçamentária no mesmo diploma legal o artigo 61 estabelece a necessidade da nota de empenho para cada empenho realizado nesses termos artigo 61 para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria por fim temos o preceito do artigo 62 da mesma norma o pagamento da despesa será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação a processada era conhecedora de seu ofício uma vez que exerceu por mais de 20 anos a direção do departamento de orçamento e finanças do ministério público do amazonas sendo assim tais normativas faziam parte de sua rotina eram-lhe familiares os procedimentos e exigências legais referentes à realização de despesas com recursos públicos não há dúvida de que tinha conhecimento técnico a respeito da vedação legal de emitir cheques em favor e a pedido do ordenador de despesas simplesmente por ele ter assim solicitado deveria para tanto ter invocado o disposto no artigo 3º do artigo 149 da lei federal da lei estadual 1662 que excusa os servidores amazonenses do cumprimento de ordens superiores quando manifestamente ilegais verifica-se do depoimento da senhora Helena prestado ao ministério público do amazonas que a processada tinha conhecimento de que os três cheques solicitados pelo então procurador-geral de justiça seriam utilizados no destrato da compra do imóvel de apuí e que percebeu posteriormente problemas na contabilidade omitindo-se sobre o assunto na ocasião a servidora admitiu ainda ser habitual o resgate de uma conta da administração para cobrir os débitos da outra confira-se o trecho do depoimento o excelentíssimo doutor Nicolau Libório dos Santos filho disse eu quero que a senhora repita para toda a comissão que a devolução do dinheiro da casa de apuí ocorre de que maneira a senhora Helena foi feita foi feita a senhora Helena foi feita porque tem um cheque de devolução e o excelentíssimo senhor doutor Nicolau Libório dos Santos disse tá continuando a senhora Helena Filza do Amaral disse mas logo em seguida depois de uns 10 dias ele pediu que fosse entregue três cheques para ele da conta 337 no valor de 150 mil cada um doutor Nicolau Libório certo prosseguindo doutor Helena se eu não me engano esse cheque não saiu nominal a ninguém doutor Nicolau indagou saiu ao portador a senhora Helena respondeu nem ao portador saiu em branco e o excelentíssimo senhor doutor Nicolau disse só o valor só os valores escritos só continuando só tinha o valor de 150 mil a senhora Helena respondeu só e ele me disse que era para negociação da devolução dessa conta da 337 que ele iria fazer negócio do cancelamento dos primeiros cheques que tinham saído foi depois de uns quatro ou cinco meses que eu fui fazer a minha contabilidade eu vi o saque dos três cheques mas até então eu pensei que até que fosse o cancelamento dos três cheques da devolução mas eu fui e verifiquei que não o doutor Nicolau disse então eu fico estarrecido de dizer como membro da instituição que aquele dinheiro é da instituição esse dinheiro foi utilizado como devolução como se fosse o doutor Jonas devolvendo o dinheiro que ele recebeu em razão da compra da casa de Apuí eu quero que a senhora confirme isso e a senhora Helena disse não ele me devolveu o cheque a devolução do dinheiro foi feita por um cheque da Caixa Econômica e o doutor Nicolau disse cheque administrativo da Caixa Econômica a doutora Helena agora os outros cheques eu não sei doutor Nicolau indagou mas saíram daqui da conta três cheques de 150 que servirão para que acontecesse a devolução do dinheiro recebido pelo doutor Jonas e o doutor Jonas então se valendo desses valores três cheques de 150 que conseguiu fazer por meio de um cheque administrativo a devolução dos 450 mil a senhora Helena eu continuo confirmando olhando para a comissão que eu estou sendo sincera está recebendo o ordem de um procurador geral de justiça doutor Nicolau disse muito bem dona Helena quando que aconteceu quando foi que aconteceu esse fato da devolução que a senhora entregou três cheques só preenchendo valores de cada um de 150 mil quando foi que aconteceu porque a devolução segundo nós sabemos aqui pelos áudios e pela cópia do cheque administrativo foi no dia 18 de outubro de 2005 quando foi que isso aconteceu a senhora Helena respondeu foi mais ou menos nessa época de 15 a 18 de outubro doutor Nibola e Dagô 15 a 18 de outubro ele lhe pediu três cheques a senhora Helena respondeu pode ser comprovado pelos extratos a senhora Helena doutor Nicolau disse o processo que sumiu muito bem então a partir de 2006 a senhora passou a receber essas solicitações a senhora Helena disse quero ficar registrado também que o valor de 450 houve um resgate da conta 1 dígito 9 para 337 débito com crédito o senhor Nicolau disse vamos explicar melhor e a senhora Helena disse todo o dinheiro da 337 que era pago dentro da 337 no final do mês eu fazia o resgate da conta 1 dígito 9 para a conta 337 para cobrir o débito com o crédito assinado por ele fim do depoimento da parte transcrita constam dos autos as cópias dos três cheques entregues ao procurador geral de justiça no valor de 150 mil cada que foram pagos ao intermediário que posteriormente repassou a importância total 450 mil reais ao senhor Jonas Neto Camelo com o intuito de dar seguimento à simulação de destrato consta também cópia do cheque administrativo de devolução do valor de 450 mil e extrato bancário da conta 337 mostrando as operações realizadas sendo assim é possível concluir que a servidora contribuiu com a realização de uma operação excusa qual seja a simulação do destrato da compra da casa de apoi entregou cheques não preenchidos ao então procurador geral de justiça sem as devidas notas de empenho e fez operações de transferência entre as contas da procuradoria geral maquiando a contabilidade tal conduta impõe a repercussão disciplinar em decorrência do descumprimento dos deveres funcionais previstos nos incisos 1 lealdade respeito às instituições constitucionais e administrativas 4 desempenho com zelo e presteza dos trabalhos de sua incumbência 9 conhecimento das leis regulamentos regimentos instruções e ordens de serviço referentes às suas funções 10 procedimento compatível com a dignidade da função do artigo 149 além do descumprimento dos citados preceitos normativos da lei federal 4320 de 64 artigos 661 e 62 ademais a conduta também caracteriza ato de improbidade administrativa tipificado na lei 8429 previsto no artigo 10 incisos 1 e 6 e artigo 11 1 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que caso a lesão é horário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial desvio apropriação mau baratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo primeiro dessa lei e notadamente 1 facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens rendas verbas valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo primeiro 6 realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou acertar garantia insuficiente ou inidônea artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade lealdade às instituições e notadamente praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência pelo exposto forçoso concluir que a servidora do MP do Amazonas Helena Fius Amaral Souto praticou as infrações disciplináveis puníveis com as penalidades de repreensão e demissão nos termos do artigo 157 158 161 da lei estadual 1762 de 86 estando a servidora atualmente aposentada entendo que a penalidade a ser aplicada será convolada em cassação de aposentadoria nos termos do artigo 166 do estatuto dos servidores públicos do estado do Amazonas não se pode aplicar a pena de repreensão em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva em relação a ela passo a análise da conduta da segunda servidora Helen Christian Rocha Ferreira Leal extrai-se dos autos que a referida servidora emitiu parecer jurídico favorável à compra de imóvel no município de Apuí mesmo sem os requisitos legais e técnicos exigidos no projeto básico e estando impedida de realizar o ato uma vez que pertencia à comissão especial de licitação consta do relatório final da comissão processante que a defesa da acusada alegou em síntese que a servidora não agiu de forma a causar prejuízo ao erário não recomendou a aquisição do imóvel de Apuí não poderia obstaculizar a compra do referido imóvel por não ter competência decisória pois não era ordenadora da despesa assinalou que o parecer emitido pela servidora não foi adotado pelo então procurador-geral como fundamento legal para aquisição da casa não há como se imputar à servidora a prática de ato que atende contra os princípios administrativos por não ter esta colaborado para o cometimento da fraude que o parecer emitido foi utilizado para fundamentar o destrato e destaca ainda que a servidora foi denunciada pelo Ministério Público do Amazonas por suposta violação do artigo 89 da lei federal 8666 tendo sido a denúncia rejeitada a unanimidade pelo tribunal pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas ressaltando ainda que não houve recurso de tal decisão por parte do parquê local afirma também que todas as imputações articuladas em face da servidora se basearam em premissas falsas a de que a prova testemunhal demonstra sua boa fé ao emitir seu parecer e concluo portanto pedindo a total improcedência das imputações consta dos autos que o parecer emitido pela processada teria tornado legal e regular o processo de dispensa de licitação para aquisição da casa de apoi viciado pela fraude tendo a servidora em tese contribuído de forma proposital para a trama fraudulenta entretanto esse não foi o entendimento a que chegou a comissão processante no decorrer da apuração ao que tudo indica pela leitura do parecer questionado emitido pela servidora processada verifica-se que ela não tinha qualquer liame com a suposta ilegalidade da aquisição do imóvel de apoi para tanto cito os trechos do parecer pelos quais é possível concluir pela ausência de envolvimento da senhora Ellen na trama maquinada abre aspas com relação às características do imóvel é importante notar a falha do projeto básico no que pertine à descrição das necessidades da administração estou agora apenas pegando alguns trechos do parecer da servidora em outra passagem ela diz no parecer no que diz respeito à compatibilidade de preço praticado no mercado este requisito depende necessariamente de avaliação prévia a qual deve ser realizada por profissional competente o que escapa a alçada da assessoria jurídica especial de licitação em outra passagem é imprescindível que se proceda à avaliação do imóvel para a comprovação de compatibilidade do preço com o valor de mercado que deve ser prévia à contratação desde que os autos sejam instruídos com a avaliação do imóvel que fique comprovada a compatibilidade de preço entre o exigido pelos vendedores e o valor de mercado formalidades imprescindíveis cuja não observância implica em negar vigência aos dispositivos legais pertinentes essa assessoria manifesta-se no sentido de que a dispensa da licitação com base no inciso 10 do artigo 24 da lei 8666 somente é possível após o atendimento das imposições de ordem legal mencionadas como se vê o documento em momento algum induz a fraude na compra posto que não opina favoravelmente a dispensa de licitação ao contrário a severa aplicação escorreita da lei 8666 no que tange a elaboração do laudo de avaliação do imóvel ao mesmo tempo em que é contundente ao afirmar a incompetência daquela assessoria para a elaboração da avaliação outra não foi a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que rejeitou a denúncia que havia sido formulada em face dela não há como se afastar contudo a conclusão de que a acusada agiu com negligência ao aceitar elaborar um parecer jurídico em um processo de licitação quando ela própria pertencia à comissão especial de licitação na época ainda que a servidora afirme que pretendia se declarar por suspeita quando o processo licitatório retornasse pela deliberação pela CPL pois segundo alegou achou que haveria licitação deveria ela ter se dado por suspeita abnício maiormente por estar ocupando a época a presidência da comissão licitatória então me parece que nesse ponto ela infringiu alguns dispositivos da lei do estatuto dos servidores entre eles o inciso 1 do 149 lealdade respeito às instituições constitucionais inciso 4 desempenho conselho e presteza inciso 9 conhecimento de leis assim em face dos elementos acima coligidos e caracterizar a inflação aos deveres funcionais forçou-se concluir que a conduta constitui infração disciplinar por violação ao dever funcional tipificado no 158 cuja pena aplicável é a de repreensão contudo aqui eu reconheço então que quanto a pena de repreensão operou-se a prescrição cujo prazo é bem menor do que o relativo a pena de demissão faço faço eu exposto quanto a indiciado Helena Fiusa do Amaral Souto presentes autoria materialidade da falta funcional acima apontada voto pela procedência da pretensão punitiva na esfera disciplinar visto que materializado o descumprimento dos deveres funcionais previstos no artigo 149 incisos 149 e 10 da lei estadual 1762 constituindo as infrações disciplinares tipificadas no artigo 157 combinado com 158 e 161 incisos 1 e 10 propondo a aplicação da pena de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 166 todos do mesmo estatuto deixo de aplicar a pena de repreensão em face da consumação da pretensão da prescrição da pretensão punitiva determino o encaminhamento também de cópia dos autos a curadoria de defesa do patrimônio público da comarca de Manaus para avaliação da conduta sob o aspecto da improbidade administrativa quanto a indiciada Ellen Christian Rocha Ferreira embora apresente autoria materialidade da falta funcional antes referida voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva esse é o voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao doutor Rubenito Cardoso da Silva Júnior que falará pela requerida presidente senhores conselheiros nobre relator senhores aqui presentes gostaria de fazer antes umas considerações acerca do voto da nobre relator sobre a intimação acerca do relatório final a nobre relator falou que houve uma diligência para me encontrar e eu tenho o telefone aqui do do policial militar que me procurou naquela época eu estava em audiência disse para ele eu estou em audiência não posso lhe atender hoje aí ele disse pode ser amanhã eu disse pode mas também estarei em audiência 10 horas da manhã eu tenho uma audiência que eu tenho como provar só que eu não sabia que isso estava sendo havia sido trazido para cá porque eu não tive oportunidade de saber sobre o relatório final então gostaria de esclarecer essa questão estava em uma audiência às 10 horas eu disse me procure antes das 10 horas que eu lhe atenderei a audiência se atrasou até 11 iniciou 11 horas uma audiência de família meio dia ele me liga eu ainda estou em audiência quando eu sair daqui eu liguei liguei para a casa militar do ministério público não me retornaram e não me ligaram mais então eu acho extremamente contraditório em determinados momentos dizer que me procuraram que tentaram me intimar e ao mesmo tempo a nobre relatora vem dizer que não precisa intimar o advogado então por que me procuraram? por que foram ao meu escritório? por que me ligaram? por que no dia do processo da vocação eu compareci à Brasília na sede anterior e eu fui fazer a solicitação oral e avisei para a senhora doutora esse processo não pode ser julgado porque tem uma outra servidora a senhora sequer sabia que havia uma outra servidora eu que alertei para a senhora que havia uma outra servidora que foi a Ellen e a senhora colocou aqui as folhas 303 que eu alertei sobre isso como pode a nobre relatora não saber que o processo se tratava de dois servidores eu tive que vir na tribuna e o processo foi suspenso o processo foi suspenso e eu fiquei até 7 horas da noite aguardando que essa providência fosse confirmada pelo Ministério Público do Estado da Amazônia que já estava fechado e confirmaram e adiaram e eu disse na tribuna eu serei intimado de novo desse processo de avocação? será e eu peço a degravação daquela audiência e eu pedi e eu fui surpreendido de novo todas as vezes quando é para incriminar a minha cliente ninguém me acha na hora que é para me intimar não me intima por que me intimaram dessa audiência aqui dessa sessão por diário oficial? por que não me intimaram do relatório oficial pelo diário oficial? só por mandado uma hora por mandado uma hora por diário oficial isso é muito preocupante senhores é muito preocupante se invocar a súmula vinculante número 5 a súmula vinculante número 5 não foi para isso a súmula vinculante número 5 ela tratou-se de situações em que o servidor como a senhora mesmo disse como a senhora mesmo disse é uma discricionariedade uma faculdade do servidor escolher advogado dele escolher ser defendido pessoalmente por ele mesmo ou então por um advogado a partir do momento que o advogado constitui ele é constituído no exausto ele precisa ser respeitado ele precisa ser intimado de todos os atos e isso está no regimento interno do conselho nacional do MP em todas as leis que tratam de questões processuais está no código de processo civil penal eleitoral todos por que que só aqui não? por que que eu tenho que pegar a minha cliente tem que me ligar e dizer Rubenito tem uma audiência para a inquirição de testemunha por que que em alguns momentos aqui como eu menciono na minha preliminar eu digo a partir do momento que eu peguei eu peguei compareci na audiência onde eu fui surpreendido que havia sido julgado o processo de avocação eu pedi um requerimento juntei pedi um requerimento do Ministério Público do Estado do Amazonas de pedir eu quero a certidão se eu fui intimado desse pedido de avocação o Ministério Público me deu uma certidão eu comuniquei e aqui eu comuniquei para cá nessa primeira audiência de intimação da minha cliente eu comuniquei pedido a senhora pedido a senhora eu quero saber por que que eu não fui intimado até hoje não fui respondido tem uma certidão nos autos que o Ministério Público do Estado do Amazonas não me intimou do processo de avocação como havia sido prometido e comprometido no dia da audiência então qual é a situação será que agora eu tenho que pegar avisar para meus clientes que eles têm que me ligar das audiências por que que então a partir do momento que eu me reexignei eu passei a ser intimado por diário oficial mas no dia que eu tenho que manifestar do relatório final vai ser por mandado ou é por mandado ou por diário oficial ou então pelos dois mas não pode ser desse jeito excelências não pode ser desse jeito eu sou surpreendido para vir aqui de novo para falar da mesma situação agora eu gostaria de observar também que o doutor Lázaro na sessão do dia 26 de fevereiro ele apenas comentou que aquelas nulidades que eu arguí do processo avocatório deveriam ser arguídas neste processo portanto não tem força vinculante para dizer que essa questão está precluda para ser discutido aqui naquela ocasião o doutor Lázaro ele foi claro essas nulidades do processo avocatório são relacionados ao outro processo que é o de avocação e este que está sendo julgado aqui não há preclusão e dizer que me intimaram não me intimaram e há necessidade sim de intimação a súmula vinculante volta a dizer a partir do momento que o advogado é constituído nos autos é preciso intimá-lo sim como os regimentos dizem como o regimento daqui diz ou então votem aqui para retirar isso porque o próprio artigo que trata sobre essa questão ele traz claramente o artigo 44 a comunicação dos atos processuais será feita por meio de intimação da parte ou qualquer interessado mediante publicação no diário da justiça inciso 1º parágrafo 1º quando a parte ou interessado possui advogado com inscritos nos autos a intimação será realizada na forma do inciso 1º qual é intima do inciso 1º? publicação no diário oficial diário da justiça e quando for procedimento administrativo processo administrativo parágrafo 2º as intimações decorrentes do processo disciplinário serão realizadas no inciso 3º salvo impossibilidade material qual é o inciso 3º? pessoalmente efetivada por servidor designado então, excelências processo de avocação deveria ser pelo diário oficial processo envolvendo tendo advogado constitucional diário oficial tanto é que esta publicou no diário oficial eu tomei conhecimento pelo diário oficial por que que então uma hora é diário oficial outra é pessoalmente agora vem na hora de me intimar dizem que não me acharam portanto, excelências eu volto a assistir que esse processo de avocação ele é nulo de pleno direito e eu não tive a oportunidade de dizer por que nesse processo de avocação em 2006 em 2006 aconteceu os fatos em 2008 o Ministério Público imediatamente instaurou o procedimento administrativo disciplinar naquela ocasião o promotor de justiça ele era do interior e da capital o promotor de justiça não ele pegou não estava na capital e o Ministério Público pediu providência como é que está o resultado daí como é que está o resultado daí o procurador de justiça sempre informou como estava o andamento esse processo nunca esteve parado tinha os servidores de lá e todos estavam designados dizem nos autos que todos tinham ser rebebados o suspeito eu quero que me mostre onde que foi que os servidores onde que esse procurador promotor de justiça é impedido ou suspeito porque tratava-se de um processo envolvendo o doutor Vicente Cruz ou o Jonas Camelo não existe nos autos então o processo avocatório ele é nulo porque a causa antecedente que é aquela demora para resposta do Ministério Público do Estado do Amazonas nunca aconteceu esses 120 dias nunca aconteceram todas as respostas foram todos os ofícios foram respondidos pelo procurador-geral dois procuradores-gerais anteriores dois procuradores-gerais e todos eles responderam naquela ocasião a única dificuldade é porque o promotor era do interior e vinha para cá e uma servidora intimou pediu o testemunho de procuradores de justiça qual é a dificuldade de se de se ouvir um procurador de justiça de justiça nenhuma não há nos altos excelências nenhuma nem ninguém nem um procurador de justiça dizendo ou marcando data para ser ouvido um promotor marcando data para ser ouvido só porque há uma testemunha que a Helen pediu nós não pedimos a procura nós não pedimos a intimação de nenhum membro do Ministério Público para atrasar os alços nós não pedimos se a Helen pediu então desmembrava o processo para que ela essa dificuldade de se ouvir esses procuradores ou promotores de justiça fosse sanada mas não que atingisse a dona Helena agora um dos motivos para que fosse evocado foi a suposta proximidade da prescrição em 2008 em 2008 foi instalado o procedimento administrativo e foi interrompido como a nobre procura relatora disse em 2010 o processo foi evocado quando é que estamos julgando em 2003 13 3 anos depois olha a celeridade será que aqui recebendo procedimentos administrativos de todo o Brasil é mais rápido que a corredoria do Ministério Público do Estado do Amazonas que demorou 3 anos 3 anos depois da vocação para julgar 3 anos enquanto que lá pelo universo que é bem menor poderia ter sido julgado há muito mais tempo então a causa antecedente o motivo que gerou a convocação essa vocação ele é nulo de pleno direito porque ele não existe não existia suspeições não existiu a inércia do procurador geral informar se existia a inércia da corredoria ou da procuradoria por que que então não pune lá os procuradores como na vez passada que foi dito aqui a incompetência desse conselho de julgar servidor público se as corredorias não funcionam que punas as corredorias agora vão abarrotar o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal já disse que lugar de servidor é nas corredorias estaduais não aqui para não abarrotar o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança tratarei do mérito aviso a vossa excelência aviso a vossa excelência que o seu tempo está esgotado não tem problema peço que conclua vou concluir a questão do mérito eu ratifico ratifico a defesa do mérito como a doutora já leu mas eu gostaria de uma importante atenção acerca da preliminar das intimações do advogado e a súmula vinculante ela não se aplica a casos onde há procuração nos autos nós estamos aqui diante do Conselho Nacional da MP portanto eu peço eu peço o acolhimento desta preliminar a nulidade do processo administrativo avocatório pela ausência pelo cerceamento de defesa cerceamento de defesa e no mérito que seja julgado em procedente porque os cheques foram entregues por ordem do procurador geral de justiça e ele não disse para que seriam entregues os cheques ele que é o ordenador de despesa não a dona Helena ele que preencheu ele que foi lá e entregou e fez essa falcatrua toda não foi a dona Helena ela só entregou os cheques assim como a vossa excelência receberam essas xícaras de café é a mesma situação receberam as xícaras de café se essas xícaras sumirem aqui não é lá de dentro a culpa é de quem sumiu com as xícaras é a mesma coisa com a dona Helena ele pegou recebeu os cheques e ele pegou fez a falcatrua não foi a dona Helena portanto as excelências peço rogo que seja analisado essa questão preliminar que é de extrema importância para ser julgada improcedente o processo administrativo contra a dona Helena Fiusa e peço um requerimento já fora dos aulas que o próximo julgamento que é os embargos de declaração pudesse ser feito pelo doutor Lázaro que é o processo subsequente também se trata da mesma situação eu gostaria de agradecer a atenção dos nossos colegas muito obrigado obrigado a vossa excelência devolvo a palavra ao eminente relator indagando se tem considerações adicionais a fazer apenas em relação às intimações para deixar claro dois momentos diferentes no processo que aconteceram aqui primeira fase foi a fase da vocatória e de fato não houve intimação do advogado para a sessão em que nós julgamos a vocatória lá atrás ele não foi intimado do julgamento da vocatória quem foi intimado do julgamento da vocatória na época foi a servidora intimada pessoalmente então essa é uma questão que foi a questão suscitada na preliminar a que eu me referi no voto da tribuna agora foi suscitada uma outra questão que teria sido a não intimação reiterada desse advogado inclusive para apresentar para se manifestar sobre o relatório final da comissão porque eu tenho o costume de quando a comissão entrega o relatório da vista do relatório embora as partes possam ter acesso a isso enfim eu tenho o costume de fazer isso fiz uma intimação todas as intimações que fiz foram feitas através da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas que vem encontrando e encontrou durante todo o processo uma enorme dificuldade de intimar o advogado então eu vou ler apenas para que os senhores saibam as duas últimas certidões que foram lavradas e que me fizeram então recorrer em algumas oportunidades a intimação via diário oficial que é o costume a gente igual faz a intimação pelo diário oficial para garantir que haja intimação certo não aconteceu lá na avocatória a intimação isso eu quero deixar claro essa é a questão da avocatória é fato que não houve intimação do advogado para a sessão de julgamento da avocatória houve apenas a intimação da servidora mas nesse processo que nós estamos julgando porque aquele lá transitou em julgado nesse processo que nós estamos julgando nós tivemos aí em dois momentos vou ler dois momentos agora no final um sobre a questão do relatório final certifico para os devidos fins que cumprem determinação do senhor assessor de segurança institucional do Ministério Público do Amazonas no dia 6 de março de 2013 por volta das 14 desloqueio cabo PM José Cláudio Cândido de Almeida para dar cumprimento aos mandados de intimação destinado ao senhor advogado Rubenito Cardoso da Silva Júnior advogado inscrito na UAB 4949 com escritório profissional na Efigênio Salles e o referido advogado não se encontrava no local no dia 7 de março desloquei o soldado PM Felipe Santana Braga por volta das 10h30 novamente ao chegar ao local o mesmo foi informado pela senhora Socorro Guedes secretária que o mesmo não se encontrava no momento que no dia 8 de março o cabo PM Francisco Jackson Martins de Mato foi até o referido escritório e mais uma vez foi informado que o senhor advogado Rubenito Cardoso da Silva Júnior não estava no local então com base nessas três tentativas o mandado foi devolvido e eu já tinha por precaução intimado da chegada do relatório por diário oficial tem aqui a comprovação da publicação por diário oficial agora para a sessão acontece novamente essa dificuldade deixei de cumprir o respeitável mandado de intimação destinado ao senhor Rubenito Cardoso da Silva Júnior advogado com escritório na Efigênio Salles tendo em vista que o mesmo não se encontrava no referido local faça o exposto devolva o presente de mandado para os fins de direito e mais uma dificuldade que nós tivemos assim em inúmeras oportunidades houve tentativa de intimação nesse processo lá no Amazonas a ponto dos mandados não retornarem e os momentos iam chegando do ato subsequente nós intimávamos pedíamos novamente oficiei mais de uma vez ao procurador-geral de justiça a ponto de em alguns momentos ter que pedir colocar no despacho que não havendo a devolução então eu ia solicitar ao Ministério Público Federal que cumprisse o mandado porque eu cheguei a acreditar em algum momento que era falta de boa vontade do próprio MP estadual dar cumprimento àqueles mandados então realmente não é uma situação muito tranquila nesses autos a intimação constante por mandado pessoal do advogado da parte certo agora de fato eu quero deixar bem separados os dois momentos lá na vocatória o advogado não foi intimado da sessão de julgamento foram foi apenas intimada a parte a parte foi intimada e foi intimada pessoalmente aqui houve intimação ainda que por diário oficial houve intimação certo conselheira Almin Afonso se na vocação o advogado já tinha procuração tinha tinha e a partir de um determinado momento ele tinha lá na vocatória ele tinha a procuração lá na vocatória ele tinha imagino que a questão é sigela contejando o regimento interno no artigo 41 diz que as partes demais interessadas serão intimadas dos atos processuais por meio de publicação do ato no diário oficial ou no sítio oficial do conselho a regra parágrafo 4º por edital no diário oficial da União aí declina nos parágrafos parágrafo 5º que define essa espécie que está sendo discutida nos feitos de que possa resultar aplicação de sanção disciplinar as intimações do requerido serão realizadas na forma do inciso 2 parágrafo 1º deste artigo ou na forma do inciso 4 do mesmo artigo se não encontrado então nós temos duas situações deverá ser feito pessoalmente e se esse processo resultar na aplicação de sanção disciplinar quando o conselho avoca para si um processo ele pode resultar seria indagação pode resultar numa sanção disciplinar a partir da vocação eu entendo que sim uma vez avocado pode resultar em sendo avocado o processo e resultando em sanção disciplinar a aplicação é da intimação pessoal então não houve aplicação da intimação pessoal que é uma prerrogativa que veja no site aqui do Conjur é uma declaração do ministro Celso de Médon que se refere a ação 470 o advogado é inviolável no exercício da sua função e esse gênero da inviolabilidade inclui o respeito às prerrogativas do advogado de ser intimado pessoalmente então o análise que eu faço se decorrer da vocação sanção disciplinar é obrigatória a intimação pessoal do advogado então não houve intimação do advogado lá na primeira fase no que se refere a segunda fase aqui já no âmbito do conselho eu observo que a eminente conselheira faz observação de três situações em que foram a busca do advogado em seu escritório e ele não foi encontrado mas uma segunda notificação houve tão somente uma diligência tão somente uma diligência uma única diligência no escritório de advocacia é o suficiente para dizer que este advogado não foi encontrado uma única diligência eu penso que não então eu gostaria de pedir todas as vendas cumprimentar pelo brilhante voto eu penso que que vossa excelência no mérito abordou de forma exemplar e judiciosa a matéria versada nos autos mas pedindo todas as vendas acolhendo a preliminar nas duas situações tanto no processo de avocação que ao meu entender resulta em pode resultar em sanção disciplinar como também levando em consideração que no âmbito do conselho no que se refere especificamente a uma diligência realizada no escritório não se repetiu para buscar a localização desse advogado eu acredito que nós não podemos caminhar em outro sentido se não acolher a preliminar para declarar a nulidade a partir da vocação apenas um esclarecimento aqui eu estou me baseando no regimento anterior porque era o regimento que na época estava em vigor e fica claro no parágrafo sexto do regimento anterior que o relator para atender as peculiaridades do processo poderá determinar que as intimações sejam feitas por qualquer forma prevista nesse artigo e entre as formas previstas a publicação no diário de justiça isso vem depois inclusive da regra que diz que as intimações nos procedimentos disciplinares devem ser feitas preferencialmente de maneira pessoal e até onde eu sei no novo regimento inclusive nem exige que seja fala em requerido não fala em advogado da parte fala em requerido então assim por mais que eu entenda que que seja muito aconselhável eu questiono se isto é suficiente para uma nulidade do processo e para isso eu invoquei os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que assentaram que em matéria de procedimento disciplinar em matéria de procedimento não precisamos nem entrar na discussão sobre a súmula vinculante mas que em matéria de procedimento disciplinar a intimação da própria pessoa acusada supre nós não estamos falando de procedimento judicial nós estamos falando de procedimento administrativo então com base nisso eu vou manter a minha posição e também pelo fato de que nós estamos aqui julgando um processo disciplinar e não a avocatória e eu me pergunto se a avocatória por si só pode gerar penalidade o que pode gerar penalidade é o PAD nós tivemos a avocação a avocação por si só não torna a pessoa mais ou menos vulnerável apenas desloca o órgão que vai julgar da origem para o atual e as questões pelas quais nós avocamos os motivos que conduziram a avocação me parece que nem podem ser trazidas a discussão nesse momento isso ficou lá no passado essa foi uma discussão que se estabeleceu o conselho divergiu a respeito disso chegou a uma conclusão de que era necessário avocar houve vários motivos para aquela avocação foi um procedimento extremamente dificultoso esse foi muito difícil tocar levar ele adiante por inúmeros fatores então vejo porque este seja um motivo para que se chegue a uma nulidade respeito o posicionamento e na medida do possível sempre tenho procurado atender a necessidade de intimação do advogado agora não acredito que isso seja motivo suficiente para se anular todo um processo disciplinar com base no fato de que nós avocamos quer dizer nós avocamos o fato de avocar piora a situação jurídica do réu quer dizer que se ele ficasse lá ele ia ser do seu ouvido e vindo para cá ele vai ser condenado eu acho que não não dá para presumir que a mera vocação cause prejuízo à parte portanto ainda que se possa discutir do ponto de vista jurídico que lá atrás tenha havido uma irregularidade no processo não me parece que ela seja suficiente para invalidar todo o processamento posterior então com essas palavras eu mantenho a minha posição senhor presidente eu apenas gostaria de acrescentar que quando a constituição trata da república o direito à defesa no artigo 556 como contraditório todos os meios a ela inerentes e a defesa técnica me parecia que ela é indispensável no processo judicial administrativo que a constituição não faz qualquer distinção eu até agradeço a contribuição que o eminente conselheiro Adilson Pugel deu a eminente conselheira Taris desses precedentes aqui lançados o nosso ilustre colega lá do Conselho Federal da Ordem indicado pelo Conselho Federal da Ordem mas eu fico aqui imaginando se o Conselho não tivesse se o Conselho não tivesse se o Conselho não tivesse avocado esse processo resultaria em eventualmente numa sanção disciplinar porque a redação não está dizendo que resulte em sanção é que possa resultar não houvesse a vocação poderia resultar em uma sanção penso que não então com essas breves considerações agradecendo as contribuições do eminente conselheiro Adilson Pugel eu mantenho a divergência eu posso ter um teste para pedir de vista perfeito proclamo portanto o resultado provisório após o voto da eminente relatora que rejeitava as preliminares suscitadas e concluía em relação gostaria de pedir só o dispositivo em relação a uma das senhor presidente e do voto do conselheiro do conselheiro Almino Afonso no sentido de reconhecer a nulidade em razão de falha de vícios na intimação antecipou o pedido de vista o conselheiro Luiz Moreira com excelência senhor presidente pelo mesmo motivo exposto que eu vou entrar de férias e pedindo vênia do conselheiro Moreira eu gostaria de manifestar já que acompanho a eminente relatura e também depois pedir para que é uma matéria ligada a esse mesmo a essa mesma senhora servidora Helena são os embargos de declaração nós poderíamos chamar em seguida pois não se trata de nulidade a causa ser suficiente ou insuficiente a mim me parece irrelevante porque não se trata de ato anulável mas nulo é por isso que eu então gostaria de examinar essa questão perfeito então quer dizer fica proclamado o resultado acrescentando-se que o conselheiro Lázaro Guimarães antecipou o voto acompanhando a eminente relator é portanto o resultado provisório que fica proclamado e agora conselheiro Lázaro qual é o item da pauta são os embargos de declaração no processo disciplinar número 1858 de 2010 item 128 é é o item 128 na própria pauta está seguido então chama julgamento os embargos de declaração processo 1858 de 2010 da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães em que é embargante servidora do ministério público do estado do amazonas e vossa excelência tem a palavra conselheiro Lázaro Guimarães os embargos estão focados em é alegada omissão na apreciação do disposto no artigo 39 parágrafos 5º e 5º b do nosso regimento interno porque teria participado do julgamento da advogatória como relatora a conselheira eminente conselheira Thais Ferraz acontece que esse aspecto essa preliminar foi exaustivamente discutida naquela ocasião por ocasião daquele julgamento de modo que não houve a omissão de modo que eu rejeito os embargos senhor presidente eu vou pedir vista dos embargos você escreve uma questão de ordem por gentileza já houve pedido de vista não mas antes é porque eu fiz um requerimento de degravação o senhor deferiu uma do requerimento de degravação já está eu estou dizendo que não haveria nem necessidade de deferir porque o áudio ele se encontra disponível no site do no sítio do tribunal do conselho nacional do ministério público não há necessidade mas de qualquer maneira fica só esse trecho principalmente das considerações que foram feitas aqui para futuro o mandato de segurança se for necessário mas o conselheiro Almino Afonso então pede vista então o resultado provisório é que após o voto do conselheiro Lázaro Guimarães rejeitando os embargos aclaratórios antecipou o pedido de vista o conselheiro Almino Afonso aguardam os demais chamo a julgamento prosseguindo na ordem de inscrição para sustentação oral o item 122 da pauta da relatoria do conselheiro Fabiano Silveira o recurso interno número 1457 de 2012 em que é recorrente Gustavo Barbosa Lima e recorrido o ministério público do estado do Rio de Janeiro vossa excelência tem a palavra conselheiro Fabiano presidente trata-se de recurso interno contra a decisão monocrática de arquivamento de reclamação por inércia ou por excesso de prazo instaurado a partir de manifestação do senhor Gustavo Barbosa Lima apresentado à corredidoria nacional do ministério público por ocasião de inspeção realizada no ministério público do estado do Rio de Janeiro o representante alegou inércia do ministério público do Rio de Janeiro na tomada de providências em relação a uma suposta fraude endógena e sistêmica que estaria ocorrendo no processo de dados relativos a funções e pagamentos de servidores estaduais do Rio de Janeiro informou ainda sobre a pertinência de sua manifestação com os fatos que são objeto do procedimento número tal em que seria apurada a inércia do ministério público na apuração de irregularidades na secretaria de segurança pública a época em que o representante ocupava a função de assessor especial do secretário de segurança pública no dia 19 de dezembro de 2012 proferimos decisão monocrática determinando o arquivamento da RIEP entendendo que a manifestação do requerente perante a corredidoria nacional em cotejo com os documentos por ele apresentados não indicava nenhum procedimento sob a responsabilidade do MP do Rio de Janeiro que pudesse ser objeto de análise neste Conselho Nacional a fim de se apurar inércia excesso de prazo ou qualquer outra irregularidade administrativa na ocasião não vislumbramos interesse jurídico no procedimento da RIEP porquanto nem sequer se podia falar em uma atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro passivo de controle administrativo por parte do Conselho Nacional após a publicação da decisão terminativa o recorrente encaminhou este Conselho diversos documentos acompanhados de requerimento com o seguinte teor e transcrevo o requerimento vem por meio desta solicitar análise documental junto a este conceituado e honrado CNMP e prossegue o requerente uma vez que já havia sido prolotada a decisão de arquivamento e que o pedido formulado pelo requerente fugia as competências do Conselho Nacional determinei a devolução dos documentos com o posterior arquivamento feito inconformado o recorrente encaminhou à Cordeidoria Nacional do Ministério Público o recurso interno de folhas tais acompanhado dos documentos de folhas tais os documentos foram recebidos no Conselho no dia 15 de janeiro de 2013 conforme certidão de folhas tais antes do trânsito em julgado que viria a se operar apenas no dia 21 de janeiro subsequente na manifestação recursal o recorrente insiste na afirmação de que levou o conhecimento do Ministério Público do Rio de Janeiro as irregularidades que motivaram a instauração da RIEP pretendendo comprovar a efetiva provocação da instituição afirma ter apresentado as informações à administração superior do Ministério Público do Rio de Janeiro tendo obtido como única resposta a alegação de que a denúncia era inconsistente é o relatório senhor presidente a excelência pode prosseguir com o voto o recurso interno deve ser conhecido embora a secretaria processual tenha registrado o trânsito em julgado as folhas tais dos presentes autos as certidões de folhas posteriores demonstram que a manifestação e os documentos apresentados pelo recorrente foram recebidos neste Conselho Nacional no dia 15 de janeiro de 2013 antes do termo final do prazo recursal ocorrido no dia 21 de janeiro subsequente não havendo óbvio regimental análise do recurso interno passemos desde logo ao mérito registrando que não merece reparos essa foi a conclusão que cheguei a decisão de arquivamento da RIEP na decisão recorrida observamos que o recorrente não identificou em suas manifestações procedimentos sob a responsabilidade do MP daquela unidade ministerial nas quais se pudesse verificar nos quais se pudesse verificar inércio o excesso de prazo o recorrente contesta a afirmação referindo-se a termos de atendimento constantes de folha 5, 6 e folha 63, 64 alegando ter levado os fatos ao conhecimento da administração superior do ministério público obtendo como única resposta a manifestação de que a denúncia era inconsistente sobre esse ponto convém esclarecer que o termo de atendimento MPE barra RJ número 1 de 2012 é na verdade o registro da representação formulada pelo requerente durante a inspeção realizada pela corredoria nacional do ministério público naquela unidade ministerial enquanto o termo de atendimento número 2 contém manifestação no mesmo sentido autuada durante a inspeção no ministério público federal no estado do Rio de Janeiro em ambos os documentos o requerente se refere a RIEP número 259 barra 2012 traço 55 que tramitou neste conselho sobre a relatoria da eminente conselheira Thais Ferraz tais documentos não permitem identificar todavia procedimentos sobre a responsabilidade do MP do Rio de Janeiro note-se que das próprias alegações do recorrente perdão constata-se que as afirmações que teriam sido levadas ao conhecimento do ministério público carioca já haviam sido analisadas pelo órgão ministerial sendo consideradas inconsistentes ademais na RIEP número 459 barra 2012 traço 55 não foi reconhecida nenhuma inércia ou excesso de prazo por parte do MP do Rio de Janeiro na análise das representações do recorrente a decisão monocrática de arquivamento da conselheira Thais Ferraz foi confirmada no julgamento do recurso interno na sessão extraordinária do CNP realizada no dia 14 de março em rigor a pretensão do recorrente tanto nas manifestações apresentadas à corredoria nacional quanto na petição de recurso interno a pretensão dizia diz respeito às providências que poderiam ser tomadas no caso concreto em relação supostas irregularidades por ele noticiadas o recorrente discorda da decisão do MP do Rio de Janeiro que considerou insubsistentes as representações valendo-se dos feitos autuados pelo CNMP para contestá-las não chega a identificar a inércia do órgão ministerial já que não há procedimento em curso a sua insurgência dirige-se ao próprio entendimento exposado pelo Ministério Público no sentido da inexistência de elementos que justificassem diligências apuratórias no presente no presente feito caberia ao CNMP análise de eventual irregularidade procedimental de inércia ou excesso de prazo injustificado que demandasse uma providência reparadora apuração de responsabilidade disciplinar do membro do Ministério Público não é essa contudo a pretensão do recorrente já que em última análise a procedência do seu pedido importaria revisão dos entendimentos exarados pelo MP do Rio de Janeiro no exercício da atividade finalística da instituição tal revisão não se insere entre as atribuições do CNMP conforme jurisprudência deste Conselho cristalizado no enunciado número 6 de 2009 assim não tendo sido apresentados elementos que permitissem inferir a existência de inércia ou de excesso de prazo em procedimentos sob responsabilidade do MP e sendo a irresignação do recorrente dirigido a manifestações exoradas por aquela instituição no exercício de atividade finalística há de ser mantida a decisão de arquivamento da RIEP com consequente improcedência do recurso interno por tais fundamentos conheço do recurso para no mérito julgá-lo improcedente mantendo a decisão de arquivamento da reclamação por inércia ou por excesso de prazo número 1457 barra 2012 traço 83 é como voto obrigado a vossa excelência conselho a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao recorrente Gustavo Barbosa Lima não está presente então indago se os demais conselheiros estão de acordo com o voto do eminente relator proclamam portanto o resultado recurso conhecido desprovido nos termos do voto do eminente relator só a propósito do que acabou de correr aqui senhor presidente nós facilitamos o processo de inscrição para sustentação oral então presumo que o interessado tenha feito a sua inscrição mas é importante também que se dê uma confirmação no dia da eu acho que a ponderação que faz vossa excelência tem total procedência porque a inscrição agora é feita no sítio do do conselho nacional muitas vezes até por um imprevisto por uma pessoa não comparece e nós damos uma preferência que não aconteceria na ausência do enfim do interessado na sustentação agora é que o nosso regimento realmente ele passou a prever a inscrição até as 19 horas não é isso? 19 horas do dia anterior pela internet bom chama a julgamento o item 85 item 85 da nossa pauta da relatoria do conselheiro Mário Bonsália senhor presidente eu pediria para que esse item fosse levar ao julgamento no início do período do Berspertino que eu estou fazendo uns ajustes no voto perfeito bom passamos então passamos então ao item 108 da pauta da relatoria da conselheira Cláudia Chagas processo disciplinar 406 de 2012 em apenso processo 1128 de 2010 em que é requerente o conselho nacional do ministério público e requerido membro do ministério público do estado do Pará Vossa Excelência tem a palavra a conselheira Cláudia Chagas senhor presidente enquanto a conselheira Cláudia se ajeita aqui o conselheiro Tito lembra que no regimento interno prevê que fica condicionado o deferimento da preferência a presença do solicitante no momento do pregão muito bem lembrado pelo senhor regimento aí que não a vossa excelência tem toda razão senhor presidente peço desculpas pela voz vamos ver se ela chega até o final trata-se de processo disciplinar instaurado em desfavor de membro do ministério público do estado do Pará a comissão de processo administrativo disciplinar foi designada pela portaria número 2 barra 2012 que apresentou o relatório conclusivo às folhas 382418 dessa forma adota em parte o bem lançado relatório produzido pela comissão da sindicância que o precedeu o processo administrativo disciplinar em questão foi instaurado com o fito de apurar a prática de condutas vedadas ao membro do ministério público previstas no artigo 155 inciso 5 e 6 este último combinado com o inciso 1 do parágrafo primeiro do mesmo artigo da lei complementar do estado do Pará número 57 de 2006 e atribuídas ao promotor de justiça Franklin Lobato Prado eis o teor dos dispositivos artigo 155 aos membros do ministério público impõe-se as seguintes vedações 5 exercer o comércio ou participar de sociedade comercial exceto como cotista ou acionista 6 exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública salvo uma de magistério parágrafo primeiro o exercício da função de magistério por membro do ministério público dependerá de prévia autorização do conselho superior conforme dispusesse o regimento interno observadas dentre outras as seguintes normas 1 o exercício da função de magistério público ou particular por membro do ministério público em qualquer das hipóteses somente será permitido se houver compatibilidade de horário com o do exercício das funções ministeriais vale recordar que o processo disciplinar originou-se de sindicância instaurada pela corregidoria nacional do ministério público em desfavor do membro do mp mencionado a iniciativa do cnmp decorreu do exame da decisão de arquivamento da corregidoria geral do ministério público do estado do pará cujo conteúdo não esclareceu suficientemente todas as ocorrências relacionadas ao promotor de justiça deixando de abranger aspectos que emergiram do procedimento por instaurado pelo órgão correcional local a sindicância visou a apuração dos seguintes fatos em resumo um ameaças a alunos enquanto professor da faculdade integrada Brasil-Amazônia fibra situada em Belém do Pará dois assédio moral a alunos com termos pejorativos três exercício de atos de comércio instando os alunos a adquirirem material fabricado sob sua responsabilidade impondo represália àqueles que assinam não comprassem o referido material quatro residência fora da sua comarca já que a despeito do membro do Ministério Público do Pará forneceu endereço residencial na cidade de Brasília no Distrito Federal incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário de prática do magistério são esses os fatos o procedimento inquisitivo foi presidido pelo procurador de justiça André Carvalho integrante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que conduziu os trabalhos da comissão sindicante composta por membros do Ministério Público do mesmo Estado da Federação ao final a comissão concluiu em relação o item 1 que inexistiam indícios de que as agressões verbais a alunos da fibra inicialmente enrogadas ao promotor de justiça teriam realmente ocorrido e aqui eu transcrevo os motivos pelos quais a comissão concluiu que não estavam provadas essas agressões verbais acho que não há necessidade de eu ler depois se for necessário eu leio os integrantes da comissão concluíram também pelo arquivamento da imputação indicada no item 2 supra-assinalado disseram os integrantes daquela comissão os depoimentos colhidos afastam a ocorrência do suposto assédio moral pelo sindicado a alunos da fibra com termos pejorativos como hipócritas e medíocres depoimentos prestados afirma a boa relação que o sindicado mantinha com seus alunos sem qualquer menção a uso de termos pejorativos etc idêntica direção seguiu a comissão sindicante ao apurar os aspectos relacionados ao endereço residencial do promotor de justiça Franklin Lobato Prado no perfil encontrado em seu sítio eletrônico verificou-se verdadeira declaração de residência do membro do Ministério Público no Distrito Federal em período que já havia retornado ao exercício de suas funções no Ministério Público do Estado do Pará após o término do prazo para afastamento para gozo de licença para estudos aspas atualmente está morando em Brasília onde vive para o seu trabalho e procura cada dia buscar novos desafios e aprimorar seus conhecimentos etc. Constatou-se todavia que parte das informações descritas no perfil encontrava-se desatualizada. Embora ela constasse que era professor da instituição de ensino Unieuro o promotor de justiça lecionou na referida instituição somente até 3 de 12 de 2007 segundo o consto de seus assentamentos empregatícios naquela instituição de ensino. Por fim conclui aquela comissão que o afastamento de suas funções constituíra permissivo para que residisse fora de sua origem. Ao final desse trabalho subsistiram elementos para instauração do PAD em desfavor do promotor de justiça alusivo aos fatos descritos nos itens 3 e 5. a comissão sindicante solicitou cópias dos contratos de trabalho firmados entre o então sindicado e as instituições de ensino Fibra e Unieuro bem como informações sobre os períodos em que vigiam os vínculos com as referidas instituições disciplinas administradas e respectivos horários de aulas além da relação dos alunos para os quais o promotor de justiça lecionou na instituição Fibra. De posse dos documentos a comissão deslocou-se à cidade de Belém e procedeu nos dias 4 e 5 de outubro de 2011 à oitiva de acadêmicos no curso de Direito que foram alunos à ocasião sindicado selecionando aleatoriamente os nomes de aqui eu cito todos os nomes que foram ouvidos. Realizou-se ainda a oitiva do promotor de justiça e das três testemunhas por ele indicadas. Dos relatos prestados pelos alunos em razão dos demais elementos contidos no procedimento inquisitivo a comissão sindicante convenceu-se da prática de atos de comércio pelo promotor de justiça Franck Lobato Prado. E aqui também transcrevo os fundamentos da comissão de sindicância. Os trabalhos da comissão sindicante revelaram também que o promotor de justiça desvirtuou a finalidade para a qual lhe fora concedido o afastamento por dois anos das funções ministeriais pois quando iniciado esse período não havia mais necessidade de seu deslocamento para o exterior uma vez que já havia cumprido as atividades acadêmicas presenciais. Não bastasse isso apurou-se que durante toda a estada em Brasília o promotor de justiça lecionou na instituição de ensino Unieuro que, segundo afirmou seria responsável pela sua coorientação nos cursos de mestrado e de doutorado. Segundo informou o procurador-geral e ao corregedor geral do Ministério Público do Pará. Entretanto, conforme o hora processado esclareceu em seu depoimento à comissão sindicante não se tratava de uma coorientação formal. Na ocasião a própria instituição de ensino Unieuro negou que tenha desenvolvido qualquer atividade dessa natureza com o promotor de justiça. Por fim, a comissão sustentou a incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário do exercício do magistério disse que a carga horária semanal de magistério exercida pelo sindicato estava dentro do permitivo pelas normas pertinentes. Todavia, o horário em que as aulas eram ministradas mostrou-se incompatível com o exercício das funções ministeriais. Consoante, se visualiza na tabela acima, nos três semestres em que elecionou nessa instituição de ensino, o sindicato ministrou aulas no período da tarde, comprometendo assim sua atuação enquanto promotor de justiça, pois, sabidamente, este é o horário de maior atividade nas instituições ligadas ao judiciário e, portanto, mais exigida a presença do representante do Ministério Público. Isso foi dito pela comissão sindicante. Em 20 de março, o último plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, por unanimidade, aderiu ao voto do iluso corregidor nacional, relator do feito, que acolheu os fundamentos trazidos aos autos pela comissão sindicante e decidiu-se pela instauração de processos de processo administrativo para apuração dessas condutas. Principais ocorrências havidas no andamento do processo administrativo disciplinar. Como já referido, a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Paraná instaurou o procedimento apuratório preliminar em acolhimento à reclamação disciplinar em curso no âmbito deste Conselho Nacional do Ministério Público. A reclamação disciplinar instaurada no CNMP, por sua vez, nasceu de notícia de fato, de origem desconhecida, apresentada à equipe de inspeção da Corregedoria Nacional no Ministério Público durante a correção realizada nas unidades do Ministério Público do Estado do Paraná. Encerrada a instrução probatória, impende considerar que muitos dos elementos de prova dos autos derivam de informações nele pré-constituídas nos autos por meio de documentos obtidos pela Comissão Sindicante e também juntados pelo Processado. A Folha 32 consta termo de instalação da Comissão Processante na forma do estabelecido pela Portaria nº 2, de 2012, publicada em 10 de maio de 2012. Regularmente citado, compareceu o promotor de justiça Frank Lóbrato Prado para interrogatório na cidade de Belém, conforme a Folha 41. em acolhimento ao suscitado pelo patrono do processado, a Comissão a despeito do interprocessual contido no caput do artigo 202 da Lei Complementar do Estado do Pará decidiu pela realização do ato somente após coletados os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos pela defesa. As Folhas 4, 3, de barra 61 foi juntada à defesa prévia em que o processado refuta as imputações narradas na portaria inaugural. Em resumo, aduz que os atos descritos na exordial não constituem sob o prisma jurídico atos de comércio e que a disponibilização de mídias aos alunos das universidades decorrida a sua produção intelectual em atividade tipicamente literária e científica, inserindo-se no espectro do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Também assevera que não houve desvirtuamento da licença remunerada nem mesmo com o exercício de magistério durante o período que concluíram o mestrado na Universidade de Coimbra em Portugal, que nunca faltara com a verdade dando ciência ao Ministério Público sobre os acontecimentos e que o exercício do magistério deu-se em horário compatível em obediência aos requisitos estabelecidos pela resolução número 3 de 2005 do CNMP que é a ocasião vigia. As Folhas 68 e 69 encontram-se despacho exarado pela comissão visando a adequação do número de testemunhas arroladas pela defesa e fixação de diligências. Novo hall de testemunhas foi apresentado, informações prestadas pela Corregedoria do Ministério Público do Estado do Pará, incluindo-se os períodos de afastamento para gozo de férias já deferidos. Informações foram trazidas aos autos pela Corregedoria Nacional, pelo UNICEUB e pelo Centro Universitário UDF e pelo Poder Judiciário do Estado do Pará. Constam termos depoimentos prestados pelas testemunhas Luciele Jardina e aí eu elenco todas as testemunhas ouvidas arroladas pela defesa. Respectivamente, sendo que o terceiro ouvido foi na cidade de Brasília, interrogatório processado foi juntado às folhas 223 e 224, acordo do plenário do CNMP prorrogando o prazo para a conclusão do PAD, informações prestadas pela Corregedoria Geral do Estado do Pará, acompanhadas de documentos foram juntadas às folhas 297 e 304, consta a súmula de acusação da comissão processante na forma do disposto do artigo 204 da lei complementar do Estado do Pará. Há alegações finais da defesa presentes à folha 332 e 331, certidão informativa da nova prorrogação à folha 332. Após elaborado o relatório conclusivo pela comissão processante, vieram os autos conclusos para apreciação. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir com o seu voto. Da prescrição. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no caso dos autos, senão vejamos. Do exame dos prazos prescricionais e aplicação no caso concreto. No caso em espécie, não há que se cogitar da incidência da prescrição da pretensão sancionadora a despeito de se tratarem os fatos alusivos ao ano de 2008 e de 2009. Isto porque a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará não elegeu a data do fato a ser apurado como um dos termos iniciais do curso da prescrição. A lei complementar estadual 57 estabeleceu como parâmetro inicial o dia em que os fatos são levados ao conhecimento do Ministério Público por meio da protocolização de documento ou quando de sua redução a termo. Os artigos 181, 182 e 183 da lei complementar paraense são dedicados à prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação às infrações disciplinares instituídas na mesma lei complementar número 57. O legislador fixou no artigo 181 dois prazos únicos e distintos para a ocorrência da prescrição da punibilidade. Cinco anos nas hipóteses de infração sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria. Dois anos para os demais casos. No caso em espécie, as imputações ao promotor de justiça franca em Lobato Prado constituem-se condutas vedadas ao membro do Ministério Público. Considerando que a prática encontra-se elencada dentre aquelas passíveis de ajuizamento de ação civil para a perda de cargo, a prescrição somente se verificaria ao final de cinco anos. Um dos marcos iniciais estabelecidos pela lei para a contagem do prazo é a data em que der entrada no protocolo geral do Ministério Público a representação, reclamação, pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou à conduta do membro do Ministério Público. Em 18 de maio de 2010, durante a inspeção realizada pela Corregidoria Nacional do Ministério Público do Estado do Pará, pessoa não identificada a pedido formalizou ao órgão nacional a representação em desfavor do promotor de justiça. Este é, portanto, o termo adicô para o decurso do prazo. De se relevar ainda que o decurso do prazo sofreu interrupção no dia 10 de maio de 2012, data em que foi publicada a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. Portanto, ainda que se considere a aplicação de sanção de menor gravidade, o interregno entre o marco inicial e a data da portaria inferior ao prazo de dois anos fixado no artigo 181, inciso 1. Como bem explicitado pela comissão processante na transcrição acima, o prazo de prescrição na melhor das hipóteses para o processado seria de dois anos. Assim, levando-se em consideração a interrupção do prazo ocorrido em maio de 2012, da data da publicação da portaria de instauração, a prescrição estaria consumada apenas em 10 de maio de 2014. Do mérito, ao promotor de justiça do Estado do Pará indiciado nesses autos, foram imputados os seguintes fatos. A. Incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário do exercício do magistério nos termos do inciso 6 do artigo 155, combinado com o inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo, todos da Lei Complementar Estadual 57-2006. B. Realizar, supostamente, atos de comércio, ferindo o disposto no inciso 5 do artigo 155 da Lei Complementar Estadual 57-2006. Quanto ao primeiro ponto, que é a questão do exercício das funções de magistério em conflito com as funções ministeriais, a comissão processante se manifestou da seguinte forma. Inicialmente, abordar-se os elementos amealhados no curso do PAD e relacionados à imputação de exercício de magistério em desacordo com as normas vigentes. Segundo o tratado no anexo da portaria inaugural, aspas, a carga horária semanal de magistério exercido pelo sindicato estava dentro do permitido pelas normas pertinentes. Todavia, o horário em que as aulas eram ministradas mostrou-se incompatível com o exercício das funções ministeriais. A comissão processante verificou, entretanto, que o horário de funcionamento das promotorias de justiça naquele Estado não se encontra fixado com clareza em qualquer ato administrativo. As normas internas que dispõe sobre o tema fazem-no de modo insuficiente a indicar o período em que o membro do Ministério Público do Pará deve permanecer no órgão de execução. Como será abordado mais adiante, essa zona de indefinição normativa estabeleceu uma praxe local entre os membros da instituição de que o horário de expediente vigente é entre as 8 e as 14 horas. Essa conjuntura fática, cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao processado, acaba por favorecê-lo, à medida que algumas das aulas que ministrava na Universidade de Fibra iniciavam em período vespertino, às 14 e 20 minutos. Do afastamento do promotor para os cursos de mestrado e doutorado no exterior. Conforme concluído pela sindicância que precedeu o PAD, o processado requereu ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará afastamento para realizar cursos de mestrado e doutorado nas universidades de Coimbra, em Portugal, e de Salamanca, na Espanha, respectivamente. Inicialmente, o promotor de justiça solicitaram o afastamento exclusivamente para o curso de doutorado na Espanha, o ofício da data de 24 de 3 de 2004 e o pedido foi aprovado pelo Conselho Superior na sétima sessão ordinária de 2005. O Conselho Superior do Ministério Público do Pará, todavia, republicou o item referido dele, constando também o afastamento para o curso de mestrado na Universidade de Coimbra, determinando, pois, a edição de uma nova portaria pelo Procurador-Geral de Justiça, nos seguintes termos. Item 1 torna sem efeito a portaria anterior, item 2, afastar das funções ministeriais o promotor de justiça, Franklin Lobrato Prado, para fim de frequentar curso de doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha, e curso de mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal, pelo período de dois anos, a partir de 6 de 7 de 2005. Ocorre que, antes de iniciar o período de afastamento para o estudo acima, o processado, de fato, já havia concluído toda a fase presencial de ambos os cursos, tendo-se valido do gozo dos períodos de férias e licença-prêmio para, de outubro de 2004 a julho de 2005, realizar seus estudos na Espanha e em Portugal. do exame da ficha de registro do servidor, encaminhado pela Corregedoria do Ministério do Publicado do Pará, é possível observar que o promotor de justiça planejara a realização do curso desde o final de 2003. Em 26 de 11 de 2003, conta a anotação alusiva ao deferimento de 120 dias para gozo de licença-prêmio, em seguida a anotação de férias, enfim, está comprovado que ele se afastou nesse período por licença-prêmio e férias. Portanto, entre 1 de 7 de 2004 e 5 de 7 de 2005, o promotor Franklin Lobato Prado esteve afastado de suas funções, usufruindo férias e licenças-prêmios sucessivamente e alternadamente. Segundo informou no seu depoimento a essa comissão, o afastamento nesse período deu-se por gozo de férias e licenças-prêmio, porque na ocasião não havia vagas para afastamento, para frequentar curso no exterior para promotores de justiça e segunda em trance. Aqui eu transcrevo o depoimento dele falando isso. No período em que esteve fora do país, o processado já conseguia terminar as disciplinas que exigiam a presença em sala de aula. Quando o surgimento de vaga para afastamento pelo Conselho Superior, o promotor de justiça solicitou aquele colegiado a licença para a realização da segunda fase dos cursos de mestrado e doutorado. Segundo o doutor Franklin, era do conhecimento do colegiado que esse afastamento de dois anos visava a denominada fase de investigação para a conclusão das teses, ambas sobre o tema corrupção pública. Ocorre que a carta subscrita pelo promotor de justiça endereçado aos conselheiros não faz qualquer referência a esta especificidade em nenhuma de suas linhas. Note-se que a autorização concedida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Pará decorreu de pedido motivado apresentado pelo processado. Logo, seu afastamento das funções ministeriais deu-se para atender a uma finalidade específica relacionada com o motivo inicialmente exposto, frequentar curso de doutorado e mestrado. Nessa etapa, todavia, o processado mudou-se para Brasília, segundo relatado no interrogatório, em acolhimento à sugestão de um dos seus orientadores de curso por ser o centro do poder, o que seria propício para o desenvolvimento de suas teses e passou a lecionar em Universidade do Distrito Federal. A despeito de três anos seguidos de afastamento de suas funções, em fevereiro de 2007, quatro meses antes de vencer o prazo fixado para o término da licença de dois anos a ele conferida, o promotor de justiça requeriu novo afastamento por igual período ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará. Segundo alinhou no seu pedido ao Conselho Superior, necessitava de mais tempo para a realização de pré-projeto até setembro de 2009. Aqui eu transcrevo a manifestação do promotor. Negada a prorrogação do afastamento pelo Conselho Superior do Ministério Público do Pará, valeu-se ainda de férias e licença-prêmio para permanecer durante o segundo semestre de 2007 fora do exercício de suas funções. Do exercício do Magistério em Brasília. Conforme mencionado, durante o período de afastamento de dois anos concedido pelo Conselho Superior, o promotor fixou residência em Brasília. De acordo com o informado pelo próprio processado, ainda na fase de sindicância e posteriormente em seu interrogatório, já no curso da instrução processual, a opção pela capital do país deu-se em razão do tema corrupção pública escolhido para ambas as teses. nesse mesmo período, o processado lecionou nas instituições de ensino Unieuro, Uniceub e Unidf, todas sediadas na capital federal. Aqui eu discorro sobre as datas em que ele deu aula em cada uma delas. Bom, ambos apontam, todas apontam o vínculo existente e os horários em que as aulas de direito penal eram lecionadas pelo processado em cada um dos estabelecimentos. Segundo o promotor de justiça, Franklin Lobato, foi convidado para o corpo docente da Unieuro com o fim de ministrar aulas de direito penal e de processo penal. Ao mesmo tempo, além da remuneração pelo exercício do magistério, a instituição lhe auxiliaria no desenvolvimento de suas pesquisas para a elaboração das teses, consoante tratado na sua defesa prévia. Consoante tratado na sua defesa prévia, a universidade prestou-lhe uma espécie de coorientação informal. Ocorre que a instituição respondeu ao ofício da comissão sindicante negando que tenha desenvolvido qualquer atividade de coorientação com o sindicato. A ausência de qualquer documento nos autos que indique um vínculo de cooperação entre a Unieuro e a Universidade de Coimbra ou de Salamanca atesta que a relação da primeira com os cursos de mestrado e doutorado do processado não poderia ser outra que ser não baseada na mera informalidade. A declaração da testemunha José Augusto Lira também não foi capaz de definir com precisão os exatos termos da aventada coorientação. A despeito de contrariar a informação prestada pela própria reitoria ao afirmar que o apoio se dava, dentre outras coisas, através do amplo acesso à biblioteca, entrevistas com professores, trocas de ideias sobre a pesquisa, o professor Lira não foge à abstração da expressão coorientação informal conveniente para uma zona indefinida de obrigações de ambas as partes. Mesmo porque acessar a biblioteca e conversar com professores não são requisitos próprios de uma orientação, mas medidas que podem e devem ser estendidas, por exemplo, a todo o corpo de centro de uma universidade. Igual conclusão se extrai dos relatos prestados à comissão por Wilson Ataíde Júnior, coordenação do curso de Direito da Unieuro entre os anos de 2007 e 2009 e pelo professor Arley Márcio Soares, que exerceu atividade de coordenação na Unieuro no ano de 2009. As testemunhas também não souberam precisar como a orientação à pesquisa realizada pelo promotor de justiça Frank Lobato era desenvolvida na universidade. Aqui eu transcrevo depoimentos das testemunhas. É induvidoso que o promotor de justiça dedicou grande parte do seu tempo durante o período em que esteve afastado ministrando aulas na capital federal. Para tanto, basta observar o grade horário da Unieuro, onde elecionou entre agosto de 2005 e dezembro de 2007. No primeiro semestre de 2006, por exemplo, o membro do Ministério Público era professor de dez turmas diferentes e ministrava duas aulas por semana para cada uma delas. Considerando que cada uma das aulas durava uma hora e quarenta minutos, é possível verificar que durante esse período o promotor de justiça lecionava por cerca de 35 horas por semana utilizando-se dos períodos matutino, vespertino e noturno. A ocasião vigia a resolução número 3, de 16 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional do Ministério Público, que estabeleceu o limite máximo de 20 horas das aulas semanais para o exercício do magistério dos membros do Ministério Público. De fato, há nos altos pelo menos um registro de comunicação do exercício de magistério à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará. Não se pode negar, todavia, que a atividade de docência durante o período que o promotor de justiça em Brasília importou evidente prejuízo para a conclusão das teses que desenvolvia tamanha priorização conferida ao exercício do magistério no cotidiano do membro do Ministério Público. A despeito do mencionado pelo processado em seu interrogatório, não é crível que seja possível ministrar quase 40 horas por semana e desenvolver todas as demais atividades relacionadas ao exercício do magistério, preparação de material de dados, corrigir provas, reuniões de professores, etc. E, além disso, dedicar-se à conclusão de tese, de mestrado e doutorado. A atividade de magistério, como afirmado, era crepitante durante todo o período em que se manteve na capital federal. Nos primeiros semestres de 2005 e 2006, ministrava aulas em cinco turmas distintas na Unieuro e um total de nove períodos de aulas durante a semana. Em 2007, lecionava seis turmas no primeiro semestre em 12 períodos de aula. No segundo semestre, cinco turmas em oito períodos. E foi também no segundo semestre de 2007 que um membro do Ministério Público lecionou em outras duas universidades concomitantemente à Unieuro, o SEUB e o Centro Universitário DF. Há que se lembrar de que, a partir de julho de 2007, o promotor de justiça não mais usufruía licença concedida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará, mas se encontrava em gozo de 150 dias de férias regulares para a conclusão de seus trabalhos e cursos. Nessa conjuntura, o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das teses afigura-se com sectário lógico dos fatos que sugerem o desvirtuamento da finalidade do ato que autorizou o afastamento inicial do promotor de justiça. As informações fornecidas pelo processado em seu interrogatório sobre os estudos realizados não revelam consistência a justificar a fixação de residência em Brasília. Ao mesmo tempo, não há qualquer demonstração nos autos de que no período o promotor de justiça tenha se valido de uma coorientação de qualquer representante das instituições de ensino perante as quais esteve vinculado, cujos termos esvaíram-se em contos, sugestões e verificações. Impende relevar que o ato do Conselho Superior do Ministério Público que legitimou o afastamento dessa natureza deveria ter exelado pela necessidade de prestação de contas sobre os trabalhos desenvolvidos, o que não ocorreu no presente caso, lamentavelmente. Preciso 5.3. Da imputação de incompatibilidade de horários entre o exercício de magistério e as funções ministeriais. O ano de 2008 marca o retorno do promotor de justiça Franklin Lobato Prado às suas atividades regulares no órgão de execução em que exercia a sua titularidade, o cargo de segundo promotor de justiça de soube. Em agosto daquele ano estabelece vínculo contratual com a Faculdade Integrada Brasil-Amazônia em Belém do Pará e passa a lecionar nos períodos vespertino e noturno, atividade que se estende até o final do ano de 2010. As folhas 566 e 574 dos autos da sindicância constam a grade horária que contempla aulas do professor Franklin Lobato na Universidade de Fibra. Segundo a imputação inicial, o processado não teria observado as diretrizes constantes na resolução número 3 barra 2005 do CNMP que instituiu parâmetros para o exercício do magistério pelos membros do Ministério Público. A norma de 2005, posteriormente revogada pela resolução número 73 de 15 de junho de 2011, foi o primeiro ato a regulamentar a acumulação das funções ministeriais com o exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados. O referido ao ato normativo permitia a atividade de docência pública ou particular por membros do parquê, possibilitando o desempenho do cargo ou função de coordenação, mas vedando a direção nas entidades. Ao mesmo tempo, como todo permissivo, deve-se a ele impor limite sob pena de se criar em devida base jurídica para eventuais abusos em detrimento do interesse público. Não é sem razão, pois, que o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu parâmetros a serem seguidos nacionalmente por todos os membros da instituição. Os captes dos artigos primeiro e segundo estabeleceram os requisitos para a prática do magistério pelo membro do Ministério Público. E aqui eu transcrevo o artigo primeiro e segundo da nossa resolução. Extrai-se do texto que o exercício do magistério por membro do Ministério Público exige o limite de 20 horas aulas semanais e também a compatibilidade com o exercício das funções ministeriais. Portanto, são dois os requisitos a serem atendidos. A imputação inicial destaca que, na instituição de ensino fibra, o processado lecionou nos seguintes horários. Aqui eu transcrevo os horários. Destacou a portaria que, apesar da carga horária semanal encontrar-se dentro do permitido pela norma, ou seja, ele não dava mais do que 20 horas a aula, o horário em que as aulas eram ministradas no período vespertino colidia com o exercício das funções ministeriais. A comissão processante verificou, todavia, que o horário em que as aulas eram ministradas não se mostrava incompatível com o exercício das funções ministeriais. Isto porque, de acordo com as informações prestadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Pará, o horário de funcionamento das promotorias de justiça naquele Estado não se encontra fixado com clareza em qualquer ato administrativo. No ofício 2089-2012, Corregedor Geral do Ministério Público do Pará, após mencionar que os membros do Ministério Público, por serem agentes políticos, não têm horário de trabalho pré-fixado e que, subentende-se que o órgão de execução do Ministério Público do Estado do Pará cumpre o mesmo horário fixado aos magistrados, concluiu que os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Pará não possuem horário fixado de expediente, pois, na realidade, ficam disponíveis para atender aos interessados a qualquer momento nos casos de urgência, inclusive de regime de plantão, o qual ocorre aos sábados e domingos feriados e dias de recesso forense. Após esse horário, os membros deverão permanecer dentro do raio de ação que lhes permita atender a chamadas urgentes. Os documentos que acompanham o ofício ilustram que as normas internas que dispõem sobre o tema fazem-no de modo insuficiente a indicar o período em que o membro do Ministério Público do Pará deve permanecer no órgão de execução. A resolução 24 de setembro de 2012 do Colégio de Procuradores de Justiça dispõe somente sobre o plantão dos membros aos sábados, domingos, feriados e recessos. A portaria 4480, por sua vez, disciplina o horário dos órgãos que compõem a denominada região administrativa Belém 1 exclusivamente para o recebimento de feitos. O ato administrativo restringe sua aplicação a uma determinada área territorial. não faz referência qualquer ao horário estabelecido para o atendimento ao público. Ademais, não é extensivo às demais atividades inerentes ao exercício das funções ministeriais. Cabe ainda destacar que o artigo 297 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará, citado no corpo do ofício, dirige-se ao poder judiciário local, sendo descabida a aplicação da regra de simetria prevista no artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal do Estado do Pará, diante da autonomia administrativa conferida ao parquê pela própria Carta Magna, inclusive aos MPs dos Estados, ao conferir as leis complementares respectivas que estabeleçam a organização, as atribuições e o estatuto de cada uma das unidades. Os elementos dos autos sugerem que essa zona de indefinição estabeleceu uma praxe local entre os membros da instituição de que o horário de expediente vigente é entre as 8 e as 14. Informação, aliás, trazida aos autos, ainda que de forma imprecisa, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, ex-corregidor-geral, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará em seu depoimento a essa comissão, quando indagado a respeito. Deixo de ler o depoimento. Certo é que os atos administrativos do Ministério Público paraense sob o afastamento de membros do Ministério Público para a realização de estudos, bem como os que disciplinam os horários de expediente, são lacunosos e permitem que determinadas ações se tuem em área cinzenta, de difícil alcance e disciplinador. No caso em espécie, essa conjuntura favoreceu o processado, a despeito de suas heterodoxas condutas, não devendo prevalecer a imputação contida no item 5 do anexo à portaria inaugural, conforme conclusão já anunciada nas folhas 305 e 317. Eu encerro aqui a transcrição do relatório da comissão. Quanto aos fatos narrados acima, a comissão processante concluiu pela improcedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro do Ministério Público com previsão no artigo 155 inciso 6 combinado com inciso 1 parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei Complementar Estadual. Deveras, diante de todos os argumentos apresentados, o acusado deve ser absolvido pela prática de exercício da função de magistério em incompatibilidade de horários com a função ministerial. Destaque-se que a resolução 73 não é aplicada ao caso em análise, tendo em vista que sua vigência é posterior aos fatos narrados. No que se refere ao segundo ponto objeto do processo administrativo disciplinar, qual seja, realizar supostamente atos de comércio ferindo o disposto no inciso 5 do artigo 155 da Lei Complementar Estadual, a comissão processante manifestou-se pela procedência das alegações. Diz a comissão processante, de fato, conforme ressaltado pela defesa em diversas passagens dos autos, o Código Civil de 2002 introduziu no direito brasileiro o conceito legal de empresário e revogou a primeira parte do Código Comercial que tratava, dentre outros assuntos, do tema geral do comércio. Assim, substituiu-se o termo comerciante e sociedade comercial tão usualmente empregado. nas últimas gerações de formandos nas universidades brasileiras por empresários e sociedade empresária, primando o novo conceito legal pela maior abrangência e modernidade legislativa, já que é adequado o preceito preceituado no Código Italiano de 1942. Na prática, o legislador brasileiro abandonou a dicotomia até então existente entre empresários civis e comerciais do Código de 1850 para tratar de todos indistintamente como empresários. O artigo 966 definiu que empresário é aquele que exerce atividade profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Como bem menciona Fábio Belotti Gomes, o exercício de atividade econômica de forma organizada é que encerra toda a essência conceitual da empresa. A Constituição de 88 enumera como uma das vedações ao membro do Ministério Público o exercício de comércio ou participar de sociedade empresária. O objetivo da vedação nesse caso não é outro senão de afastar o integrante do parquê de atividades estranhas ao exercício funcional, especialmente aquelas que possam conduzir sua atuação a um ponto de indefinição entre o interesse público e privado, inerente ao desempenho de trabalhos com intuito puramente comercial. Como bem a Severa ou Nigro Masili, a raciolégios consiste não só em evitar que tais atividades paralelas concorram e até prejudiquem a atividade ministerial, como ainda afastar o risco de todo indesejável de que o membro do Ministério Público na sua atuação institucional tenha uma contrariada no interesse de consumidores, fornecedores ou empresas com que se relacionem sua atividade comercial. Conforme já tratado a miúde neste relatório, constituiu-se fato incontroverso que o promotor de justiça Frank Lobato Prado, entre os anos de 2005 e 2007, residiu na cidade de Brasília enquanto gozava de afastamento para realizar cursos de mestrado e doutorado, concedido pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará. Nesse mesmo período, o processado lecionou nas instituições Unieuro, Uniceúb e Unidf, sendo que essas duas últimas, no segundo semestre de 2007 apenas, os documentos contidos nos autos da sindicância originária da Unieuro, Centro Universitário, do Ceúb e da UDF, apontam o vínculo existente e os horários em que as aulas de direito penal eram lecionadas pelo processado. De acordo com o declarado pelo próprio promotor de justiça, a época em que lecionava na Unieuro, diante da boa qualidade de suas aulas, um aluno lhes sugeriu que fossem gravadas e disponibilizadas em um site. Por sua iniciativa, o processado contratou empresa de construção e manutenção de sítios eletrônicos e sociedade comercial responsável pela hospedagem do material em vídeo. As aulas ficaram inicialmente disponibilizadas para os alunos em site próprio de forma não onerosa. constatadas pelos usuários as dificuldades para a visualização do produto, o promotor de justiça optou pela gravação do material em DVDs, que eram vendidos em sala de aula nas livrarias e em bancas de jornal de Brasília. A distribuição e a administração da venda dos produtos estiveram a cargo de empresa voltada para essa finalidade, assim como houve a contratação de sociedade empresária diversa para comercialização e distribuição em larga escala por todo o Brasil. E aqui, como bem ressaltado no relatório final da comissão sindicante, que juntou aos autoscópias impressas do sítio eletrônico, material de estudo composto por vídeo-aulas e DVDs, os documentos demonstram o amplo material produzido sob sua responsabilidade. Ao retornar no ano de 2008 para Belém do Pará, o processado estabeleceu um vínculo empregatício com a FIBRA, instituição de nível superior em que lecionava direito penal, em dois períodos, por dias alternados, conforme documentos de Folha 561 e 574. Na ocasião e até o ano de 2010, o promotor de justiça disponibilizava o conteúdo da matéria por ele ministrada em DVDs que poderiam ser adquiridos pelos alunos mediante paga na própria sala de aula. A venda do produto naquelas condições é confirmada por todos os alunos ouvidos por essa comissão processante no curso da instrução e admitida pelo promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará em seu interrogatório, malgrado repudir este último assertivo contido na portaria inaugural de que a atividade por ele desenvolvida qualifique-se como ato de comércio. Argumenta a defesa que, por força do disposto parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, os atos praticados não são empresariais e a venda dos DVDs da forma como é empreendida amolda-se à produção intelectual ou científica. Os depoimentos das testemunhas Luciele, Cátia, Henrique, Cássio e Natália, arroladas pela comissão processante e de Valéria, relacionada pela defesa de todos os alunos da Fibra, embora em turmas diferentes, foram uníssonos quanto às vendas de DVDs em sala de aula. A testemunha Luciele declarou à comissão o custo dos DVDs, bem como pormenorizou os momentos e a forma utilizada para o oferecimento do produto. E aqui eu transcrevo o depoimento onde ela detalha o preço dos DVDs, a forma como eles eram oferecidos nas aulas. A aluna Cátia Quaresma em seu depoimento também confirmou que os valores dos DVDs variavam entre 100 e 150 reais, embora não tivesse presenciado o oferecimento. Já Henrique, Natália e Valéria, arrolado pela defesa, também indicaram o custo de cada um dos DVDs e transcrevo aqui os depoimentos. Note-se que a atividade desenvolveu-se organizada e habitualmente, sempre com apoio de terceiros, consistente na aquisição e gravação das mídias para a elaboração do produto final, além da confecção de lábio personalizado para ilustrar o conteúdo de cada um dos DVDs, mesmo os menos aprimorados, assim qualificados aqueles que tinham capas de papel vendidas em sala de aula. Parte das mídias do mesmo conteúdo era vendida em outros locais da cidade de Belém, porém melhor acondicionados em embalagens de material plástico. De se relevar ainda que os alunos só poderiam ter acesso ao DVD caso o adquirissem, em situação que descaracteriza sua natureza de material didático auxiliar, à medida em que se constitui um custo adicional aos pretendentes extraordinário previsto nas mensalidades por eles devidas. Nunca houve a disponibilização das mídias na biblioteca da universidade. Ao mesmo tempo, a atitude do promotor ilustre desrespeita a condição econômica de seus alunos submetidos a surpreendente pagamento, além das mensalidades por eles devidas. depoimento de Valéria Cristina Meire, então monitora do professor e promotor Franklin Lobato, por si só corrobora a natureza empresarial de sua atividade. Diz ela que após manifestação dos alunos procuravam o depoente para aquisição, que a depoente anotava o pedido e repassava o professor que entrava em contato com o rapaz responsável pela gravação do DVD, o pagamento era feito a depoente que o repassava ao professor. Ao mesmo tempo, a alegação defensiva de que os DVDs disponibilizados em sala de aula eram aqueles elaborados de forma artesanal, contando apenas com o apoio de duas pessoas, enfatiza ainda mais o exercício dos atos empresariais. Processado, molda-se ao que se denomina empresário individual, que desempenha uma atividade econômica organizada, apesar de não ter sócios, exercida com habitualidade e com profissionalismo, contrai obrigações em seu nome, como se uma empresa fosse. Sob o pisma do direito disciplinar, o impedimento para empresariar ou administrar sociedades interpreta-se de forma alargada ao incluir mesmo situações meramente de fato. Caso típico dos que, sem estar inscrito como empresários ou sem ter formalizado no ato constitutivo ou em documento provo devidamente inscrito na junta comercial, dedica-se à condução de atividade negocial, buscando verdadeiramente furtar-se ao impedimento legal. Ainda que a hipótese, quando concretizada, seja irrelevante para o direito empresarial, convê-lhe tratamento diverso pelo direito sancionador, conforme a lei de regência. O argumento defensivo de que a atividade do processado não se revestiu da juridicidade necessária para configurar a prática empresarial impressiona, mas não convence. Se assim fosse, bastaria a informalidade para que membros do Ministério Público e magistrados pudessem livremente praticar atividades particulares remuneradas. O absurdo da situação já demonstra a fragilidade do argumento, não se podendo interpretar uma exceção normativa conferindo-lhe o sentido que desvirtui sua finalidade. com efeito as vedações aos membros do Ministério Público possuem finalidade de preservar a instituição e a fortior e a sociedade, fazendo com que atividades que possam subtrair a dedicação no cargo ou que se afigurem compatíveis sejam proibidas. Note que a Constituição e os demais atos normativos que cuidam das vedações expressamente prevêem que em que tal situação se impõe mesmo em casos de disponibilidade reforçando a ideia matriz de que se preserva a instituição. Vê-se, pois, que a defesa quer valer de uma exceção à regra para uma espécie de salvo conduto para atividades privadas. A se acolher o argumento defensivo tudo seria permitido bastando a informalidade. Ou seja, bastaria uma situação de fato que lhe confira a remuneração habitual sob o manto da informalidade que a atividade privada seria permitida. Evidentemente, esse raciocínio subverte todo o sistema de vedações que proíbe ao membro do Ministério Público de forma expressa qualquer outra fonte de renda salva às exceções legais. Lembre-se ainda que o princípio da legalidade vincula a atividade do agente público cuja atuação só é possível quando e apenas é autorizada por lei. Não se pode admitir que um membro do Ministério Público tem autonomia própria de pessoas privadas. O processado, no período em que gozou de licença, exerceu atividades próprias de um empresário de ensino, ouvidando-se, ao menos temporariamente, de que era promotor de justiça e estava em licença remunerada pelos cofres públicos e em algum outro membro foi designado para substituí-lo no Pará com evidente sobrecarga de trabalho, enquanto dedicava-se a faculdades particulares e comercializava DVDs com suas aulas. Importante ressaltar outro aspecto relacionado à forma de agir do promotor de justiça Franklin Lobato. A despeito de por ele negada tal prática, no período em que elecionou na Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, o membro do MP do Pará concedia bonificação de ponto na média final de alunos que adquirissem a coleção de mídias. O fato, tratado no anexo da portaria inaugural desse processo administrativo e objeto de amplo debate no curso da instrução, restou confirmada a partir dos relatos prestados pelas alunas Luciela, Cátia, Henrique e Natália a esta comissão. A conduta é incompatível com o comportamento exigível de um membro do Ministério Público, ainda que no exercício privado de magistério, à medida que desvela uma preocupação com o lucro derivado da venda dos produtos, vinculando a sua atividade docente. Trata-se de ação incondizente com a dignidade própria do cargo que ocupa e bem revela que a atividade comercial praticada pelo processado não era decorrência natural da prática acadêmica, mas sim que se constituiu em um desvirtuamento da docência. Finalmente, a conclusão. Ademais, a prática de atos de comércio por membros do Ministério Público é reprovável por trazer vulnerabilidade à instituição, que se vê desprotegida perante terceiros. no caso em espécie, a relação empresarial consolidou-se nos bancos escolares de universidades, estabelecimentos cujas expectativas em relação à contratação de um membro do Ministério Público alcançam ensinamentos de cunho ético e comportamental, além dos habitualmente esperados em outros profissionais de direito. A ausência de registro pretérito de sanção administrativa imposta ao promotor indica objetivamente a sua primariedade, situação que lhe favorece, mas, ao mesmo tempo, não elide a gravidade do ato praticado. Vale ressaltar que a proposta inicial contida na portaria inicial é a de aplicação da pena de censura. A comissão processante encaminha, pois, a vossa excelência, o presente relatório conclusivo na forma do disposto do artigo 208 da Lei Complementar Estadual 57, barra 2006, com a seguinte proposição. a improcedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro com a previsão no artigo 155, inciso 6, inciso 1, do parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei Complementar 57, barra 2006, e a procedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro do Ministério Público com previsão no artigo 155, inciso 5, da Lei Complementar Estadual 57, barra 2006, a aplicação da pena de censura ao processado na forma do disposto nos artigos 169 e 171, parte final da Lei Complementar Estadual 57, barra 2006. Encerro aqui o relatório da comissão. Quanto a esses fatos, acolho e tótono os argumentos expendidos pela comissão processante no relatório apresentado nestes autos, pelo exposto do voto pela procedência parcial do presidente de processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de censura ao promotor de justiça do Estado do Pará, Franklin Lobato Prado, pela violação ao artigo 155, inciso 1, da Lei Complementar 57, de 2006. Por fim, registro meus agradecimentos aos promotores de justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dimitrios Viveiros Gonçalves e Robson Renaud Godinho, e ao promotor de justiça do Estado de Goiás, Rodney da Silva, integrante da comissão por sua inestimável colaboração. É como voto. Pedindo desculpas pela extensão. Obrigada, Vossa Excelência. Concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao Dr. Pedro Bentes Piero Filho, que falará pelo rei querido. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, na pessoa de quem saúdo os demais membros do Conselho. Eu gostaria de posicionar o debate para convencê-los de que a posição adotada por sua excelência conselheira relatora não pode nem deve prevalecer, porque contém um equívoco de interpretação jurídica que lida de maneira equivocada para a ocorrência de uma suposta e inexistente infração disciplinar punível por uma pena que se existisse a infração já seria por si só desproporcional que a pena de censura. Primeiro destaco, Vossa Excelência deve ter percebido no relatório, que nenhum ato desviante do promotor foi em relação à sua função ministerial típica. Muito ao contrário, os autos trazem elementos suficientes de que a conduta do promotor no exercício do ministério é absolutamente irreprochável e retorquível. Por Vossa Excelência eu tenho uma ideia, ele foi quatro vezes eleito o melhor promotor do Estado do Pará. Tem livros publicados na área de corrupção pública, atua em vários setores do Ministério Público atualmente na infância e na juventude sem nenhuma mácula. A atuação do promotor é nesse particular imaculada. E isso deve ser considerado porque, na realidade, a imputação de conduta desviante é reflexa. Porque se está questionando atos que ele praticara como professor e como professor está sendo imputado ser comerciante e, por ser comerciante, a conduta seria vedada e, por ser vedada, constitui a inflação disciplinar. então, é muito importante primeiro destacar que não há conduta desviante que lhe possa ser imputada na função ministerial, no exercício da função ministerial com que sempre se ouve o promotor processado de maneira absolutamente correta e correta. O que se imputa ao promotor? Perdoem, senhores conselheiros, mas há um certo exagero interpretativo no que está se concebendo como um ato de comércio. O que aconteceu? O promotor, incentivado por alunos, gravava manualmente suas aulas, ele próprio, com uma câmera que ajustava, dava as aulas. Os alunos interessados nisso como se for uma apostila virtual, se o professor possa obter uma cópia, eu disse, olha, eu não posso lhe dar uma cópia porque é um DVD. Se você quiser, eu posso mandar providenciar a cópia do DVD, da mesma maneira que se vai a uma cantina para tirar uma xerox, só que tem um custo que você tem que arcar com esse custo. Era isso, originariamente isso, era um DVD absolutamente artesanal. Essa era uma parte da questão. A outra parte eram DVDs que eram produzidos, tal como Vossas Excelências que possuem livros, contratam editoras, para comercialização, como aulas de direito processual penal, colocaram nas livrarias como se livros fossem, apenas, como mídia eletrônica virtual. Essas não eram comercializadas em nenhum momento na universidade, muito pelo contrário. O que acontecia na universidade era a disponibilização desse material que poderíamos chamar para efeito de argumentação de uma postila virtual. Esse, sim, necessário um custo para poder obter a cópia. Aliás, Sua Excelência, a relatora menciona precisamente a existência de DVDs sofisticados vendidos na livrarias e os DVDs artesanais que eram produzidos pelo próprio promotor que se auto filmava e depois essa mídia tosca artesanal poderia ser reproduzida como, explico novamente, uma postila virtual. Vejam, isso transforma o promotor processado em comerciante? Sabemos todos nós que não vigora mais a teoria objetiva dos atos de comércio. Se define o comerciante como sendo aquele que profissionalmente, ou seja, que faz do seu sustento a atividade habitual da prática da mercância ou da mercância e organiza por si meios de produção para a circulação de bens e valores. Esse é um conceito técnico do qual V. Exª não pode se afastar porque ele integra o tipo que, por sua vez, caracteriza ou não a vedação. A produção de DVDs na ordem e como sempre clara mente posta de maneira transparente transforma o promotor em comerciante habitual, permanente, profissional, tanto mais quanto isso aconteceu apenas por um ano. Apenas um ano porque em seguida a esta denúncia feita diga-se por uma aluna que foi pega colando apenas porque V. Exª tem a ambiência do surgimento da denúncia. Evidentemente, aí pondera sua excelência relatora, essa interpretação da figura do comerciante é que parece uma distorção que exagera e pune injustamente o promotor que, afinal, não é comerciante. Nunca foi comerciante. Nunca praticou atos de comércio. Insista-se, novamente, a simples disponibilização desses DVDs ao custo de R$10. Se vocês quiserem pedir vista em mesa, a excelência relatora também pode confirmar, existiam DVDs de R$150 em caixinhas, como existem vários no mercado, com livros que são vendidos nas livrarias. Não eram esses que se tratava aqui. Se tratava aqui de DVDs artesanais, DVDs artesanais cujo custo de reprodução não passava de R$5 a R$10. Isso transforma o promotor, eu repito, em comerciante a ponto de incidí-lo na vedação de prática de comércio? Certamente que não. Mesmo que se considerasse que esses DVDs, esses DVDs, ainda os não artesanais, aqueles mais bem elaborados, pudessem ser considerados como material de comercialização, se inserem na exceção da própria lei que não considera comerciante aquele que disponibiliza material de natureza literária, artística ou intelectual. Do contrário, nenhum de nós que porventura tenhamos um livro escrito poderíamos comercializar através de um contrato de edição, porque isso implicaria ser comerciante, o que evidentemente seria um contrassenso. A lei em nenhum momento, de forma alguma, considera que os atos que são praticados ou que foram praticados pelo depoente, pelo processado, perdão, ao disponibilizar os DVDs artesanais como apostilas virtuais, o transformem em comerciante e, consequentemente, comerciante com atuação vedada em paralelo ao Ministério Público. Não existe, senhores conselheiros, e aqui ponderam que houve um certo exagero da comissão processante, esta ideia de que, pelo amor de Deus, durante o período em que lecionou em Brasília, sobreviveu paralelamente vendendo DVDs. Há um certo exagero nesta afirmação. Vossas Excelências podem, se quiserem alguns, até entender que a prática do processado seria heterodoxa de disponibilizar esses DVDs artesanais em sala de aula. Pode até ser heterodoxo, alguns senhores podem argumentar, mas ilícito não é. Infração disciplinar típica não é. Não o torna comerciante e, portanto, de forma alguma, ele incidiu na prática de qualquer ato em vedação cumulativa com o exercício da função de promotor. Não há, senhores, a conduta típica para que o tipo que foi imputado pela portaria prevaleça, Vossas Excelências teriam que, primeiro e preliminarmente, considerar que o promotor Franklin Lobato é um comerciante. E há toda a evidência, quer do ponto de vista da qualificação jurídica, quer do ponto de vista da construção da prova fática, em nenhum momento ficou comprovado que o promotor Franklin Lobato é um comerciante que se dedicava com o profissionalismo em caráter habitual, organizando permanentemente meios de produção e circulação de bens e valores. Isso não existe, não existe essa prova nos autos, porque, eu repito, o que existe é a disponibilização dos famigerados DVDs. Só isto. Isso não transforma, insista-se, a exaustão, o promotor Franklin Lobato num comerciante e, portanto, por ser comerciante, com vedação de exercer concomitantemente a função ministerial. ainda que se pudesse considerar, quero repetir novamente o argumento, que a disponibilização dos DVDs pudesse remotamente implicar na teoria antiga da empresa ato de comércio, ainda assim a própria lei excepciona, porque, na realidade, se trata de um material literário, intelectual, artístico, disponibilizado. Não há prova, senhores, com todo o respeito da comissão processante que, mais uma vez, talvez por excesso dizê-lo, tenha carregado em tintas fortes, numa prova contundente de que um promotor dessa envergadura, formado por universidades europeias, vá ameaçar alunos para comprar um DVD. Talvez alunos, de alguma forma, com intuito de vindita, tenham feito essa referência, mas o conjunto probatório em nenhum momento permite a conclusão de que, efetivamente, houve qualquer tipo de pressão para que um professor em sala de aula forçasse os alunos ou os convencesse mediante concessão de bonificação em pontos para comprar os DVDs. essa prova também não existe. Há uma pálida referência feita por apenas um ou dois alunos a esse respeito, mencionado por sua excelência conselheira relatora. O conjunto probatório, portanto, em primeiro lugar, favorece ao processado no sentido de demonstrar que ele não era comerciante, no aspecto fático dos atos por ele praticados. repito, vossas excelências podem até considerar que a sua postura é heterodoxa, mas jamais ilegal ou típica para efeito da punição. Do ponto de vista citamente jurídico e concluo... Tempo de vossa excelência, tese que concluo. do ponto de vista jurídico, não caracterizada a figura do comerciante como a moderna teoria comercial determina, evidentemente, não se pode considerar do fato típico de exercício de comércio. E, por fim, ainda que existisse a disponibilização, essa estaria na exceção de não configurar ato comercial a disponibilização de material científico, literário ou intelectual. Por essas razões, peço a vossas excelências que, com todo respeito à conselheira relatora, não sufraguem o voto por ela manifestado para inocentar o processado isentando de qualquer responsabilidade. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vossa excelência. Indago-se eminente relatora, tem considerações adicionais a fazer? Senhor presidente, acho que já apresentei exaustivamente meus argumentos, não tenho nada a acrescentar. Perfeito. Conselheiro Almino Afonso. Senhor presidente, eminentes conselheiros, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela brilhante sustentação e nos traz realmente uma inspiração grande, sobretudo do ponto de vista literário. E que o eminente promotor tem se destacado como um professor em cuja qualificação não se discute nesse momento. Agora, acho que assiste a razão eminente advogado quando traz à tribuna duas afirmações. A primeira, de que a aplicação da sanção é desproporcional. Acho realmente que a aplicação é desproporcional, mas não para menos, para mais. Porque eu vislumbrei, pelo menos à primeira vista, do que pude ouvir no brilhante relatório da eminente conselheira Cláudia Chagas, como também trazido pela tribuna, que durante um determinado período, esse ilustre membro do Ministério Público estava com autorização do Ministério Público do Estado do Pará participando de uma especialização em Brasília. Não é especialização? Mestrado e doutorado. Ele teve autorização para mestrado e doutorado em Portugal e na Espanha. Só que foi autorização para frequentar, não ficou claro se tinha que estar lá o tempo todo ou não, porque uma parte é presencial, outra parte é pesquisa e investigação. Mas, de qualquer forma, ele foi por um período e o outro período ele veio para Brasília e aqui ele ficou lecionando aulas e disse que também estava investigando, mas estava nessa licença. Mas ele estava cursando mestrado, doutorado. Eu até hoje não consegui compreender muito bem a que serve o mestrado para mesmo o Ministério Público. O doutorado nós temos a compreensão, a especialização também, porque ele se destina evidentemente a lecionar o magistério, o que não é a finalidade do princípio do Ministério Público, embora seja importante dentro daqueles limites estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que me parece que foi violado. Chegou-se a afirmar que o eminente professor lecionava às vezes 50 horas semanais, contrariando a resolução deste Conselho. se entendi bem, eminente professor. Foi um pouco menos do que isso, mas foi antes da resolução e foi na ocasião que ele estava nessa licença, ele não estava no exercício das funções. O que restou para que fosse julgado neste PAD, no momento da abertura do PAD, é se havia conflito entre o tempo em que ele dava aula, já de volta a Belém, em que ele dava aula e exercia suas funções, e que não restou comprovado. Perfeito. Então, nesse aspecto, com todo respeito à eminente relatura, penso que ela foi extremamente generosa, sensível às sustentações feitas pela defesa. Mas, também, devo registrar a minha concordância dessa afirmação equivocada, de que ele estaria sobrevivendo de venda de CDs. Isso não ficou caracterizado da forma como afirmado da tribuna. O que ficou evidente, ao meu sentido, é que ele percebia, por lecionar em três ou quatro faculdades aqui no Distrito Federal, uma sobrecarga de atividade, e, mais do que isso, que ele percebia a sua remuneração como membro do Ministério Público, simultaneamente. Então, para mim, eu vislumbro, no mínimo, atos de improbidade administrativas, que sujeitariam, não, a essa pena aplicada por V. Exª. Então, eu já antecipo um pedido de vista, porque eu quero realmente analisar, porque o Ministério Público Brasileiro não pode ser bico para qualquer um de seus membros. É importante que nós tenhamos membros da magistratura, do Ministério Público, nas academias, mas é fundamental também que a atividade principal daquele que faça opção por exercer uma atividade de carreira de Estado, tenha isso como uma atividade principal. Então, eu antecipo o meu pedido de vista para melhor poder analisar o processo, sem antes, porém, cumprimentar a eminente relatora pelo brilhante voto aqui preferido. Proclamo, portanto, o resultado provisório. Após o voto da eminente relatora no sentido da procedência parcial do processo disciplinar, antecipou o pedido de vista o conselheiro Almino Afonso. Aguardam os demais. senhoras e senhores conselheiros, vou suspender a sessão que será retomada às 14h30. do Conselho Nacional do Ministério Público, vamos dar início à quarta sessão ordinária de 2013 do Conselho Nacional do Ministério Público, saudando todos os que se fazem presentes ao plenário do Conselho e assinalando que retorna ao Conselho na sessão de hoje o conselheiro Luiz Moreira, a quem a presidência dá as boas-vindas no seu retorno. sabendo que está expressando a posição de todos os conselheiros. Eu inicialmente também assiná-lo com muita honra e muita satisfação a presença do doutor Cláudio Stable Ribeiro, secretário-geral adjunto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e hoje representa a instituição perante esse conselho. Seja muito bem-vindo doutor Cláudio e como disse a excelência antes a participação e a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil é sempre preciosa. Obrigado. Finalmente comunico o adiamento dos seguintes itens da pauta. itens 2, 5, 7, 10, 19, 6, Presidente, o item 7 da pauta eu estou devolvendo o feito e mantenho Ah, então não será adiado, né? Não será adiado. Perfeito. Então, feita essa correção, permanece o item 7 da pauta e então ficam adiados os itens 2, 5, 10, 19, 26, 43, 63, 81, 94, 120, 140, 142 e 144. indago as senhoras e senhores conselheiros se há mais algum item a ser adiado. Senhor presidente, eu peço adiamento do item 159 devido à entrada de novos documentos e requerimento dos próprios autores para exame desses documentos e do próprio relator também que eu preciso examinar os documentos. 159. Tem 159 também adiado, mais algum? item 31 e o item 107, eu tenho um requerimento de adiamento e eu submeto ao plenário o requerimento do doutor Aristides com o doutor Roberto Batista no processo 325-2012. Eu submeto ao plenário o adiamento e de minha parte não tem qualquer empecilho desse adiamento. Item 107, 103, desculpe. 103, o eminente relator submete ao plenário pedido de adiamento formulado pelos advogados. Excelência. O item 4 e o 27 é vista conjunta o item 4 com o doutor Jefferson e o item 27 com o doutor já. Quanto ao item 103 fez a oposição ao adiamento? Alguém? O relator se manifesta 20 ou então fica também adiado o item 103. Senhor presidente, eu também peço o adiamento do item 6. Item 6. Item 6 igualmente adiado. Senhor presidente, eu gostaria de não pedir o adiamento mas a retirada de pauta do item 46 era uma proposta de resolução sobre concursos, eu quero reexaminar a matéria. Perfeito. E também o item 62 conforme o despacho já proferido nos autos para reavaliação da matéria também. Item 62. Perfeito. Bom, então ficam adiados esses itens e retirados de pauta, eu vou mencionar os itens, inclusive aqueles agora declinados pelo conselheiro Fabiano. Itens 40, 46, 50, 62, 121, 155, 161, 164, 166. Mais algum item a ser retirado de pauta, senhoras e senhores conselheiros? Bom, ficam, portanto, adiados e retirados de pauta os itens indicados. Inicialmente, submeto a apreciação do colegiado à minuta das atas da terceira sessão ordinária realizada em 13 de março passado e da segunda sessão extraordinária realizada em 14 de março. Eu tenho uma solicitação da identificação da proclamação do resultado do pedido de avocação número 139 de 2012-03 número 11 da ata da terceira sessão ordinária que constou que o conselho votou por unanimidade na verdade o conselheiro Luiz Moreira que tinha levantado esse sentido contrário. Então, imagino que seja vencido o reato. Perfeito. Será feita a identificação requerida do conselho do conselheiro do conselho do conselho recebida por vossa excelência. Considerando o disposto no inciso 13 do artigo 5º do regimento interno deste conselho nacional do ministério público, suscita a seguinte questão de ordem quanto ao limite da aplicação do disposto no artigo 13 inciso 5º bem como no inciso 1º do artigo 24 do próprio regimento interno o que se faz nos seguintes termos são três questões que eu passo a suscitar. Primeira quanto à aplicação do disposto no artigo 13 inciso 5º apresenta o inciso 5º do artigo 13 a seguinte redação artigo 3º do regimento interno deste conselho compete ao presidente nas sessões plenárias 5 proferir voto nada obstante se trate de um pensamento mal dado em conceitos que buscam construir uma concepção plurima de representação a exemplo do redigido junto ao conselho nacional de justiça que nos termos do seu artigo 119 inciso 5º com a redação dada pela emenda regimental número 1 de 2010 a severa atribuição ao seu presidente para nas sessões plenárias aspas proferir voto o qual prevalecerá no caso de empate fecha aspas é necessário observar prima face que a criação do conselho nacional de justiça pela emenda constitucional 45 de 2004 na constituição federal de 88 trouxe no artigo 130b a composição dentre outros de um ministro do supremo tribunal federal o qual exerceria a presidência e posteriormente com a edição da emenda constitucional 61 de 2009 não apenas a presidência daquele conselho mas a própria representação do órgão superior do judiciário brasileiro passou a ser exercida pelo presidente conforme se verifica artigo 103b da constituição da república o conselho nacional de justiça compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos admitido a uma recondução sendo o presidente do supremo tribunal federal cabe atentar-se neste sentido que o juízo valorativo apresentado pelo legislador propugnou pela necessidade de participação plurima e mais ainda pela natureza isonômica na construção do órgão colegiado vez que ao invés de estender direito de voto ao representante do supremo tribunal federal tão somente trasladou essa competência ao próprio presidente daquele órgão sem desnaturar o ideal paritário até então vigente desta feita a própria condição de o vice-presidente do supremo tribunal federal substituir a presidência daquele conselho nas ausências e impedimentos do presidente do STF exercendo as mesmas atribuições demonstra para e passo a permanência das representações paritárias entretanto a considerar o direito de voto por parte do procurador geral da república no exercício da presidência do conselho do conselho do ministério público há implícito um direito de voto duplice eis que na própria composição deste conselho nos termos do inciso 2 do artigo 130a mostra-se a representação de dois membros do ministério público federal junto aos demais membros integrantes dos outros ramos que compõem o ministério público da união estabelecendo-se para este mpu a composição de cinco membros em detrimento dos somente quatro integrantes determinado na constituição republicana de 1988 assim se está desconstituindo segundo a valio o próprio mandamento constitucional entabulador da paridade demais disso a constituição federal de 1988 atribui ao procurador geral da república a condição de presidente nato do conselho nacional o qual neste sentido deverá exercer prerrogativas de presidente do órgão respeitando segundo essa minha segundo assim penso sua natureza plurima não é por demais numa busca extensiva da própria interpretação e dado o limite objetivo no qual se tem inserido o inciso quinto do artigo treze do regimento interno supratranscrito seja estabelecido o limite de sua aplicação numa compreensão de que aquilo que se está regulamentando no regimento interno deste conselho representa um ideário dependente de uma lei geral no caso a constituição federal não havendo pois de solavanco quaisquer possibilidades de estender a atuação além do que se tem determinado constitucionalmente ainda assim não for estabelecido no regimento interno deste CNP a ordem de votação na qual poderá sua excelência o presidente votar outro sim num acatamento aos limites materiais encetados é necessário que seja dada ao supramencionado inciso quinto do artigo treze para deslinde da questão de ordem suscitada a interpretação de que a competência do presidente para votar nas sessões plenárias ocorra apenas quando se tratar de matérias e natureza administrativa bem como a ordem que deve se manifestar sua excelência o presidente deste conselho nacional para tanto segundo o penso estaremos respeitando a constituição da república de 1988 a outra questão senhor presidente da aplicação do disposto no artigo 24 inciso primeiro estabelece o artigo 24 em seu inciso primeiro aspas os membros do conselho nacional do ministério público serão substituídos em seus eventuais impedimentos e ausências um o presidente do conselho pelo vice procurador geral da república e em caso de ausências ou impedimentos de ambos pelo corregedor nacional do ministério público consoante se pode observar no artigo acima transcrito a indicação de substituição ao presidente do conselho nacional do ministério público pelo vice procurador geral da república trata-se de inserção de estranhos a legitimidade para compor o próprio conselho vez que nos termos do artigo 130a da constituição brasileira de 88 somente são seus integrantes 14 membros a saber inciso primeiro procurador geral da república que eu preside dois quatro membros do ministério público da união assegurada a representação de cada uma de suas carreiras três três membros do ministério público dos estados quatro dois juízes indicados um pelo supremo tribunal federal e outro pelo superior tribunal de justiça cinco dois advogados indicados pelo conselho federal da ordem dos advogados do brasil seis dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados um pela câmara dos deputados e outro pelo senado federal nessa atuada é de se verificar ainda que diferentemente do conselho nacional de justiça que ao determinar o vice-presidente supremo tribunal federal a presidência daquele conselho em substituição ao seu presidente o faz com esteio na própria constituição federal de 1988 com a redação dada pela emenda constitucional 61 de 2009 e não apenas por determinação regimental cabe analisar que a competência para o exercício de substituição ao presidente do conselho nacional de justiça pelo vice-presidente do supremo tribunal federal nos impedimentos daquele em seu regimento interno ocorreu por meio de emenda regimental tão somente após a aprovação da emenda constitucional número 61 de 2009 em 2010 deste modo apresenta-se segundo penso completamente inconstitucional quaisquer inserções de competência a membros não inseridos no rol do artigo 130a da constituição federal de 1988 razão pela qual suscita a presente questão de ordem para que seja desconsiderada a expressão pelo vice-procurador geral da república e em caso de ausências ou impedimentos de ambos fecha aspas disposta no inciso primeiro do artigo 24 do regimento interno deste conselho nacional do ministério público restabelecendo para este conselho suas atribuições e competências ainda assim devemos verificar que numa votação em que haja exercício direto de voto pelo vice-procurador geral será esta constituída segundo o penso por nulidade absoluta incapaz de correção por quaisquer instrumentos constitucional ou legal é a questão de ordem senhor presidente perfeito conselheiro Luiz Moreira a questão de ordem as duas questões de ordem de ordem apresentadas por vossa excelência na verdade significam invalidar seja o inciso quinto do artigo treze do nosso regimento interno seja o artigo vinte e quatro inciso primeiro também do regimento interno por isso para que até sejam adequadamente apreciadas as questões solicitadas por vossa excelência determino que sejam essas duas questões de ordem como proposta de modificação do nosso regimento interno e determino que assim sejam autoradas e processadas então senhor presidente ainda respeito a ordem que vossa excelência vota sim no regimento qual seria a ordem que vossa excelência votaria sim perfeito senhor presidente eu queria mas então quanto as outras duas elas terão o processamento regimental pois é conselheiro Mário Bonsara respeito o encaminhamento que vossa excelência está dando a questão de ordem mas eu vejo que na verdade ela discute elas discutem que foram exaustivamente tratados por ocasião da reforma regimental o regimento está em vigor há poucas semanas e essa na verdade é a primeira sessão em que o regimento novo está valendo no tocante a disciplina das sessões com a previsão do voto por isso mesmo é que na verdade como implica uma proposta de revisão desse regimento é assim que deve ser processado a meu ver eu votaria pelo não conhecimento da questão de ordem senhor presidente com relação ao encaminhamento da vossa excelência eu concordo mas eu queria também fazer cor ao conselheiro Luiz sobre a questão da ordem de votação que embora tenhamos discutido aqui a ordem ela não consta expressamente de que forma que deveria se dar nós discutimos aqui no meu entendimento a época ficou acertada essa ordem todavia o conselheiro Mário que foi esteve presente em todas as discussões e que participou ativamente da da elaboração deste regimento entendeu que embora tivéssemos aquecido mas não não tínhamos votado portanto eu peço a vossa excelência aos senhores conselheiros que este plenário decida não vai constar no regimento mas que este plenário estabeleça o entendimento dessa ordem de votação naquela oportunidade embora tenha sido vencido na questão do voto do presidente já que vencido vamos tentar estabelecer uma ordem para isso eu disse naquela época que parece-me que todos os conselheiros concordaram embora isto não conste em regimento que o presidente deveria em qualquer situação votar por último e não seguir a ordem de antiguidade estabelecida no regimento interno e a época eu disse repito agora que isto seria para primeiro que o presidente não interferisse ou não encaminhasse a votação dada a sua importância na sessão do conselho e também para que ele não se sentisse constrangido diante de uma determinada situação ou outra então que o presidente fosse o último a votar até por deferência ao importante cargo de quem preside a sessão por essas duas razões portanto eu entendo que o conselho poderia já adotar o entendimento e nós vamos ter que fazer isso hoje porque o presidente já vota nessa sessão de hoje nós já poderíamos já deixar acordado consignado definido neste plenário que o presidente seja o último a votar como forma de preservar de prestigiar a autoridade que o presidente tem e também de certa forma encaminhasse a votação porque pode ser que o presidente seja muito querido por todos e alguns se sintam não muita vontade para votar se sintam não muita vontade para votar contra ele como é o caso de vossa excelência ou que seja um presidente odiado que todos estão por pirraça votariam contra ele apenas para nesse sentido que eu ponho a questão ao plenário muito obrigado eu até brincava com vossa excelência conselheiro Tito antes de entrarmos na sessão que enquanto no CNJ quer dizer presente a questão da hierarquia existente na magistratura a preocupação de vossa excelência tinha toda procedência no caso do conselho nacional diante da independência e da autonomia tão características da nossa instituição do Ministério Público eu brincava que provavelmente se o presidente antecipasse o voto ele asseguraria os votos em contrário mas acho já digo não votando mas digo que acho que a solução proposta de vossa excelência é razoável e é a que é digamos praticada nos diversos colegiados conselheiro Fabiano tendo em vista a manifestação de vossa excelência eu acho que a questão está está devidamente fora devidamente abordada e enfim nesse sentido fixando o entendimento exposado por vossa excelência eu leio senhor presidente eu também que o presidente naturalmente ele vota todos nós votamos na ordem indicada agora todos nós eu não vejo o presidente nesse sentido evidentemente pode antecipar a voto pode eventualmente participar da saudável discussão mas isso me parece tão óbvio que não há o que se deliberar a respeito senhor presidente voltando a questão apenas para confirmar o que a minha argumentação foi só vossa excelência que ia ser com o que eu disse que ninguém mais disse nada eu tinha pedido eu tinha pedido a palavra eu tinha pedido a palavra conselheiro já eu também acho que a decisão de ser assentada é suave e como disse o conselheiro Tito também preserva o presidente para a posição final e de outro modo como concentrou o conselheiro Mário obviamente que o presidente como membro do conselho vai participar de todas as discussões até obviamente se for antecipar o seu voto como todos os outros tem essa prerrogativa vamos achar a decisão mais correta e também acompanho como disse vossa excelência em todos os colegiados pelo menos que eu participei até hoje o presidente é a última vota perfeito estou de acordo com você senhor presidente eu só gostaria de manifestar de imediato a minha decisão à proposta do conselheiro Tito Amaral até porque recentemente o Supremo Tribunal Federal modificou a ordem de votação ali naquela naquela corte para seguir o sistema norte-americano que justamente busca preservar ao máximo a autonomia e a independência funcional dos juízes para que se procure ao máximo libertar cada um dos juízes mais novos da influência natural da experiência dos mais antigos então sempre se colhe a votação do mais novo para o mais antigo e aí quanto ao papel do procurador-geral da república o problema não é nem da antiguidade é da da eminência da posição destacada que a constituição federal reserva ao chefe do ministério público da união presidente do conselho de modo que é natural é mais razoável se obedecer essa ordem eu manifesto a minha plena adesão à proposta do conselheiro título perfeito bom estamos todos de acordo com essa posição então fica portanto assentada a posição expressa na proposta do eminente conselheiro Tito Amaral que continua senhor absoluto de tudo que diga respeito ao regimento interno Bom vamos então dar início às nossas a nossas preferências para sustentação oral e começando pelo item 66 da pauta pelo item 66 da pauta procedimento de controle administrativo número 948 de 2012 da relatoria da conselheira Maria Ester requerente Márcio Cruz da Ponte Souza e requerido o Ministério Público do Trabalho Vossa Excelência conselheira Maria Ester tem a palavra trata-se de procedimento de controle administrativo por meio do qual Márcio Cruz da Ponte Souza requer controle do ato administrativo que indeferiu sua inscrição definitiva no 13º concurso público para o cargo de procurador de trabalho pela ausência de comprovação do tempo de atividade jurídica afirma que participou do 13º concurso para o cargo de procurador de trabalho obtendo êxito em todas as fases do concurso e sendo aprovada em 13º lugar narra que teve sua inscrição definitiva indeferida pelo presidente do concurso em 2 de maio de 2007 razão pela qual ingressou na via judicial e obteve decisão liminar favorável ao seu pleito garantindo-lhe a permanência no certame e a reserva de vaga alega que houve violação aos princípios constitucionais do livre acesso ao cargo público e da igualdade uma vez que no 12º concurso para o provimento de cargo de procurador do trabalho o primeiro após emenda constitucional 45 de 2004 a exigência dos três anos de atividade jurídica ocorreu no momento da posse invoca o princípio da dignidade da pessoa humana bem como da isonomia para ter o direito à inscrição definitiva e posse garantidas administrativamente requer a anulação do ato do procurador geral do trabalho que definiu sua inscrição definitiva possibilitando sua posse no cargo de procurador de trabalho pugna pela aplicação ao seu caso do precedente deste conselho nacional nos autos do procedimento de controle administrativo 373 barra 2012 de relatoria do conselheiro Adilson Gurgel que reconheceu o direito à posse da candidata Adriana Maria Silva Candeira no mesmo certame por sua vez a Procuradoria Geral do Trabalho informou que foi adotado no 12º concurso o entendimento inicial do STF em que a aferição da atividade jurídica se dava no momento da posse já com relação ao 13º concurso realizado após mudança do posicionamento do pretório Excélsio havia determinação no edital de que essa análise se daria na inscrição definitiva no tocante ao caso do requerente alega que ele não se enquadra nas depósitos do procedimento CNMP 373 de 2012 já que a liminar que reservou sua vaga no certame foi revogada em razão da sentença de procedência de ação ordinária proposta argumento que por tais razões a vaga já foi preenchida por outro candidato após inclusão do feito em pauta o requerente apresentou petição contendo decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantindo-lhe a reserva de vaga na posse do cargo de procurador de trabalho notificado para manifestar sobre o documento novo o procurador geral do trabalho informou que foi efetivada a reserva de vaga do requerente nos termos da decisão judicial é o relatório senhor presidente vossa excelência pode prosseguir com o seu voto de início deixo de acolher as preliminares levantadas pela Procuradoria Geral do Trabalho acerca da decadência da incompetência deste conselho para decidir questões previamente judicializadas quanto a decadência faço com fundamento no entendimento já consolidado neste conselho nacional de quem se tratando de atos restritivos de direito ou se o administrado tiver de má fé em razão da ausência da previsão legal nas leis de direito público o prazo para anulação será de 10 anos previsto no Código Civil aplicado supletivamente já quanto a incompetência deste conselho em razão da matéria estar judicializada deixo de acolher com fundamento na súmula 473 do STF no poder dever da administração de rever seus próprios atos condivados de vício ademais a ação ordinária intentada pelo requerente ainda se encontra em andamento inexistindo portanto qualquer ofensa a coisa julgada o mérito no mérito requerente fundamenta seu pedido no precedente deste conselho nacional nos autos do procedimento de controle administrativo CNMP número 373 barra 2012 da relatoria do eminente conselheiro Adilson Gugel que restou assim ementado procedimento de controle administrativo ministério público trabalho controle do ato da comissão do concurso que definiu a inscrição definitiva da autora conhecimento decadência não configurada aplicação supletiva do prazo de 10 anos previsto no código civil momento para comprovação do tempo de atividade jurídica ato da posse do candidato aprovado em todas as fases do certame público ao cargo de membro do ministério público precedente do CNP nos autos do PCA 134 barra 2012 revisão do ato da comissão exercício do poder de tutela administração vaga reservável judicialmente investidura da requerente no cargo do procurador do trabalho procedência do pedido registrou-se a época daquele julgamento que se tratava de situação especialíssima por conta a requerente possuía decisão judicial que lhe garantia não só reserva de vaga mas também a própria posse no cargo de procurador de trabalho transcrevo por ilustrativo os trechos do voto preferido pelo eminente conselheiro Adício Gurgel o edital do concurso 13º concurso à época era regido pela resolução CNMP número 4 de 2006 que fixava o ato da inscrição definitiva como momento para a comprovação da exigência do período de 3 anos de atividade jurídica além disso se embasava no entendimento consolidado pelo Supremo Terminal Federal na DI 34601 DF julgado em 21 de agosto de 2006 a especificidade é que o entendimento acima mencionado encontra superado neste órgão de controle externo que decidiu nos autos do PCA 134 de 2012 julgado em 20 de março de 2012 no sentido de que a comprovação dos 3 anos de atividade jurídica deve ocorrer apenas no momento da posse do encargo da posse ao cargo de membro do Ministério Público segue a emenda da simples leitura do artigo 129 parágrafo 3º da Constituição Federal exige-se do candidato ser bacharel em direito e ter 3 anos de atividade jurídica para o ingresso na carreira do Ministério Público a expressão ingresso na carreira é sinônimo de investidura o que ocorrerá com a posse no cargo observando-se das nomeações a ordem de classificação a norma constitucional não pode ser interpretada de forma restrita como ato de mere inscrição definitiva no certame público o momento apropriado para a comprovação do tempo de atividade jurídica deverá ser no ato da posse do candidato aprovado em todas as fases do certame público ao cargo do membro do Ministério Público instauração de processo visando a alteração do artigo 2º da resolução CNMP número 29 de 2008 bem como do artigo 3º da resolução CNMP número 40 de 2009 que regulamenta o conceito de atividade jurídica para concursos públicos de ingressos nas carreiras do Ministério Público e das outras providências processo julgado procedentemente segue ainda o conselheiro no voto nesse sentido o ato da comissão do concurso quem deferiu a inscrição definitiva da candidata pode ser revisto no exercício do poder de tutela da administração uma vez que contraria posicionamento deste órgão acerca do momento apropriado para a comprovação do tempo de atividade jurídica que deveria ser no ato da posse da candidata ao cargo de membro do Ministério Público ressalte-se que embora o 13º concurso já esteja finalizado homologado e provido nos cargos todos os candidatos aprovados a situação da autora peculiar excepcional na medida em que há uma reserva de vaga garantida judicialmente a autora e mais a autora obteve sentença favorável em primeira instância além do fato já ressaltado de que entendimento hoje abraçado pela nossa mais alta corte de justiça confirmou o acordo unânime deste colegiado no igualmente mencionado PCA número 134 de 2012 do mesmo relator de tal sorte a instituição por meio de anulação do ato administrativo quem definiu a inscrição definitiva da autora e a consequente validação dessa inscrição prejuízo algum trará o princípio da segurança jurídica tampouco consiste em retroatividade dos efeitos da decisão proferida no PCA 134 de 2012 trata-se a visão de um ato cujos efeitos perduram na ordem jurídica e maculam o direito subjetivo da autora em ver-se impostada no cargo para o qual prestou concurso e logrou aprovação esses os trechos do acordo do eminente conselheiro Adilson Gurgel o caso dos presentes autos assemelha-se ao julgado nos autos do procedimento de controle administrativo CNMP 373 de 2012 de relatoria também do conselheiro Adilson Gurgel o requerente também ingressou com a ação judicial para possibilitar sua permanência no 13º concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho e ter validado a inscrição definitiva e também logrou êxito em todas as etapas do certame em sede de apelação cível o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reserva de vaga do requerente o que foi prontamente atendido pela Procuradoria Geral do Trabalho considerando o princípio segundo o qual quando há a mesma razão deve-se aplicar o mesmo direito entendo que a anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição definitiva do requerente e a consequente validação dessa inscrição não afronta o princípio da segurança jurídica tampouco consiste em retroatividade dos efeitos da decisão proferida no PCA 134 não obstante diferentemente do paradigma utilizado em que a sentença proferida reconheceu o período de atividade jurídica da candidata no presente caso houve apenas a reserva de vaga determinada pelo Tribunal Regional da Primeira Região de tal sorte deve o requerente comprovar o período de atividade jurídica no momento de sua posse de acordo com as regras estabelecidas na resolução CNMP nº 40 de 2009 com as alterações da resolução CNMP nº 87 de 2012 destarte tendo válida a inscrição definitiva do requerente considerando sua aprovação no concurso além da existência de vaga garantida deve ser providenciada a sua investidura no cargo desde que comprovado o período de atividade jurídica no momento de sua posse ante o exposto julgo procedente presente procedimento de controle administrativo para revisar o ato administrativo da comissão de concurso quem definiu a inscrição definitiva do requerente e determinar ao procurador geral do trabalho que adote todas as providências necessárias para a investidura do requerente no cargo de procurador de trabalho na vaga que está reservada judicialmente sem atribuição de efeitos retroativos financeiros em razão da investidura é o voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao requerente doutor marcio cruz da ponte souza excelentíssimo presidente do conselho nacional do mistério público excelentíssimas conselheiras e conselheiros a matéria já foi muito bem abordada pela nobre relatora peço venha apenas para destacar alguns pontos que suscitam apreciação por vossas excelências este conselho possui precedentes em casos análogos em que houve análise do mérito por essa corte mesmo com o ingresso prévio ao crivo do poder judiciário quando a situação discutida apresente peculiaridades tal como a reserva de vagas garantidas judicialmente e aprovação do candidato em concurso público em todas as suas fases invoca-se portanto os brilhantes votos de autoria do conselheiro doutor Adilson Gurgel no procedimento 373 de 2012 e que trata de situação de candidata do mesmo concurso do autor e do conselheiro doutor Almina Afonso procedimento 789 de 2010 não obstante nesses dois casos esse conselho determinou por unanimidade a posse dos dois candidatos aprovados em concurso a procurador do trabalho e seus processos judiciais foram extintos por perda do objeto como os citados do precedente a situação do autor também é peculiar pois há uma reserva de vagas garantidas judicialmente até o trânsito julgado a ação ademais do procedimento 373 de 2012 tal como o ator a candidata comprovou o requisito durante a eficácia do concurso no caso em apreço na data da posse oficial do certame que ocorreu no dia 26 de 2007 faltava candidata pouco mais de 90 dias para o implemento do requisito da atividade jurídica pois embora tenha concluído o curso em 7 de junho de 2004 sua atividade jurídica teve como marco inicial o curso de pós-graduação em direito do trabalho iniciado em outubro de 2004 face ao exposto o requerente solicita seja conferido o tratamento igualitário ao autor já que ambos possuem reserva de vagas judicialmente comprovaram a atividade jurídica no período de eficácia do concurso e sujeitos a mesmas regras note-se que a resolução 60 do CS Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho que regeu o 12º imediatamente anterior ao seu concurso e o 13º concurso do autor prevê expressamente no artigo 41 inciso 10 a dispensa de comprovação da atividade jurídica da descrição em definitiva aos candidatos que ainda não completaram o tempo exigido por sua vez o artigo 53 da citada resolução continha a previsão de que o candidato poderia renunciar a sua ordem de classificação e tomar posse no momento posterior quando o requisito fosse implementado no entanto como um candidato foi alijado do concurso sequer foi convocado para posse essa previsão permitiu que alguns candidatos do concurso anterior ao seu pudesse aguardar e isso ocorreu tanto no concurso para o procurador do trabalho como para o procurador da república da época que possuíam regras semelhantes note que essas normas apenas deixaram ser aplicadas no 13º concurso não obstante fossem as regras do certame em fase da suposta contrariedade com a resolução 4 do CNP que estabelecia como termo final para a comprovação da atividade jurídica a data da inscrição definitiva ocorre que esse impeditivo de aplicação do artigo 40 inciso 10 e artigo 53 do regulamento do concurso não mais subsiste porque balizado em fundamento jurídico inválido veja que a não comprovação da atividade jurídica da inscrição definitiva não é causa indesejadora de alinjamento de candidatos o entendimento assim mencionado foi completamente superado e afastado por este conselho nos aulas do PCA 134 e 373 o último trata do mesmo concurso do autor e na reclamação 13.546 do Supremo Tribunal Federal no sentido que a comprovação deve ocorrer somente no ato da posse no cargo do Ministério Público além do edital do concurso o artigo 194 parágrafo 2 da lei complementar 75 de 93 prevê o direito subjetivo do candidato durante a eficácia dos dois anos do concurso público de tomar posse e entrar em exercício em momento posterior a posse oficial do certame esse dispositivo não exige motivações ou estabelece restrições trata-se de ato lícito conferido aos candidatos tampouco essa prerrogativa cria insegurança jurídica pois o concurso tem um prazo de eficácia e o candidato deve comprovar o exercício da atividade jurídica exigida para o ingresso na carreira antes da expiração desse prazo sob pena de perder o concurso saliente-se ainda que a Constituição dispõe que no momento do ingresso na carreira ministerial o candidato bacharel em direito deve comprovar o exercício de três anos de atividade jurídica o que se extrai da interpretação literal e teleológica desse dispositivo é que no momento da investidura na data de sua posse que não se confunde necessariamente com a posse oficial o candidato deve comprovar o terreno constitucional fica impedido a posse do candidato até que comprove o requisito limitado ao prazo de eficácia do certame exige-se aqui a necessária observância do princípio benigna ampliada odiosa restringenda que ampara a tese do autor até porque se um lado por um lado o dispositivo constitucional não restringe o artigo 194 parágrafo 2 da lei complementar 75 garante esse direito subjetivo nem se diga que está fazendo uma reserva de vaga porque sequer foram preenchidas todas as vagas do certame dentre as 681 as vagas oferecidas no concurso foram habilitados apenas 45 candidatos onde todos com exceção do autor já foram nomeados portanto nenhum outro candidato ou administração teria prejuízo a perda seria apenas para o candidato que renunciaria a sua ordem de classificação a negativa em conceder esse direito subjetivo por lei pode privar o mistério público de candidatos que demonstraram aptidão para o bom exercício das atividades ministeriais ressaltada a dificuldade de aprovação nesse concurso e escassez de membros em seus quadros assim a revisão do autor administrativo não causará prejuízo de qualquer sorte a segurança jurídica tampouco haverá retroatividade dos efeitos da decisão proferida como bem disse o ilustre doutor Adilson Gugel trata-se de revisão de ato cujos efeitos perduram na ordem jurídica e maculam o direito do autor em vez de imporçado no cargo de procurador de trabalho para comprovar a legitimidade do pleito do autor o procurador geral do trabalho no ofício 363 de 2013 informou que no último concurso para procurador de trabalho encerrado em dezembro de 2012 o candidato Eric de Souza Oliveira não possuía os três anos de atividade jurídica na data da inscrição definitiva que ocorreu em agosto de 2012 tampouco na data da posse oficial que ocorreu em 3 de dezembro de 2012 assim o candidato foi impedido de tomar posse nesta data juntamente com os demais 35 candidatos aprovados entretanto a comissão do concurso deferiu seu pedido de renúncia de ordem de classificação e o candidato foi deslocado para o último colocado na lista de classificados meses após a posse oficial em março de 2013 esse candidato comprovou os três anos de atividade jurídica perante a Procuradoria Geral do Trabalho e sua nomeação pelo Procurador Geral da República foi publicada no Diário Oficial de 27 de março de 2013 em 10 de abril de 2013 esse candidato tomou posse no cargo de Procurador do Trabalho outros sim excelências a nova resolução 108 do Conselho Superior do Ministério do Público do Trabalho que regerá os novos concursos a Procurador do Trabalho permite nos seus artigos 20 parágrafo 1º combinado com o artigo 55 a renúncia de ordem da classificação e posse em momento posterior para a comprovação de atividade jurídica note que esse tratamento atual dispensado a comprovação de atividade jurídica na resolução que regerá os novos concursos é idêntica à resolução 60 que regulamentou o concurso em que o autor foi aprovado ressalve-se que o autor é auditor fiscal da Receita Federal desde julho de 1998 a atividade que preenche o requisito da atividade jurídica de acordo com a resolução 40 do CNMP e precedentes 333-2010 e PCA 3789-2010 concluir o curso de direito em 12 de maio de 2006 tanto a resolução 40 quanto a jurisprudência do STF no MMS 26.682 são claros ao determinar que o início da contagem do CNMP deve ser a partir da conclusão do curso de direito e não da conclusão do grau o concurso foi homologado em 2007 portanto implementou todos os requisitos durante a eficácia do certame por fim merece considerar ainda que o dispositivo constitucional artigo 129 parágrafo 3º que trata da exigência dos 3 anos de atividade jurídica para ingressos na carreira do Ministério Público não sofreu autoração desde a data da sua edição o que ocorreu foi apenas uma revogação por esse conselho de sua antiga resolução por entender que na forma anteriormente disposta não encontra fundamento diante da interpretação literal gramatical e teológica da Constituição Federal não se está portanto retroagindo e sim aplicando o texto constitucional que não foi alterado desde a sua edição destaque-se ainda que a administração pode adotar não pode adotar disparos tratamentos para situações idênticas diante do exposto da excelência rogando a sensibilidade e justiça de vossas excelências reitera os pedidos na inicial a fim de se declarar a ilegalidade do ato e determinar ao Procurador-Geral do Trabalho que adote todas as providências necessárias para a investidura do requerente no cargo de Procurador do Trabalho na sua vaga reservada judicialmente é o que requer excelência muito obrigado Obrigado Indago-se a eminente conselheira relatora tem considerações adicionais a fazer colho então os votos conselheira Thais Ferraz com a relatora Senhor presidente pois não eu queria desculpe-me pois não eu queria pedir vista do processo e vou dizer porque eu recebi os memoriais do requerente ontem no começo da noite e não cheguei a alguma conclusão sobre alguns aspectos relacionados ao tema embora já tenha havido o conselho decidido matéria similar não idêntica e eu tenho alguma dúvida sobre a data da posse qual é a data dessa posse é a que o candidato escolhe ou é a que a administração exerce então eu queria eu gostaria de pedir essa análise mais acurada porque talvez tenha me parecido que essa tal prerrogativa de escolher o momento da posse da fila está sendo usada não estou dizendo no caso concreto como artifício para burlar a norma constitucional que exige os três anos de atividade jurídica na data da posse como assentou o conselho então eu peço até minhas exclusões ao candidato imagino a situação de apreensão que está mas me comprometendo trazer na próxima sessão com análise mais acurada para até se puder o conselho definir qual é a data dessa posse eu quero fazer apenas uma ponderação que talvez nesse caso não seja ainda o momento da gente se posicionar sobre isso porque especificamente ele sequer foi chamado para posse a administração sequer deu a ele a oportunidade de comprovar que cumpria ou não cumpria os requisitos porque ele não foi chamado para posse em função da pendência de uma decisão judicial houve uma interpretação de que enquanto não fosse julgado o processo judicial ele sequer poderia ser chamado a investidura no cargo portanto me parece considerando que a essa altura ele já cumpriu mais do que os três anos de exercício de atividade jurídica nesse caso especificamente nós não teríamos que enfrentar essa questão talvez num outro caso sim eu concordo que essa é uma questão delicada que nós ainda não tivemos oportunidade mas talvez para esse tema pudesse não ser ponderado eu não quero ser teimoso isso todo mundo sabe que eu não sou mas eu queria fazer uma análise mais acurada sobre esse tema eu gostaria de pedir vênia ao eminente conselheiro Jarbas sobretudo em relação ao seu pedido de vista mas já quero aqui antecipar meu voto acompanhando a conselheira Maria Ester porque eu penso que esse caso é idêntico não só no que se refere à atividade exercida pelo postulante como também o lapso temporal tido tido pelo voto que foi acompanhado por todos do eminente conselheiro Adilson Cugel decisão essa enfrentada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal nós não podemos querer ser mais justos do que o rei aqui e entender que as posições reiteradas desse conselho baseada nesse precedente enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal não possa direcionar nossas decisões então pedindo todas as vênias ao eminente conselheiro eu antecipo meu voto acompanhando a conselheira Maria Ester Conselheiro Tito Amaral Senhor presidente eu também já me considero suficientemente esclarecido e antecipo meu voto votando com a relatora Conselheiro Adilson Rogel Senhor presidente eu peço vênia também ao conselheiro Jarbas porque ele explicou o motivo do pedido de vista e eu não vejo essa preocupação neste caso aqui além do mais é um direito do do candidato que foi aprovado num concurso ele pedir para ir para o fim da fila correndo o risco inclusive do concurso prescrever e ele não ter condições de assumir o seu cargo então é um risco que o próprio candidato corre nesse caso então pedindo vênias eu também antecipo meu voto confirmando o voto anteriormente dado em caso semelhante inclusive se não me engano é o mesmo concurso presidente pois é um conselheiro Lázaro eu peço vênia ao eminente conselheiro Jarbas e para antecipar o meu voto e não aguardar o seu é que eu vou entrar de férias no dia 14 de maio e é possível que não possa via a sessão do mês de maio quando deverá trazer o voto e me parece que a matéria é coberta pela existência de precedentes no mesmo sentido do voto da eminente relatora e é inquestionável o direito do 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 requerente de ter de ser investido no cargo para o qual foi aprovado no concurso eu peço vênia então para acompanhar a eminente relatora perfeito proclamo portanto o resultado provisório após o voto da conselheira Maria Esté relatora no sentido da procedência do pedido acompanhado pela conselheira Thais Ferraz antecipou o pedido de vista o conselheiro Jarba Soares anteciparam seus votos os conselheiros Almino Afonso Adilson Gurgel Tito Amaral e Lázaro Guimarães também acompanhando a eminente relatora Thais também já constou tá perfeito é portanto o resultado provisório senhor presidente pois não você me permite antes de anunciar o próximo item pois não com relação ao item 124 em que haverá sustentação oral eu gostaria de fazer uma última revisão do voto e acertei com as partes que traria o processo no período da tarde preferencialmente logo na retomada dos trabalhos se possível seguindo a ordem dos trabalhos apenas para que as partes que estão presentes aqui enfim item 124 item 124 que a sustentação oral é o quarto item da sustentação perfeito muito obrigado obrigado a vossa excelência bom em seguida senhoras e senhores conselheiros em seguida nós temos uma inscrição para a sustentação oral que seria a sétima na ordem de inscrição ocorre que o eminente advogado pede a preferência com base na circunstância de a requerida contar com mais de 60 anos de idade então consulta o conselho mas acho que estão todos de acordo que atendamos a preferência então chamo a julgamento com preferência para a sustentação oral e também por contar a requerida com mais de 60 anos de idade da relatoria da conselheira Thais Ferraz o processo administrativo avocado 1857 de 2010 requerente o conselho nacional do ministério público requerido do ministério público do estado do amazonas vossa excelência conselheira Thais Ferraz tem a palavra trata-se de processo administrativo que nós avocamos instaurado a partir do julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 pelo plenário deste conselho nacional na sétima sessão ordinária de 2010 em face das servidoras do ministério público do estado do amazonas Ellen Christian Rocha Ferreira Leal e Helena Fiúza do Amaral Souto com a finalidade de apurar os seguintes fatos que constam do anexo 1 da portaria que instaurou o PAD os acontecimentos que levaram a inauguração do mencionado inquérito administrativo decorreram dos fatos narrados em documentação encaminhada pela coordenadoria do centro de apoio operacional de inteligência investigação criminal e combate ao crime organizado calcrime a qual constatou o envolvimento das servidoras supracitadas em relação a compra pela procuradoria geral de justiça do amazonas a época chefiada pelo então procurador de justiça vicente augusto cruz oliveira do imóvel localizado no município de apuí amazonas de propriedade do então promotor de justiça jonas neto camelo as acusações que pesam em desfavor da servidora Helena Filza do Amaral Solto à época dos fatos diretora de orçamento e finanças da procuradoria geral de justiça do amazonas diz em respeito a expedição de cheques e saques ilegais da conta 337 dígito 7 agência 2856 do banco itaú procedimento que ocorreu à margem do regular processo autorizador de pagamento bem como a realização de despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho por sua vez sobre a servidora Ellen Christian Rocha Ferreira Leal recaem imputações de na qualidade de agente técnico jurídico ter emitido supostamente de maneira indevida parecer jurídico favorável à compra da casa de apuí mesmo sem que estivessem cumpridos os requisitos legais e técnicos exigidos no projeto básico esse processo foi autuado e a mim distribuído em setembro de 2010 foi publicada a portaria designando comissão processante composta por servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Antônio Carlos Mação Antônio Avelar Cifrônio Rienzo Silva Almeida Roberto Rancés Araújo de Oliveira e Silvan Batista Moreno nos termos do artigo 84 parágrafos 1º e 2º do Regimento Interno apenas fazendo um registro nós estamos aqui tratando de um PAD contra servidores que foi instaurado portanto levando em consideração à época as normas que regiam os servidores públicos do Estado do Amazonas com previsão de constituição de comissão com cinco integrantes o que diferencia na verdade em relação a maior parte dos casos que nós temos aqui em que nós normalmente temos comissões de três integrantes em abril de 2011 nomeei o servidor deste Conselho Nacional Fabiano Rodrigues Alencar para compor a referida comissão em substituição ao servidor Silvan Batista Moreno que foi efetivado pela portaria número 4 de 2011 os trabalhos da comissão foram instalados e iniciados em 27 de abril de 2011 conforme comunicado do presidente da comissão Antônio Carlos Massão por efeito do ofício 2 de 2011 o presidente da comissão requereu a prorrogação do prazo para a continuidade dos trabalhos o que foi deferido por portaria depois as folhas 523 e 524 o presidente informou a necessidade de substituição de um dos membros da comissão e a prorrogação de prazo também para a continuidade dos trabalhos o que ocorreu e tendo sido nomeado então um servidor deste conselho nacional Vitor Álvares Simini Ribeiro em resposta ao ofício 201 deste conselho o procurador-geral de justiça do Amazonas juntou aos autos cópia reprográfica dos autos do processo licitatório 7165 de 2005 a comissão processante dirigiu-se em diversas oportunidades da cidade de Manaus onde realizou os interrogatórios das servidoras hora processadas e das testemunhas por elas arroladas após a apresentação de alegações finais foi encerrada a instrução encaminhado o relatório conclusivo a este conselho juntamente com as peças originais de todos os atos praticados pela mencionada comissão em despacho das folhas 1223 determinei em observância o princípio do contraditório ampla defesa a notificação das processadas para que querendo se manifestassem sobre o relatório final conclusivo formulado pela comissão tendo em vista que os mandados de intimação pessoal devidamente cumpridos não retornaram aos autos reterei o pedido que as folhas 1229 e 1235 tendo sido juntados aos autos em 21 de março de 2013 com a ciência das indicadas e a certidão da impossibilidade de cumprimento em relação da intimação do advogado da senhora Helena Fius determinei então a inclusão do processo na pauta da quarta sessão ordinária de 2013 deste conselho com a expedição dos respectivos mandados de intimação pessoal das partes e de seus ilustres patronos em síntese o relatório senhor presidente a excelência pode prosseguir com seu voto antes de adentrar no objeto do processo disciplinar é necessário registrar que os fatos aqui apurados foram objetos de julgamento por parte desse conselho nacional do ministério público quanto a conduta do então procurador-geral de justiça do Amazonas doutor Vicente Cruz e do promotor de justiça do mesmo estado doutor Jonas Camelo a súmula de acusação constante do anexo 1 da portaria inaugural referente ao PAD 939 que é o PAD original contra o procurador é do seguinte teor a procuradoria-geral de justiça do Amazonas na gestão do doutor Vicente Augusto Cruz Oliveira abriu certame listatório para aquisição de imóvel destinado à instalação da promotoria de justiça de Apuí iniciado em 27 de junho de 2005 por pedido de autorização formulado por Miguel Antônio Tavera Pereira diretor-geral do ministério público cinco dias após ou seja 1º de julho de 2005 sexta-feira foi lavrada a escritura de venda e compra no livro 1 volume 10 do cartório de notas de Apuí pela qual a procuradoria-geral de justiça do Amazonas representada pelo doutor Vicente Augusto Cruz Oliveira adquiriu do doutor Jonas Neto Camelo promotor de justiça de Apuí pelo preço de 450 mil o imóvel residencial com área construída de 138 metros quadrados situado na quadra 41 setor sul 1 em Apuí no dia 4 de julho de 2005 segunda ao constatar em inspeção pessoal que o imóvel adquirido não atendia os requisitos para a instalação da promotoria de justiça de Apuí as partes avançaram a dissolução do negócio lavrando-se a escritura pública de distrato no livro 1 folha 11 do mesmo cartório de Apuí finalmente em 18 de outubro de 2005 após cobranças efetuadas pela procuradoria-geral de justiça o doutor Jonas Neto Camelo teria restituído a importância de 450 mil representada pelo cheque administrativo 7063 da Caixa Econômica Federal Agência Praça 14 de Manaus e mais a quantia de 21.583 a título de juros e correção monetária que foram quitados em 31 de outubro de 2005 com o cheque do mencionado promotor de justiça afirmo relatório de sindicância a existência de indícios de que o processo de licitação às escrituras públicas de compra e venda e de extrato dentre outros retratam etapas de um procedimento fraudulento em torno da aquisição do imóvel de apuí que causou lesão aos cofres públicos nesse sentido diz a sindicância que não seria crível a tramitação em apenas cinco dias de procedimento listatório destinado à aquisição de imóvel para a instalação de promotoria de justiça por isso não seria de se estranhar as inúmeras irregularidades verificadas naquele procedimento instruído unicamente com um termo de avaliação de imóvel firmado pelo Municipal de Obras e Urbanismo ambos municípios de apuí e que atenderam a solicitação e orientação do promotor de justiça Jonas Neto Camelo proprietário do imóvel conforme declaram atribuindo o irreal valor de 480 mil para um imóvel de 138 metros quadrados prossegue ainda a relatória de sindicância aduzindo que essa avaliação foi feita em 13 de junho de 2005 antes da abertura do procedimento listatório iniciado em 27 de junho de 2005 apresentando as mesmas características sugeridas pela comissão especial de licitação em trabalho de pura dedução pertinente ao piso de cerâmica banheiros instalações elétricas hidráulicas tudo murado com portões conforme se verifica do confronto entre o parecer da folha 50 e a avaliação da folha 52 o procedimento listatório não foi instruído com a filiação imobiliária do imóvel a ser adquirido nem mesmo contém despacho dispensando a licitação apresentando o valor que consonte a firma a sindicância seria superfaturado nos termos constatados pela inspeção extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas do Amazonas a escritura de venda e compra foi lavrada no dia 1º de julho de 2005 sexta-feira e nesse mesmo dia o doutor Jonas fez o saque do valor total do Banco Itaú de Manaus deixando uma parcela depositada em sua conta corrente e levando outra parcela em espécie para a cidade de Apuí conforme ele próprio informou a respeito do valor pago anos altos notícias dando conta de que em 20 de junho de 2005 sete dias antes de ser deflagrado o processo listatório houve o resgate da aplicação da conta 337 dígito 7 conta investimento do Ministério Público exatamente no valor de 450 mil reais levando a crer que já estivesse fazendo reserva para alguma utilização e o extrato da conta 337 dígito 7 registra o pagamento do cheque 977080 no valor de 450 mil somente no dia 5 de julho de 2005 conforme o relatório da sindicância a investigação preparatória permitiria concluir que a escritura pública de distrato não foi lavrada no dia 4 de julho uma segunda-feira na cidade de Apui conforme constou no ato notarial e quiseram fazer crer o doutor Vicente Augusto Cruz e o doutor Jonas Neto Camelo primeiramente porque ao contrário do que informou o doutor Vicente sua ida ao município de Apui no dia 4 de 7 foi efetuada por via aérea por meio da empresa táxi aéreo Clayton aquela empresa de aviação registrou viagens para Apui apenas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2005 demais disso naquele dia 4 de julho o então procurador geral de justiça despachou nos autos do processo de licitação declarando que o imóvel adquirido no dia 1º de julho localizado na cidade de Apui no estado do Amazonas não é adequado para atender as necessidades do Ministério Público razão pela qual determinou que seja anulada de imediato aquisição mediante instrumento público de distrato de compra e venda do citado imóvel por outro lado a despeito de não ter havido devolução da importância recebida pelo promotor ficou expressamente constando da escritura de distrato que dessa forma os otorgantes vendedores restituem à otorgada compradora a quantia de 450 mil em moeda corrente legal do país contada e achada certa correspondente ao preço pago depositado na ferida quantia na conta corrente do Banco Itaú mantida pela otorgada compradora de resto a escritura de distrato foi lavrada no dia 3 de julho de 2005 um domingo sem expediente cartorário e não no dia 4 de julho de 2005 uma segunda-feira a ex-diretora de orçamento e finanças Helena Fiuza do Amaral Souto ao depor perante a comissão processante do Ministério Público do Amazonas fez consignar que entre 15 e 18 de outubro de 2005 o doutor Vicente solicitou dela três cheques no valor de 150 mil reais e esses três cheques preenchidos apenas no valor de 150 mil é que serviram para que acontecesse a devolução daquele valor recebido pelo doutor Jonas segundo o relatório final da sindicância os cheques números 385781 385782 385783 da conta investimento 337 dígito 7 foram compensados em 14 de 10 de 2005 figurando como beneficiária a senhora Lucila Rodrigues cujo nome foi inserido manuscritamente nas mencionadas cártulas consta a notação tratar-se de beneficiária com cerca de 84 anos de idade residente na rua Bruxelas quadra 8 casa 17 o mesmo endereço onde reside Wilson Batista Campos ao que tudo indica ser filho da beneficiária dos cheques e amigo pessoal do doutor Vicente Augusto Cruz Oliveira o nominado Wilson Batista foi apontado como intermediador de depósitos de cheque da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas na conta corrente de Benedito de Souza Gomes nos valores de 110 mil e 130 mil que foram sacados e entregues pessoalmente ao doutor Vicente Augusto Cruz do doutor Vicente de Oliveira conforme esclareceu Leonardo Mauscher a mesma agência que no dia 18 de 10 emitiu cheque administrativo em nome do doutor Jonas Neto Camelo e que foi depositado na conta da Procuradoria Geral de Justiça as condutas atribuíveis aos sindicados se confirmadas configuram em tese lesão aos cofres públicos descumprimento do dever legal de zelar pela coisa pública pela dignidade dos cargos ocupados e pela irretocabilidade dos atos na vida pública assim como revela um consoante afirma o relatório da sindicância comportamento incompatível com a natureza das funções por eles exercidas em síntese pois de acordo com a sindicância pesa contra o indiciado Vicente Augusto Cruz Oliveira a imputação de haver efetivado em nome do Ministério Público do Estado do Amazonas a compra do imóvel pertencente ao indiciado Jonas Neto Camelo sem as formalidades legais e por preço superestimado considerando-se a localidade e a área edificada e conquanto tenha sido desfeito o negócio não há comprovação de efetiva restituição do valor ao erário em face dos indícios de que o mesmo sindicado teria lançado mão de recursos do próprio erário para simular a devolução recai igualmente sobre o sindicato Jonas Neto Camelo a imputação de haver participado ativamente da transação imobiliária em tela concorrendo com a superavaliação do imóvel e obtendo vantagem financeira decorrente da operação além de haver indícios de não ter feito a efetiva restituição dos valores recebidos após o destrato após a conclusão das investigações na sexta sessão ordinária em 2009 este Conselho Nacional por unanimidade nos termos do voto do relator conselheiro Nicolau Dino de Castro Costa Neto julgou procedente a pretensão punitiva na esfera disciplinar combinando ao primeiro acusado Vicente Augusto Cruz Oliveira a sanção de cassação de disponibilidade cuja imposição depende de decisão judicial também por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator julgou procedente a pretensão punitiva na esfera disciplinar em relação ao segundo acusado Jonas Neto Camelo combinando-se a sanção de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço na mesma ocasião este Conselho Nacional determinou o encaminhamento de cópias ao ilustre Corregedor Nacional do Ministério Público para apuração das responsabilidades administrativas da servidora do Ministério Público do Amazonas Helena Fiúza do Amaral Souto ato contínuo o Corregedor Nacional doutor Osmar Machado Fernandes formulou representação para a vocação do procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor da servidora Helena por meio da portaria 475-PGJ lá de 2008 do Amazonas para apurar as eventuais irregularidades no decorrer da instrução processual foi constatado que os fatos investigados no pedido de avocação diziam respeito também a conduta da servidora Helen Christian Rocha Ferreira Leal assim o plenário do Conselho por unanimidade avocou o presente procedimento disciplinar para apurar os fatos relacionados à aquisição e destrato do imóvel de apoio e determinou a abertura de IPAD em desfavor da servidora do Ministério Público do Amazonas Helena Fiúza do Amaral Souto pela expedição de cheques e saques ilegais da conta 337 do Banco Itaú sem o correspondente processo autorizador de pagamento para a realização de despesas efetuadas sem a devida contabilidade pública e sem o prévio empenho passo agora a examinar as questões preliminares primeira preliminar suscitada de nulidade do procedimento avocatório pela ausência de intimação do defensor constituído apenas lembrando que nós estamos agora julgando um PAD que foi decorrência de uma avocação de um PAD que corria lá no Ministério Público do Amazonas nós tivemos dois procedimentos tivemos a avocação e agora temos o PAD impõe-se analisar em primeiro plano a questão preliminar suscitada pela doutora Helena Fiuza qual seja a nulidade do pedido de avocação do procedimento em razão da ausência de intimação do defensor previamente constituído para a sessão de julgamento o que em seu entendimento tornaria nulos todos os atos subsequentes registro que em decorrência do julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 foi trazido o presente processo disciplinário instaurado no CNMP em favor da servidora Helena Fiuza o qual foi distribuído a relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães um outro procedimento o 1858 que foi distribuído a relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães esse último procedimento foi julgado pelo plenário do conselho na sessão de 26 de fevereiro desse ano na ocasião foi suscitada a mesma preliminar de nulidade do julgamento do pedido de avocação a qual foi rejeitada por maioria cito o trecho do voto do eminente conselheiro Lázaro sobre a matéria cujos fundamentos incorporo para afastar a prejudicial alegada aduz preliminarmente o procurador da servidora Helena que o julgamento do pedido de avocação 625 de 2009 no qual se determinou a instauração do presente PAD deve ser declarado nulo por ausência de intimação do advogado devidamente constituído afirma que não foi intimada do julgamento do referido avocatório a norma constitucional de 88 em seu artigo 5º inciso 15 assegurou como direito desculpa inciso 55 assegurou como direito fundamental a todos os participantes do processo judicial administrativo contraditório ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes peço licença para transcrever o dispositivo ele vem transcrito a lei 9784 ao regular o processo administrativo no âmbito da administração pública estabeleceu expressamente seu artigo seguinte segundo os princípios do contraditório dentre os que sujeita a administração pública em atendimento a esses princípios como bem ressalta a Maria Silvia Janela de Pietro a lei 9784 assegura ao administrado os direitos de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado ter vista dos autos obter cópia de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas formular alegações apresentar documentos antes da decisão os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente fazer-se assistir facultativamente por advogado salvo quando obrigatória representação por força de lei percebe-se portanto que a presença do advogado no procedimento administrativo ou mesmo no procedimento administrativo disciplinar é faculdade do administrado vinculante número 5 do STF dessa forma a falta de sua intimação não há de gerar qualquer nulidade do processo quando esta tenha sido realizada na pessoa do administrado ou interessado e aqui eu transcrevo os precedentes que já haviam sido invocados pelo conselheiro Lázaro todos do Superior Tribunal de Justiça assentando que a falta de intimação do advogado nesses casos quando houve a intimação pessoal do próprio interessado não anula o procedimento e com esses fundamentos então eu estou rejeitando a preliminar agora a prefacial de prescrição impõe-se analisar ainda a questão da prescrição conselheiro se me permite só repetir essa última parte que eu não compreendi o entendimento da notificação de quem do advogado ou da parte o advogado da parte quando a própria parte foi intimada da sessão pessoalmente no procedimento administrativo em que a faculdade de ser representada por advogado a falta de intimação do advogado não acarreta nulidade são os precedentes que nós utilizamos já na outra sessão para afastar a mesma preliminar que havia sido suscitada e que tem por fundamento acórdãos do STJ que eu estou incorporando aqui a decisão presidente então se já estiver votando já está votando eu queria destacar essa questão na hora de proferir o voto está certo nós podemos destacar porque ela vai proferir todo o voto que teremos sustentação oral vou apenas para concluir ainda dentro desse item que eu havia pulado no sentido de tentar avançar devo ainda destacar que durante o trâmite deste procedimento disciplinar buscou-se sempre privilegiar o patrão da processada intimando pessoalmente de todos os atos praticados pela comissão processante todavia tal prática somente passou a ser exercida após a juntada de sua procuração aos autos deste processo administrativo disciplinar quando este relator ao mesmo modo que a comissão processante tomou ciência de que a processada estava acompanhada de sua defesa técnica friso que diverto do alegado pelo causídico da processada tal atitude nada está relacionada com o procedimento avocatório questionado porque na verdade todo o questionamento que foi feito se referia ao período da avocatória a intimação do advogado para estar presente no momento da sessão em que nós julgamos a avocação não diz respeito a esse procedimento especificamente ao PAD nesse PAD ela já vinha representada por advogado impõe-se analisar ainda a questão da prescrição da pretensão punitiva antes de adentrar na sequência a questão de fundo sobre a temática prescricional o estatuto dos servidores públicos do Amazonas estipulou nos artigos 168 e 169 o seguinte prescreverá 1 em 2 meses a falta sujeita a repreensão 2 em 2 anos a falta sujeita a pena de suspensão e 3 em 5 anos a falta sujeita as penas de demissão cassação de aposentadoria ou disponibilidade parágrafo único também a falta prevista em lei penal como crime prescreverá juntamente com ele a prescrição começa a contar da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta o curso da prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo conforme se verifica da análise dos autos os fatos imputados constituem em tese também crimes crimes de peculato previsto no parágrafo primeiro do artigo 312 do código penal no caso da servidora Helena e o crime previsto no artigo 89 da lei de licitações em relação à servidora Helen Christian tratando-se de infração administrativa capitulada também em tese como crime aplica-se a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 168 do estatuto dos servidores do estado do Amazonas no primeiro caso está prevista a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa o que impõe um lapso prescricional de 16 anos em testício temporal que efetivamente não se implementou no caso da servidora Helen a lei de licitações estabeleceu a pena de detenção de 3 a 5 anos e multa assim aplica-se o prazo prescricional de 12 anos nos termos do artigo 109 inciso 3º do código penal não tendo ocorrido em tese a sua consumação pelo transcurso do tempo eu ainda estou falando em tese porque depois em relação à servidora Helen o crime a falta que fica apurada acaba não conduzindo a esse enquadramento e no final eu acabo até reconhecendo que houve prescrição em relação à servidora Helen mas aí para isso eu preciso examinar o mérito então por isso que nessa primeira etapa que eu fiz a rejeição registre que embora os fatos tenham ocorrido no ano de 2005 foi interrompida a contagem do prazo prescricional em 3 de abril de 2008 com a instauração de procedimento administrativo disciplinar no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas por meio da portaria 475-2008 terceira preliminar obtenção de provas por meio ilícito em razão de violação do direito ao silêncio a processada requeriu a anulação de todas as provas produzidas em seu desfavor uma vez que foram baseadas em prova obtida por meio ilícito qual seja o seu depoimento como testemunha a comissão especial no âmbito do Ministério Público do Amazonas prestado sem advogado e sem a comunicação de que detinha o direito constitucional de se manter calada a jurisprudência reconhece as testemunhas o direito de permanecer em silêncio relativamente a perguntas cujas respostas importem em autoincriminação bem assim de se verem assistidas por advogado nesse sentido transcrevo julgados inclusive do STF não há dúvidas de que a testemunha não é obrigada a se autoincriminar podendo guardar silêncio quanto a estes fatos contanto não há nos autos qualquer prova de que a processada tenha sido coagida a fazer qualquer declaração ou que lhe tenha sido negada a garantia constitucional ao silêncio ou de ser assistida por advogado admitida a hipótese pretendida qualquer investigação que partisse de um depoimento de alguém que depois se percebe que venha a ser implicado no mesmo fato seria nulo portanto rejeito também essa preliminar quanto ao mérito vou examinar separadamente a conduta de cada uma das servidoras começando pela servidora Helena Fiuza consta dos autos que a servidora processada exercia a função de diretor do departamento de orçamento e finanças do ministério público do amazonas e seria responsável pela expedição de cheques e saques ilegais da conta corrente 337 dígito 7 agência 2856 do banco itaú sem o regular processo autorizador de pagamento bem como pela realização de despesas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho referentes às transações do imóvel de apoi em seu depoimento a acusada afirmou que entregou ao então procurador geral de justiça três cheques no valor de 150 mil reais cada um e que não sabia sua destinação cheques estes que vieram a ser utilizados no destrato da compra do imóvel de apoi consignou ainda que não era qualquer pessoa que estava requerendo os cheques e sim o procurador geral de justiça pessoa segundo a defesa que passou a vida servindo ao órgão fiscal da lei e que era o ordenador de despesas tal justificativa no meu entender não é suficiente para afastar o dever de ofício que cabe ao diretor do departamento de orçamento e finanças que a acusada chefiava à época que proíbe a emissão de cheques sem o regular processo autorizador de pagamento bem como a realização de despesas sem a devida contabilidade pública e o prévio empenho nesse sentido o artigo 60 da lei federal 4320 de 64 dispõe que é vedada a realização de despesas sem prévio empenho eu trago aqui também a doutrina de Teixeira Machado no sentido de que o empenho é um instrumento de que se serve a administração a fim de controlar a execução do orçamento através dele que o legislativo se certifica de que os créditos concedidos ao executivo estão sendo obedecidos o empenho constitui um instrumento de programação o executivo tem sempre panorama dos compromissos assumidos das dotações disponíveis o conceito de empenho pressupõe anterioridade o empenho é exante ou seja nenhuma compra de bens ou serviços ainda que de utilização futura ou assunção de encargos sociais ou financeiros será efetuada sem o prévio empenho ou provisão orçamentária no mesmo diploma legal o artigo 61 estabelece a necessidade da nota de empenho para cada empenho realizado nestes termos artigo 61 para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria por fim temos o preceito do artigo 62 da mesma norma o pagamento da despesa será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação a processada era conhecedora de seu ofício uma vez que exerceu por mais de 20 anos a direção do departamento de orçamento e finanças do Ministério Público do Amazonas sendo assim tais normativas faziam parte de sua rotina eram-lhe familiares os procedimentos e exigências legais referentes à realização de despesas com recursos públicos não há dúvida de que tinha conhecimento técnico a respeito da vedação legal de emitir cheques em favor e a pedido do ordenador de despesas simplesmente por ele ter assim solicitado deveria para tanto ter invocado o disposto no artigo 3º do artigo 149 da lei estadual 1662 que excusa os servidores amazonenses do cumprimento de ordens superiores quando manifestamente ilegais verifica-se do depoimento da senhora Helena prestado ao Ministério Público do Amazonas que a processada tinha conhecimento de que os 3 cheques solicitados pelo então Procurador-Geral de Justiça seriam utilizados no distrato da compra do imóvel de Apuí e que percebeu posteriormente problemas na contabilidade omitindo-se sobre o assunto na ocasião a servidora admitiu ainda ser habitual o resgate de uma conta da administração para cobrir os débitos da outra confira-se o trecho do depoimento o excelentíssimo doutor Nicolau Libório do Santos Filho disse eu quero que a senhora repita para toda a comissão que a devolução do dinheiro da casa de Apuí ocorre de que maneira a senhora Helena foi feita foi feita a senhora Helena foi feita porque tem um cheque de devolução e o excelentíssimo senhor doutor Nicolau Libório do Santos disse tá continuando a senhora Helena Filza do Amaral disse mas logo em seguida depois de uns dez dias ele pediu que fosse entregue três cheques para ele da conta 337 no valor de 150 mil cada um doutor Nicolau Libório certo prosseguindo doutor Helena se eu não me engano esse cheque não saiu nominal a ninguém doutor Nicolau indagou saiu ao portador a senhora Helena respondeu nem ao portador saiu em branco e o excelentíssimo senhor doutor Nicolau disse só o valor só os valores escritos só continuando só tinha o valor de 150 mil a senhora Helena respondeu só e ele me disse que era para negociação da devolução dessa conta da 337 que ele iria fazer negócio do cancelamento dos primeiros cheques que tinham saído foi depois de uns quatro ou cinco meses que eu fui fazer a minha contabilidade e eu vi o saque dos três cheques mas até então eu pensei que até que fosse o cancelamento dos três cheques da devolução mas eu fui e verifiquei que não doutor Nicolau disse então eu fico estarrecido de dizer como membro da instituição que aquele dinheiro é da instituição esse dinheiro foi utilizado como devolução como se fosse o doutor Jonas devolvendo o dinheiro que ele recebeu em razão da compra da casa de Apuí eu quero que a senhora confirme isso e a senhora Helena disse não ele me devolveu o cheque a devolução do dinheiro foi feita por um cheque da Caixa Econômica e o doutor Nicolau disse cheque administrativo da Caixa Econômica a doutora Helena agora os outros cheques eu não sei doutor Nicolau indagou mas saíram daqui da conta três cheques de 150 que servirão para que acontecesse a devolução do dinheiro recebido pelo doutor Jonas e o doutor Jonas então se valendo desses valores três cheques de 150 que conseguiu fazer por meio de um cheque administrativo a devolução dos 450 mil a senhora Helena eu continuo confirmando olhando para a comissão que eu estou sendo sincera está recebendo o ordem de um procurador geral de justiça o doutor Nicolau disse muito bem dona Helena quando que aconteceu quando foi que aconteceu esse fato da devolução que a senhora entregou três cheques só preenchendo valores de cada um de 150 mil quando foi que aconteceu porque a devolução segundo nós sabemos aqui pelos autos e pela cópia do cheque administrativo foi no dia 18 de outubro de 2005 quando foi que isso aconteceu? a senhora Helena respondeu foi mais ou menos nessa época de 15 a 18 de outubro doutor Niboli indagou 15 a 18 de outubro ele lhe pediu três cheques a senhora Helena respondeu pode ser comprovado pelos extratos doutor Nicolau disse o processo que sumiu muito bem então a partir de 2006 a senhora passou a receber essas solicitações a senhora Helena disse quero ficar registrado também que o valor de 450 houve um resgate da conta 1, dígito 9 para 337 débito com crédito o senhor Nicolau disse vamos explicar melhor e a senhora Helena disse todo o dinheiro da 337 que era pago dentro da 337 no final do mês eu fazia o resgate da conta 1 dígito 9 para a conta 337 para cobrir o débito com o crédito assinado por ele fim do depoimento da parte transcrita constam dos autos as cópias dos três cheques entregues ao procurador geral de justiça no valor de 150 mil cada que foram pagos ao intermediário que posteriormente repassou a importância total 450 mil reais ao senhor Jonas Neto Camelo com o intuito de dar segmento a simulação de destrato consta também cópia do cheque administrativo de devolução do valor de 450 mil e extrato bancário da conta 337 mostrando as operações realizadas sendo assim é possível concluir que a servidora contribuiu com a realização de uma operação excusa qual seja a simulação do destrato da compra da casa de apoi entregou cheques não preenchidos ao então procurador-geral de justiça sem as devidas notas de empenho e fez operações de transferência entre as contas da procuradoria-geral maquiando a contabilidade tal conduta impõe a repercussão disciplinar em decorrência do descumprimento dos deveres funcionais previstos nos incisos 1 lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas 4 desempenho conselho e presteza dos trabalhos de sua incumbência 9 conhecimento das leis regulamentos regimentos instruções e ordens de serviço referentes às suas funções 10 procedimento compatível com a dignidade da função do artigo 149 além do descumprimento dos citados preceitos normativos da lei federal 4320 de 64 artigos 661 e 62 ademais a conduta também caracteriza ato de improbidade administrativa tipificado na lei 8429 previsto no artigo 10 incisos 1 e 6 e artigo 11 1 artigo 10 constitui ato de improbidade administrativa que caso a lesão é um erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial desvio apropriação malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo primeiro dessa lei e notadamente 1 facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens rendas verbas valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo primeiro 6 realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou acertar garantia insuficiente ou inidônea artigo 11 constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições e notadamente praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência pelo exposto forçoso concluir que a servidora do MP do Amazonas Helena Fius Amaral Souto praticou as infrações disciplináveis puníveis com as penalidades de repreensão e demissão nos termos do artigo 157 158 161 da lei estadual 1762 de 86 estando a servidora atualmente aposentada entendo que a penalidade a ser aplicada será convolada em cassação de aposentadoria nos termos do artigo 166 do estatuto dos servidores públicos do estado do Amazonas não se pode aplicar a pena de repreensão em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva em relação a ela passo a análise da conduta da segunda servidora Ellen Christian Rocha Ferreira Leal extrai-se dos autos que a referida servidora emitiu parecer jurídico favorável a compra de imóvel no município de Apuí mesmo sem os requisitos legais e técnicos exigidos no projeto básico estando impedida de realizar o ato uma vez que pertencia a comissão especial de licitação consta do relatório final da comissão processante que a defesa da acusada alegou em síntese que a servidora não agiu de forma a causar prejuízo ao erário não recomendou a aquisição do imóvel de Apuí não poderia obstaculizar a compra do referido imóvel por não ter competência decisória pois não era ordenadora da despesa assinalou que o parecer emitido pela servidora não foi adotado pelo então procurador-geral como fundamento legal para a aquisição da casa não há como se imputar à servidora a prática de ato que atende contra os princípios administrativos por não ter esta colaborado para o cometimento da fraude que o parecer emitido foi utilizado para fundamentar o destrato e destaca ainda que a servidora foi denunciada pelo Ministério Público do Amazonas por suposta violação do artigo 89 da lei federal 8666 tendo sido a denúncia rejeitada a unanimidade pelo tribunal pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas ressaltando ainda que não houve recurso de tal decisão por parte do parquê local afirma também que todas as imputações articuladas em face da servidora se basearam em premissas falsas a de que a prova testemunhal demonstra sua boa fé ao emitir seu parecer e conclui portanto pedindo a total improcedência das imputações consta dos autos que o parecer emitido pela processada teria tornado legal e regular o processo de dispensa de licitação para aquisição da casa de apoi viciado pela fraude tendo a servidora em tese contribuído de forma proposital para a trama fraudulenta entretanto este não foi o entendimento a que chegou a comissão processante no decorrer da apuração dos fatos ao que tudo indica pela leitura do parecer questionado emitido pela servidora processada verifica-se que ela não tinha qualquer liame com a suposta ilegalidade da aquisição do imóvel de apoi para tanto cito os trechos do parecer pelos quais é possível concluir pela ausência de envolvimento da senhora Ellen na trama maquinada abre aspas com relação as características do imóvel é importante notar a falha do projeto básico no que pertine a descrição das necessidades da administração estou agora apenas pegando alguns trechos do parecer da servidora em outra passagem ela diz no parecer no que diz respeito a compatibilidade de preço praticado no mercado este requisito depende necessariamente de avaliação prévia a qual deve ser realizada por profissional competente o que escapa a alçada da assessoria jurídica especial de licitação em outra passagem é imprescindível que se proceda a avaliação do imóvel para a comprovação de compatibilidade do preço com o valor de mercado que deve ser prévia à contratação desde que os autos sejam instruídos com a avaliação do imóvel que fique comprovada a compatibilidade de preço entre o exigido pelos vendedores e o valor de mercado formalidades imprescindíveis cuja não observância implica em negar vigência aos dispositivos legais pertinentes essa assessoria manifesta-se no sentido de que a dispensa da licitação com base no inciso 10 do artigo 24 da lei 8666 somente é possível após o atendimento das imposições de ordem legal mencionadas como se vê o documento em momento algum induz a fraude na compra posto que não opina favoravelmente a dispensa de licitação ao contrário a severa aplicação escorreita da lei 8666 no que tange a elaboração do laudo de avaliação do imóvel ao mesmo tempo em que é contundente ao afirmar a incompetência daquela assessoria para a elaboração da avaliação outra não foi a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que rejeitou a denúncia que havia sido formulada em face dela não há como se afastar contudo a conclusão de que a acusada agiu com negligência ao aceitar elaborar um parecer jurídico em um processo de licitação quando ela própria pertencia à Comissão Especial de Licitação na época ainda que a servidora afirme que pretendia se declarar por suspeita quando o processo licitatório retornasse pela deliberação pela CPL pois segundo alegou achou que haveria licitação deveria ela ter se dado por suspeita a início maiormente por estar ocupando à época a presidência da comissão licitatória então me parece que nesse ponto ela infringiu alguns dispositivos da lei do estatuto dos servidores entre eles o inciso 1 do 149 lealdade respeito às instituições constitucionais inciso 4 desempenho conselho e presteza inciso 9 conhecimento de leis assim em face dos elementos acima coligidos e caracterizar a infração aos deveres funcionais forçou-se concluir que a conduta constitui infração disciplinar por violação ao dever funcional tipificado no 158 cuja pena aplicável é a de repreensão contudo aqui eu reconheço então que quanto a pena de repreensão operou-se a prescrição cujo prazo é bem menor do que o relativo à pena de demissão faço eu exposto quanto a indiciada Helena Fiusa do Amaral Souto presentes autoria materialidade da falta funcional acima apontada voto pela procedência da pretensão punitiva na esfera disciplinar visto que materializado o descumprimento dos deveres funcionais previstos no artigo 149 incisos 149 e 10 da lei estadual 1762 constituindo as infrações disciplinares tipificadas no artigo 157 combinado com 158 e 161 incisos 1 e 10 propondo a aplicação da pena de cassação de aposentadoria nos termos do artigo 166 todos do mesmo estatuto deixo de aplicar a pena de repreensão em face da consumação da pretensão da prescrição da pretensão punitiva determino o encaminhamento também de cópia dos autos à curadoria de defesa do patrimônio público da comarca de Manaus para avaliação da conduta sob o aspecto da improbidade administrativa quanto a indiciada Helen Christian Rocha Ferreira embora apresente autoria materialidade da falta funcional antes referida voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e esse é o voto senhor presidente obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao doutor Rubenito Cardoso da Silva Júnior que falará pela requerida presidente senhores conselheiros nobre relatora senhores aqui presentes gostaria de fazer antes umas considerações acerca do voto da nobre relatora sobre a intimação acerca do relatório final a nobre relatora falou que houve uma diligência para me encontrar e eu tenho o telefone aqui do policial militar que me procurou naquela época eu estava em audiência disse para ele eu estou em audiência não posso lhe atender hoje aí ele disse pode ser amanhã eu disse pode mas também estarei em audiência 10 horas da manhã eu tenho uma audiência que eu tenho como provar só que eu não sabia que isso estava sendo havia sido trazido para cá porque eu não tive oportunidade de saber sobre o relatório final então gostaria de esclarecer essa questão estava em uma audiência às 10 horas eu disse me procure antes das 10 horas que eu lhe atenderei a audiência se atrasou até 11 iniciou 11 horas uma audiência de família meio dia ele me liga eu ainda estou em audiência quando eu sair daqui eu liguei liguei para a casa militar do ministério público não me retornaram e não me ligaram mais então eu acho extremamente contraditório em determinados momentos dizer que me procuraram que tentaram me intimar e ao mesmo tempo a nobre relatora vem dizer que não precisa intimar o advogado então por que me procuraram? por que que foram ao meu escritório? por que que me ligaram? por que que no dia do processo da vocação eu compareci a Brasília na sede anterior e eu fui fazer a solicitação oral e eu avisei para a senhora doutora esse processo não pode ser julgado porque tem uma outra servidora a senhora sequer sabia que havia uma outra servidora eu que alertei para a senhora que havia uma outra servidora que foi a Ellen e a senhora colocou aqui as folhas 303 que eu alertei sobre isso como pode? a nobre relatora não sabia que o processo se tratava de dois servidores eu tive que vir na tribuna e o processo foi suspenso o processo foi suspenso e eu fiquei até 7 horas da noite aguardando que essa providência fosse confirmada pelo Ministério Público do Estado da Amazônia que já estava fechado e confirmaram e adiaram e eu disse na tribuna eu serei intimado de novo desse processo de avocação? será e eu peço a degravação daquela audiência e eu pedi e eu fui surpreendido de novo todas as vezes quando é para incriminar a minha cliente ninguém me acha na hora que é para me intimar não me intima por que me intimaram dessa audiência aqui dessa sessão por diário oficial? por que não me intimaram do relatório oficial pelo diário oficial? só por mandado? uma hora por mandado outra hora por diário oficial isso é muito preocupante senhores é muito preocupante se invocar a súmula vinculante número 5 a súmula vinculante número 5 não foi para isso a súmula vinculante número 5 ela tratou-se de situações em que o servidor como a senhora mesmo disse como a senhora mesmo disse é uma discricionariedade uma faculdade do servidor escolher advogado dele escolher ser defendido pessoalmente por ele mesmo ou então por um advogado a partir do momento que o advogado constitui ele é constituído no exausto ele precisa ser respeitado ele precisa ser intimado de todos os atos e isso está no regimento interno do conselho nacional do MP em todas as leis que tratam de questões processuais está no Código de Processo Civil penal eleitoral todos por que que isso aqui não? por que que eu tenho que pegar a minha cliente tem que me ligar e dizer Rubenito tem uma audiência para a inquirição de testemunha por que que em alguns momentos aqui como eu menciono na minha preliminar eu digo a partir do momento que eu peguei eu peguei compareci na audiência onde eu fui surpreendido que havia sido julgado o processo de avocação eu pedi um requerimento juntei pedi um requerimento do Ministério Público do Estado do Amazonas de pedir eu quero a certidão se eu fui intimado desse pedido de avocação o Ministério Público me deu uma certidão eu comuniquei aqui eu comuniquei para cá nessa primeira audiência de intimação da minha cliente eu comuniquei pedi da senhora pedi da senhora eu quero saber por que que eu não fui intimado até hoje não fui respondido tem uma certidão nos autos que o Ministério Público do Estado do Amazonas não me intimou do processo de avocação como havia sido prometido e comprometido no dia da audiência então qual é a situação será que agora eu tenho que pegar para avisar para meus clientes que eles têm que me ligar das audiências por que que então a partir do momento que eu peguei me reexignei eu passei a ser intimado por diário oficial mas no dia que eu tenho que manifestar do relatório final vai ser por mandado ou é por mandado ou por diário oficial ou então pelos dois mas não pode ser desse jeito excelências não pode ser desse jeito eu sou surpreendido para vir aqui de novo para falar da mesma situação agora eu gostaria de observar também que o doutor Lázaro na sessão do dia 26 de fevereiro ele apenas comentou que aquelas nulidades que eu arguí do processo avocatório deveriam ser arguídas neste processo portanto não tem força vinculante para dizer que essa questão está precluda para ser discutido aqui naquela ocasião doutor Lázaro ele foi claro essas nulidades de processo avocatório são relacionados ao outro processo que é o de avocação e este que está sendo julgado aqui não há preclusão e dizer que me intimaram não me intimaram e há necessidade sim de intimação a súmula vinculante volta a dizer a partir do momento que o advogado é constituído nos autos é preciso intimá-lo sim como os regimentos dizem como o regimento daqui diz ou então votem aqui para retirar isso porque o próprio artigo que trata sobre essa questão ele traz claramente o artigo 44 a comunicação dos atos processuais será feita por meio de intimação da parte ou qualquer interessado mediante publicação no Diário da Justiça inciso primeiro parágrafo primeiro quando a parte ou interessado possui advogado com estes nos autos a intimação será realizada na forma do inciso primeiro qual é o inciso primeiro? publicação no Diário Oficial Diário da Justiça e quando for procedimento administrativo processo administrativo parágrafo segundo as intimações decorrentes do processo disciplinário serão realizadas no inciso terceiro salvo impossibilidade material qual é o inciso terceiro? pessoalmente efetivada por servidor designado então, excelências processo de advocação deveria ser pelo Diário Oficial processo envolvendo tendo advogado constitucional Diário Oficial tanto é que esta publicou no Diário Oficial eu tomei conhecimento pelo Diário Oficial por que que então uma hora é Diário Oficial outra é pessoalmente agora vem na hora de me intimar dizem que não me acharam portanto, excelências eu volto a assistir que esse processo de advocação ele é nulo de pleno direito e eu não tive a oportunidade de dizer por que nesse processo de advocação em 2006 em 2006 aconteceu os fatos em 2008 o Ministério Público imediatamente instaurou o procedimento administrativo disciplinar naquela ocasião o promotor de justiça ele era do interior e da capital o promotor de justiça não ele pegou não estava na capital e o Ministério Público pediu providência como é que está o resultado daí como é que está o resultado daí o procurador de justiça sempre informou como estava o andamento esse processo nunca esteve parado tinha os servidores de lá e todos estavam designados dizem nos autos que todos tinham ser rebebados suspeitos eu quero que me mostre onde que foi que os servidores onde que esse procurador promotor de justiça era impedido ou suspeito porque tratava-se de um processo envolvendo o doutor Vicente Cruz ou o Jonas Camelo não existe nos autos então o processo avocatório ele é nulo porque a causa antecedente que é aquela demora para a resposta do Ministério Público do Estado do Amazonas da resposta do Ministério Público nunca aconteceu esses 120 dias nunca aconteceram todas as respostas foram todos os ofícios foram respondidos pelo Procurador-Geral dois Procuradores-Gerais anteriores dois Procuradores-Geral e todos eles responderam naquela ocasião a única dificuldade é porque o promotor era do interior e vinha para cá e uma servidora intimou pediu o testemunho de Procuradores de Justiça qual é a dificuldade de se ouvir um Procurador de Justiça de Justiça nenhuma não há nos altos excelências nenhuma nem ninguém nem um Procurador de Justiça dizendo ou marcando data para ser ouvido um promotor marcando data para ser ouvido só porque há uma testemunha que a Ellen pediu nós não pedimos a procura nós não pedimos a intimação de nenhum membro do Ministério Público para atrasar os alços nós não pedimos se a Ellen pediu então desmembrava o processo para que ela essa dificuldade de se ouvir esses Procuradores ou Promotores de Justiça fosse sanada mas não que atingisse a dona Helena agora um dos motivos para que fosse evocado foi a suposta proximidade da prescrição em 2008 em 2008 foi instalado o procedimento administrativo e foi interrompido como a nobre procura relatora disse em 2010 o processo foi evocado quando é que estamos julgando em 2003 13 3 anos depois olha a celeridade será que aqui recebendo procedimentos administrativos de todo o Brasil é mais rápido que a corredoria do Ministério Público do Estado do Amazonas que demorou 3 anos 3 anos depois da vocação para julgar 3 anos enquanto que lá pelo universo que é bem menor poderia ter sido julgado há muito mais tempo então a causa antecedente o motivo que gerou a convocação essa vocação ele é nulo de pleno direito porque ele não existe não existia suspeições não existiu a inércia do procurador geral informar se existia a inércia da corredoria ou da procuradoria por que que então não pune lá os procuradores como na vez passada que foi dito aqui a incompetência desse conselho de julgar servidor público se as corredorias não funcionam que punas as corredorias agora vão abarrotar o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal já disse que lugar de servidor é nas corredorias estaduais não aqui para não abarrotar o Supremo Tribunal Federal com mandado de segurança tratarei do mérito aviso a vossa excelência que o seu tempo está esgotado não tem problema peço que conclua vou concluir a questão do mérito eu ratifico ratifico a defesa do mérito como a doutora já leu mas eu gostaria de uma importante atenção acerca da preliminar das intimações do advogado e a súmula vinculante ela não se aplica a casos onde há procuração nos autos nós estamos aqui diante do Conselho Nacional da MP portanto eu peço eu peço o acolhimento desta preliminar a nulidade do processo administrativo avocatório pela ausência pelo cerceamento de defesa cerceamento de defesa e no mérito que seja julgado em procedente porque os cheques foram entregues por ordem do procurador-geral de justiça e ele não disse para que seriam entregues os cheques ele que é o ordenador de despesa não a dona Helena ele que preencheu ele que foi lá e entregou e fez essa falcatrua toda não foi a dona Helena ela só entregou os cheques assim como a vossa excelência receberam essas xícaras de café é a mesma situação receberam as xícaras de café se essas xícaras sumirem aqui não é lá de dentro a culpa é de quem sumiu com as xícaras é a mesma coisa com a dona Helena ele pegou recebeu os cheques e ele pegou fez a falcatrua não foi a dona Helena portanto as excelências peço rogo que seja analisado essa questão preliminar que é de extrema importância para ser julgada improcedente o processo administrativo contra a dona Helena Fiusa e peço um requerimento já fora dos aus que o próximo julgamento que é os embargos de declaração pudesse ser feito pelo doutor Lázaro que é o processo subsequente também se trata da mesma situação eu gostaria de agradecer a atenção de nossos nobres colegas muito obrigado obrigado a vossa excelência devolvo a palavra ao eminente relator indagando se tem considerações adicionais a fazer apenas em relação às intimações para deixar claro dois momentos diferentes no processo que aconteceram aqui primeira fase foi a fase da vocatória e de fato não houve intimação do advogado para a sessão em que nós julgamos a vocatória lá atrás ele não foi intimado do julgamento da vocatória quem foi intimado do julgamento da vocatória na época foi a servidora intimada pessoalmente então essa é uma questão que foi a questão suscitada na preliminar a que eu me referi no voto da tribuna agora foi suscitada uma outra questão que teria sido a não intimação reiterada desse advogado inclusive para se manifestar sobre o relatório final da comissão porque eu tenho o costume de quando a comissão entrega o relatório da vista do relatório embora as partes possam ter acesso a isso enfim eu tenho o costume de fazer isso fiz uma intimação todas as intimações que fiz foram feitas através da Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas que vem encontrando e encontrou durante todo o processo uma enorme dificuldade de intimar o advogado então eu vou ler apenas para que os senhores saibam as duas últimas certidões que foram lavradas e que me fizeram então recorrer em algumas oportunidades a intimação via diário oficial que é o costume a gente igual faz a intimação pelo diário oficial para garantir que haja intimação certo não aconteceu lá na vocatória a intimação isso eu quero deixar claro essa é a questão da avocatória é fato que não houve intimação do advogado para a sessão de julgamento da avocatória houve apenas a intimação da servidora mas nesse processo que nós estamos julgando porque aquele lá transitou é julgado nesse processo que nós estamos julgando nós tivemos aí em dois momentos vou ler dois momentos agora no final um sobre a questão do relatório final certifico para os devidos fins que cumprem determinação do senhor assessor de segurança institucional do Ministério Público do Amazonas no dia 6 de março de 2013 por volta das 14 desloquei o cabo PM José Cláudio Cândido de Almeida para dar cumprimento aos mandados de intimação destinado ao senhor advogado Rubenito Cardoso da Silva Júnior advogado inscrito na UAB 4949 com escritório profissional na Efigênio Salles e o referido advogado não se encontrava no local no dia 7 de março desloquei o soldado PM Felipe Santana Braga por volta das 10h30 novamente ao chegar ao local o mesmo foi informado pela senhora Socorro Guedes secretária que o mesmo não se encontrava no momento que no dia 8 de março o cabo PM Francisco Jackson Martins de Mato foi até o referido escritório e mais uma vez foi informado que o senhor advogado Rubenito Cardoso da Silva Júnior não estava no local então com base nessas três tentativas o mandado foi devolvido e eu já tinha por precaução intimado dessa da chegada do relatório por diário oficial tem aqui a comprovação da publicação por diário oficial agora para a sessão acontece novamente essa dificuldade deixei de cumprir o respeitável mandado de intimação destinada ao senhor Rubenito Cardoso da Silva Júnior advogado com escritório na Efigênio Salles tendo em vista que o mesmo não se encontrava no referido local faça o exposto devolva o presente de mandado para os fins de direito e mais uma dificuldade que nós tivemos assim em inúmeras oportunidades houve tentativa de intimação nesse processo lá no Amazonas a ponto dos mandados não retornarem e os momentos iam chegando do ato subsequente nós intimávamos pedíamos novamente oficiei mais de uma vez ao procurador-geral de justiça a ponto de em alguns momentos ter que pedir colocar no despacho que não havendo a devolução então eu ia solicitar ao Ministério Público Federal que cumprisse o mandado porque eu cheguei a acreditar em algum momento que era falta de boa vontade do próprio MP estadual dar cumprimento àqueles mandados então realmente não é uma situação muito tranquila nesses autos a intimação constante por mandado pessoal do advogado da parte certo? agora de fato eu quero deixar bem separados dos dois momentos lá na vocatória o advogado não foi intimado da sessão de julgamento foi apenas intimada a parte a parte foi intimada e foi intimada pessoalmente aqui houve intimação ainda que por diário oficial houve intimação certo? conselheira Almin Afonso se na vocação o advogado já tinha procuração tinha tinha e a partir de um determinado momento ele tinha lá na vocatória ele tinha a procuração lá na vocatória ele tinha imagino que a questão é sigela contejando o regimento interno no artigo 41 diz que as partes demais interessadas serão intimadas dos atos processuais por meio de publicação do ato no diário oficial ou no sítio oficial do conselho a regra parágrafo quarto por edital no diário oficial da União aí declina nos parágrafos parágrafo quinto que define essa espécie que está sendo discutida nos feitos de que possa resultar aplicação de sanção disciplinar as intimações do requerido serão realizadas na forma do inciso 2 parágrafo 1º deste artigo ou na forma do inciso 4 do mesmo artigo se não encontrado então nós temos duas situações deverá ser feito pessoalmente e se esse processo resultar na aplicação de sanção disciplinar quando o conselho avoca para si um processo ele pode resultar seria indagação pode resultar numa sanção disciplinar a partir da vocação eu entendo que sim uma vez avocado pode resultar em sendo avocado o processo e resultando em sanção disciplinar a aplicação é da intimação pessoal então não houve aplicação da intimação pessoal que é uma prerrogativa que veja no site aqui do Conjur né é uma declaração do ministro Celso de Médio no que se refere a ação 470 o advogado é inviolável no exercício da sua função e esse gênero da inviolabilidade inclui o respeito às prerrogativas do advogado de ser intimado pessoalmente então o análise que eu faço se decorrer da vocação de sanção disciplinar é obrigatória a intimação pessoal do advogado então não houve a intimação do advogado lá na primeira fase no que se refere a segunda fase aqui já no âmbito do conselho eu observo que a eminente conselheira faz observação de três situações em que foram a busca do advogado em seu escritório e ele não foi encontrado mas uma segunda notificação houve tão somente uma diligência tão somente uma diligência uma única diligência no escritório de advocacia é o suficiente para dizer que este advogado não foi encontrado uma única diligência eu penso que não então eu gostaria de pedir todas as vendas cumprimentar pelo brilhante voto eu penso que vossa excelência no mérito abordou de forma exemplar e judiciosa a matéria versada nos autos mas pedindo todas as vendas acolhendo a preliminar nas duas situações tanto no processo de avocação que ao meu entender resulta pode resultar em sanção disciplinar como também levando em consideração que no âmbito do conselho no que se refere especificamente a uma diligência realizada no escritório não se repetiu para buscar a localização desse advogado eu acredito que nós não podemos caminhar em outro sentido se não acolher a preliminar para declarar a nulidade a partir da vocação apenas um esclarecimento aqui eu estou me baseando no regimento anterior porque era o regimento que na época estava em vigor e fica claro no parágrafo sexto do regimento anterior que o relator para atender as peculiaridades do processo poderá determinar que as intimações sejam feitas por qualquer forma prevista nesse artigo e entre as formas previstas a publicação no diário de justiça isso vem depois inclusive da regra que diz que as intimações nos procedimentos disciplinares devem ser feitas preferencialmente de maneira pessoal e até onde eu sei no novo regimento inclusive nem exige que seja fale em requerido não fale em advogado da parte fale em requerido então assim por mais que eu entenda que que seja muito aconselhável eu questiono se isto é suficiente para uma nulidade do processo e para isso eu invoquei os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que assentaram que em matéria de procedimento disciplinar em matéria de procedimento não precisamos nem entrar na discussão sobre a súmula vinculante mas que em matéria de procedimento disciplinar a intimação da própria pessoa acusada supre nós não estamos falando de procedimento judicial nós estamos falando de procedimento administrativo então com base nisso eu vou manter a minha posição e também pelo fato de que nós estamos aqui julgando um processo disciplinar e não a vocatória e eu me pergunto se a vocatória por si só pode gerar penalidade o que pode gerar penalidade é o PAD nós tivemos a vocação a vocação por si só não torna a pessoa mais ou menos vulnerável apenas desloca o órgão que vai julgar da origem para o atual e as questões pelas quais nós avocamos os motivos que conduziram a vocação me parece que nem podem ser trazidas a discussão nesse momento isso ficou lá no passado essa foi uma discussão que se estabeleceu o conselho divergiu a respeito disso chegou a uma conclusão de que era necessário avocar houve vários motivos para aquela vocação foi um procedimento extremamente dificultoso esse foi muito difícil levar ele adiante por inúmeros fatores então vejo porque este seja um motivo para que se chegue a uma nulidade respeito o posicionamento e na medida do possível eu sempre tenho procurado atender a necessidade de intimação do advogado agora não acredito que isso seja motivo suficiente para se anular todo um processo disciplinar com base no fato de que nós avocamos quer dizer nós avocamos o fato de avocar pior a situação jurídica do réu quer dizer que se ele ficasse lá ele ia ser absolvido e vindo para cá ele ia ser condenado eu acho que não não dá para presumir que a mera vocação cause prejuízo à parte portanto ainda que se possa discutir do ponto de vista jurídico que lá atrás tenha havido uma irregularidade no processo não me parece que ela seja suficiente para invalidar todo o processamento posterior então com essas palavras eu mantenho a minha posição senhor presidente eu apenas gostaria de acrescentar que quando a constituição trata da república o direito à defesa no artigo 515 e 56 como contraditório todos os meios a ela inerentes e a defesa técnica me parecia que ela é indispensável no processo judicial administrativo que a constituição não faz qualquer distinção eu até agradeço a contribuição que o eminente conselheiro Adilson Pugel deu a eminente conselheira Taris desses precedentes aqui lançados o nosso ilustre colega lá do conselho federal da ordem indicado pelo conselho federal da ordem mas eu eu fico aqui imaginando se o conselho não tivesse se o conselho não tivesse se o conselho não tivesse avocado esse processo resultaria em eventualmente numa sanção disciplinar porque a redação não está dizendo que resulte em sanção é que possa resultar não houvesse a vocação poderia resultar em uma sanção penso que não então com essas breves considerações agradecer nas contribuições do eminente conselheiro Adilson Pugel eu mantenho o antivergesto senhor presidente eu posso ter um teste para pedir de vista perfeito proclamo portanto o resultado provisório após o voto da eminente relatora que rejeitava as preliminares suscitadas e concluía em relação então gostaria de pedir só o dispositivo em relação a uma das senhor presidente e do voto do conselheiro Almino Afonso no sentido de reconhecer a nulidade em razão de falha de vícios na intimação antecipou o pedido de vista o conselheiro Luiz Moreira com excelência queria senhor presidente pelo mesmo motivo exposto que eu vou entrar de férias e pedindo venia eminente conselheiro Moreira eu gostaria de manifestar já que acompanho a eminente relatora e também depois pedir para porque é uma matéria ligada a esse mesmo essa mesma senhora servidora Helena são os embargos de declaração nós poderíamos chamar em seguida pois não se trata de nulidade a causa ser suficiente ou insuficiente a mim me parece irrelevante porque não se trata de ato anulável mas nulo é por isso que eu então gostaria de examinar essa questão perfeito então quer dizer fica proclamado o resultado acrescentando-se que o conselheiro Lázaro Guimarães antecipou o voto acompanhando a eminente relatora portanto o resultado provisório que fica proclamado e agora conselheiro Lázaro qual é o item da pauta são os embargos de declaração no processo disciplinar número 18 58 de 2010 eu peço 128 é o item 128 na própria pauta está seguido então chama a julgamento os embargos de declaração processo 1858 de 2010 da relatoria do conselheiro Lázaro Guimarães em que é embargante servidora do Ministério Público do Estado do Amazonas e vossa excelência tem a palavra conselheiro Lázaro Guimarães Os embargos estão focados em alegada omissão na apreciação do disposto no artigo 39 parágrafos 5º e 5º B do nosso regimento interno porque teria participado do julgamento da viola advogatória como relatora a conselheira eminente conselheira Thais Ferraz acontece que esse aspecto essa preliminar foi exaustivamente discutida naquela ocasião por ocasião daquele julgamento de modo que não houve a omissão de modo que eu rejeito os embargos senhor presidente eu vou pedir vista dos embargos mas é uma questão de ordem por gentileza já houve pedido de vista não mas antes é porque eu fiz um requerimento de degravação o senhor deferiu um requerimento eu estou dizendo que não haveria nem necessidade de deferir porque o áudio ele se encontra disponível no site no sítio do tribunal do conselho nacional do ministério público não há necessidade mas de qualquer maneira fica eu vou ser dele por escrito é só esse trecho principalmente das considerações que foram feitas aqui para futuro mandato de segurança se for necessário mas o conselheiro Almino Afonso então pede vista então o resultado provisório é que após o voto do conselheiro Lázaro Guimarães rejeitando os embargos aclaratórios antecipou o pedido de vista o conselheiro Almino Afonso aguardam os demais chamo a julgamento prosseguindo na ordem de inscrição para sustentação oral o item 122 da pauta da relatoria do conselheiro Fabiano Silveira o recurso interno número 1457 de 2012 em que é recorrente Gustavo Barbosa Lima e recorrido o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vossa excelência tem a palavra conselheiro Fabiano senhor presidente trata-se de recurso interno contra a decisão monocrática de arquivamento de reclamação por inércia ou por excesso de prazo instaurado a partir de manifestação do senhor Gustavo Barbosa Lima apresentado à Corregidoria Nacional do Ministério Público por ocasião de inspeção realizada no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o representante alegou inércia do Ministério Público do Rio de Janeiro na tomada de providências em relação a uma suposta fraude endógena e sistêmica que estaria ocorrendo no processo de dados relativos a funções e pagamentos de servidores estaduais do Rio de Janeiro informou ainda sobre a pertinência de sua manifestação com os fatos que são objeto do procedimento número tal em que seria apurada a inércia do Ministério Público na apuração de irregularidades na Secretaria de Segurança Pública à época em que o representante ocupava a função de assessor especial do Secretário de Segurança Pública no dia 19 de dezembro de 2012 proferimos decisão monocrática determinando o arquivamento da RIEP entendendo que a manifestação do requerente perante a Corregidoria Nacional em cotejo com os documentos por ele apresentados não indicava nenhum procedimento sob a responsabilidade do MP do Rio de Janeiro que pudesse ser objeto de análise neste Conselho Nacional a fim de se apurar inércia excesso de prazo ou qualquer outra irregularidade administrativa na ocasião não vislumbramos interesse jurídico no procedimento da RIEP porquanto nem sequer se podia falar em uma atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro passivo de controle administrativo por parte do Conselho Nacional após a publicação da decisão terminativa o recorrente encaminhou este Conselho diversos documentos acompanhados de requerimento com o seguinte teor e transcrevo o requerimento vem por meio desta solicitar análise documental junto a este conceituado e honrado CNMP e prossegue o requerente uma vez que já havia sido prolotada a decisão de arquivamento e que o pedido formulado pelo requerente fugia as competências do Conselho Nacional determinei a devolução dos documentos com o posterior arquivamento feito inconformado o recorrente encaminhou à Cordeidoria Nacional do Ministério Público o recurso interno de folhas tais acompanhado dos documentos de folhas tais os documentos foram recebidos no Conselho no dia 15 de janeiro de 2013 conforme certidão de folhas tais antes do trânsito em julgado que viria a se operar apenas no dia 21 de janeiro subsequente na manifestação recursal o recorrente insiste na afirmação de que levou o conhecimento do Ministério Público do Rio de Janeiro as irregularidades que motivaram a instauração da RIEP pretendendo comprovar a efetiva provocação da instituição afirma ter apresentado as informações à administração superior do Ministério Público do Rio de Janeiro tendo obtido como única resposta a alegação de que a denúncia era inconsistente é o relatório senhor presidente a excelência pode prosseguir com o voto o recurso interno deve ser conhecido embora a secretaria processual tenha registrado o trânsito em julgado as folhas tais dos presentes autos as certidões de folhas posteriores demonstram que a manifestação e os documentos apresentados pelo recorrente foram recebidos neste Conselho Nacional no dia 15 de janeiro de 2013 antes do termo final do prazo recursal ocorrido no dia 21 de janeiro subsequente não havendo óbvio se regimental análise do recurso interno passemos desde logo ao mérito registrando que não merece reparos essa foi a conclusão que cheguei a decisão de arquivamento da RIEP na decisão recorrida observamos que o recorrente não identificou em suas manifestações procedimentos sob a responsabilidade do MP daquela unidade ministerial nas quais se pudesse verificar nos quais se pudesse verificar inércio excesso de prazo o recorrente contesta a afirmação referindo-se a termos de atendimento constantes de folha 5, 6 e folha 63, 64 alegando ter levado os fatos ao conhecimento da administração superior do Ministério Público obtendo como única resposta a manifestação de que a denúncia era inconsistente sobre esse ponto convém esclarecer que o termo de atendimento MPE barra RJ número 1 de 2012 é na verdade o registro da representação formulada pelo requerente durante a inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público naquela unidade ministerial enquanto o termo de atendimento número 2 contém manifestação no mesmo sentido autuada durante a inspeção no Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro em ambos os documentos o requerente se refere a RIEP número 259 barra 2012 traço 55 que tramitou neste conselho sobre a relatoria da eminente conselheira Thais Ferraz tais documentos não permitem identificar todavia procedimentos sobre a responsabilidade do MP do Rio de Janeiro note-se note-se que das próprias alegações do recorrente constata-se que as afirmações que teriam sido levadas ao conhecimento do Ministério Público carioca já haviam sido analisadas pelo órgão ministerial sendo consideradas inconsistentes ademais na RIEP número 459 barra 2012 traço 55 não foi reconhecida nenhuma inércia ou excesso de prazo por parte do MP do Rio de Janeiro na análise das representações do recorrente a decisão monocrática de arquivamento da conselheira Thais Ferraz foi confirmada no julgamento do recurso interno na sessão extraordinária do CNIP realizada no dia 14 de março em rigor a pretensão do recorrente tanto nas manifestações apresentadas à Corredoria Nacional quanto na petição de recurso interno a pretensão dizia diz respeito às providências que poderiam ser tomadas no caso concreto em relação supostas irregularidades por ele noticiadas o recorrente discorda da decisão do MP do Rio de Janeiro que considerou insubsistentes as representações valendo-se dos feitos autuados pelo CNMP para contestá-las não chega a identificar a inércia do órgão ministerial já que não há procedimento em curso a sua insurgência dirige-se ao próprio entendimento exposado pelo Ministério Público no sentido da inexistência de elementos que justificassem diligências apuratórias no presente feito caberia ao CNMP análise de eventual irregularidade procedimental de inércia ou excesso de prazo injustificado que demandasse uma providência reparadora por ação de responsabilidade disciplinar do membro do Ministério Público não é essa contudo a pretensão do recorrente já que em última análise a procedência do seu pedido importaria revisão dos entendimentos exarados pelo MP do Rio de Janeiro no exercício de atividade finalística da instituição tal revisão não se insere entre as atribuições do CNMP conforme jurisprudência deste conselho cristalizado no enunciado número 6 de 2009 assim não tendo sido apresentados elementos que permitissem inferir a existência de inércia ou de excesso de prazo em procedimento sob responsabilidade do MP e sendo a irresignação do recorrente dirigida a manifestações exoradas por aquela instituição no exercício de atividade finalística há de ser mantida a decisão de arquivamento da RIEP com consequente improcedência do recurso interno por tais fundamentos conheço do recurso para no mérito julgá-lo improcedente mantendo a decisão de arquivamento da reclamação por inércia ou por excesso de prazo número 1420 157 barra 2012 traço 83 é como voto obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao recorrente Gustavo Barbosa Lima não está presente bom então indago se os demais conselheiros estão de acordo com o voto do eminente relator proclamam portanto o resultado recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do eminente relator só a propósito do que acabou de correr aqui senhor presidente nós facilitamos o processo de inscrição para sustentação oral então presumo que o interessado tenha feito a sua inscrição mas é importante também que se dê uma confirmação no dia eu acho que a ponderação que faz vossa excelência tem total procedência porque a inscrição agora é feita no sítio do conselho nacional muitas vezes até por um imprevisto por uma pessoa não comparece e nós damos uma preferência que não aconteceria na ausência do enfim do interessado na sustentação agora é que o nosso regimento realmente ele passou a prever a inscrição até as 19 horas não é isso? 18, 19 horas do dia anterior pela internet bom chama a julgamento o item 85 item 85 da nossa pauta da relatoria do conselheiro Mário Bonsália senhor presidente eu pediria para que esse item fosse levar ao julgamento no início do período do Berspertino que eu estou fazendo uns ajustes no voto perfeito bom passamos então passamos então ao item 108 da pauta da relatoria da conselheira Cláudia Chagas processo disciplinar 406 de 2012 em apenso processo 1128 de 2010 em que é requerente o conselho nacional do ministério público e requerido membro do ministério público do estado do Pará do ministério do estado do estado de 2007 o senhor presidente em contato conselheira Cláudia se ajeita aqui o conselheiro Tito lembra que no regimento interno prevê que fica condicionado o deferimento da preferência a presença do solicitante no momento do pregão muito bem lembrado pelo senhor regimento aí que a vossa excelência tem toda a razão senhor presidente peço desculpas pela voz vamos ver se ela chega até o final obrigado é bom ter amigos trata-se de processo disciplinar instaurado em desfavor de membro do ministério público do estado do Pará a comissão de processo administrativo disciplinar foi designada pela portaria número 2 barra 2012 que apresentou o relatório conclusivo as folhas 382418 dessa forma adota em parte o bem lançado relatório produzido pela comissão da sindicância que o precedeu o processo administrativo disciplinar em questão foi instaurado com o fito de apurar a prática de condutas vedadas ao membro do ministério público previstas no artigo 155 incisos 5 e 6 este último combinado com o inciso 1 do parágrafo primeiro do mesmo artigo da lei complementar do estado do pará número 57 de 2006 e atribuídas ao promotor de justiça Franklin Lobato Prado eis o teor dos dispositivos artigo 155 aos membros do ministério público impõe-se as seguintes vedações 5 exercer o comércio ou participar de sociedade comercial exceto como cotista ou acionista 6 exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública salvo uma de magistério parágrafo primeiro o exercício da função de magistério por membro do ministério público dependerá de prévia autorização do conselho superior conforme dispusesse o regimento interno observadas dentre outras as seguintes normas 1 o exercício da função de magistério público ou particular por membro do ministério público em qualquer das hipóteses somente será permitido se houver compatibilidade de horário com o do exercício das funções ministeriais vale recordar que o processo disciplinar originou-se de sindicância instaurada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público em desfavor do membro do MP mencionado a iniciativa do CNMP decorreu do exame da decisão de arquivamento da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará cujo conteúdo não esclareceu suficientemente todas as ocorrências relacionadas ao promotor de justiça deixando de abranger aspectos que emergiram do procedimento por instaurado pelo órgão correcional local a sindicância visou a apuração dos seguintes fatos em resumo 1 ameaças a alunos enquanto professor da Faculdade Integrada Brasil-Amazônia Fibra situada em Belém do Pará 2 assédio moral a alunos com termos pejorativos 3 exercício de atos de comércio instando os alunos a adquirirem material fabricado sob sua responsabilidade impondo represália àqueles que assim não comprassem o referido material 4 residência fora da sua comarca já que a despeito do membro do Ministério Público do Pará forneceu endereço residencial na cidade de Brasília no Distrito Federal incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário de prática do magistério são esses os fatos o procedimento inquisitivo foi presidido pelo procurador de justiça André Carvalho integrante do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que conduziu os trabalhos da comissão sindicante composta por membros do Ministério Público do mesmo Estado da Federação ao final a comissão concluiu em relação a oito em um que inexistiam indícios de que as agressões verbais a alunos da fibra inicialmente irrogadas ao promotor de justiça teriam realmente ocorrido e aqui eu transcrevo os motivos pelos quais a comissão concluiu que não estavam provadas essas agressões verbais acho que não há necessidade de eu ler depois se for necessário eu leio os integrantes da comissão concluíram também pelo arquivamento da imputação indicada no item 2 supra assinalado disseram os integrantes daquela comissão os depoimentos colhidos afastam a ocorrência do suposto assédio moral pelo sindicado a alunos da fibra com termos pejorativos como hipócritas e medíocres depoimentos prestados afirmam a boa relação que o sindicato mantinha com seus alunos sem qualquer menção a uso de termos pejorativos etc idêntica direção seguiu a comissão sindicante ao apurar os aspectos relacionados ao endereço residencial do promotor de justiça Franklin Lobato Prado no perfil encontrado em seu sítio eletrônico verificou-se verdadeira declaração de residência do membro do Ministério Público no Distrito Federal em período que já havia retornado ao exercício de suas funções no Ministério Público do Estado do Pará após o término do prazo para afastamento para gozo de licença para estudos atualmente está morando em Brasília onde vive para o seu trabalho e procura cada dia buscar novos desafios e aprimorar seus conhecimentos etc constatou-se todavia que parte das informações descritas no perfil encontrava-se desatualizada embora ela constasse que era professor da instituição de ensino Unieuro o promotor de justiça lecionou na referida instituição somente até 3 de 12 de 2007 segundo o consto de seus assentamentos empregatícios naquela instituição de ensino por fim concluiu aquela comissão que o afastamento de suas funções constituíra permissivo para que residisse fora de sua origem ao final dos trabalhos subsistiram elementos para instauração do PAD em desfavor do promotor de justiça alusivo aos fatos descritos nos itens 3 e 5 a comissão sindicante solicitou cópias dos contratos de trabalho firmados entre então o sindicado e as instituições de ensino Fibra e Unieuro bem como informações sobre os períodos em que vigiam os vínculos com as referidas instituições disciplinas administradas e respectivos horários de aulas além da relação dos alunos para os quais o promotor de justiça lecionou na instituição Fibra de posse dos documentos a comissão deslocou-se à cidade de Belém e procedeu nos dias 4 e 5 de outubro de 2011 a oitiva de acadêmicos no curso de direito que foram alunos a ocasião sindicado selecionando aleatoriamente os nomes de aqui eu cito todos os nomes que foram ouvidos realizou-se ainda a oitiva do promotor de justiça e das três testemunhas por ele indicadas dos relatos prestados pelos alunos em razão dos demais elementos contidos no procedimento inquisitivo a comissão sindicante convenceu-se da prática de atos de comércio pelo promotor de justiça Franck Lobato Prado e aqui também transcrevo os fundamentos da comissão de sindicância os trabalhos da comissão sindicante revelaram também que o promotor de justiça desvirtuou a finalidade para a qual lhe fora concedido o afastamento por dois anos das funções ministeriais pois quando iniciado esse período não havia mais necessidade de seu deslocamento para o exterior uma vez que já havia cumprido as atividades acadêmicas presenciais não bastasse isso apurou-se que durante toda a estada em Brasília o promotor de justiça lecionou na instituição de ensino Unieuro que segundo afirmou seria responsável pela sua coorientação nos cursos de mestrado e de doutorado segundo informou o procurador-geral e ao corregedor geral do Ministério Público do Pará entretanto conforme o hora processado esclareceu em seu depoimento a comissão sindicante não se tratava de uma coorientação formal na ocasião a própria instituição de ensino Unieuro negou que tenha desenvolvido qualquer atividade dessa natureza com o promotor de justiça por fim a comissão sustentou a incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário do exercício do magistério disse que a carga horária semanal de magistério exercida pelo sindicato estava dentro do permitivo pelas normas pertinentes todavia o horário em que as aulas eram ministradas mostrou-se incompatível com o exercício das funções ministeriais consoante se visualiza na tabela acima nos três semestres em que elecionou nessa instituição de ensino o sindicato ministrou aulas no período da tarde comprometendo assim sua atuação enquanto promotor de justiça pois sabidamente este é o horário de maior atividade nas instituições ligadas ao judiciário e portanto mais exigida a presença do representante do ministério público isso foi dito pela comissão sindicante em 20 de março o último plenário do conselho nacional do ministério por unanimidade aderiu ao voto do iluso corregidor nacional relator do feito que acolheu os fundamentos trazidos aos autos pela comissão sindicante e decidiu-se pela instauração de processos de processo administrativo para apuração dessas condutas principais ocorrências havidas no andamento do processo administrativo disciplinar como já referido a corregidoria geral do ministério de publicidade do Paraná instaurou o procedimento apuratório preliminar em acolhimento a reclamação disciplinar em curso no âmbito deste conselho nacional do ministério público a reclamação disciplinar instaurada no CNMP por sua vez nasceu de notícia de fato de origem desconhecida apresentada a equipe de inspeção da corregidoria nacional no ministério público durante a correção realizada nas unidades do ministério público do estado do Pará encerrada a instrução probatória impende considerar que muitos dos elementos de prova dos autos derivam de informações nele pré-constituídas nos autos por meio de documentos obtidos pela comissão sindicante e também juntados pelo processado a folha 32 consta termo de instalação da comissão processante na forma do estabelecido pela portaria número 2 de 2012 publicada em 10 de maio de 2012 regularmente citado compareceu o promotor de justiça Franklin Obrato Prado para interrogatório na cidade de Belém conforme folha 41 em acolhimento ao suscitado pelo patrono do processado a comissão despeito do interprocessual contido no caput do artigo 202 da lei complementar do estado do Pará decidiu pela realização do ato somente após coletados os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos pela defesa as folhas 4 e 3 de barra 61 foi juntada à defesa prévia em que o processado refuta as imputações narradas na portaria inaugural em resumo aduz que os atos descritos na exordial não constituem sob o prisma jurídico atos de comércio e que a disponibilização de mídias aos alunos das universidades decorrida da sua produção intelectual em atividade tipicamente literária científica inserindo-se no espectro do parágrafo único do artigo 966 do código civil também assevera que não houve desvirtuamento da licença remunerada nem mesmo com exercício de magistério durante o período que concluíram o mestrado na universidade de Coimbra em Portugal que nunca faltara com a verdade dando ciência ao ministério público sobre os acontecimentos e que o exercício do magistério deu-se em horário compatível em obediência aos requisitos estabelecidos pela resolução número 3 de 2005 do CNMP que é a ocasião vigia as folhas 6869 encontra-se despacho exarado pela comissão visando a adequação do número de testemunhas arroladas pela defesa e fixação de diligências novo hall de testemunhas foi apresentado informações prestadas pela corrigedoria do ministério público do estado do Pará incluindo-se os períodos de afastamento para gozo de férias já deferidos informações foram trazidas aos autos pela corrigedoria nacional pelo uniceub e pelo centro universitário df e pelo poder judiciário do estado do Pará constam termos de depoimentos prestados pelas testemunhas lucieli jardina e aí eu elenco todas as testemunhas ouvidas arroladas pela defesa respectivamente sendo que o terceiro ouvido foi na cidade de Brasília interrogatório processado foi juntado às folhas 223 224 acordo do plenário do CNMP prorrogando o prazo para a conclusão do PAD informações prestadas pela corrigedoria geral do estado do Pará acompanhadas de documentos foram juntadas às folhas 297 304 consta a súmula de acusação da comissão processante na forma do disposto do artigo 204 da lei complementar do estado do Pará a alegações finais da defesa presentes à folha 332 331 certidão informativa da nova prorrogação à folha 332 após elaborado o relatório conclusivo pela comissão processante vieram os autos conclusos para aprovação para apreciação é o relatório vossa excelência pode prosseguir com o seu voto da prescrição não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva no caso dos autos senão vejamos do exame dos prazos prescricionais e aplicação no caso concreto no caso em espécie não há que se cogitar da incidência da prescrição da pretensão sancionadora a despeito de se tratarem os fatos alusivos ao ano de 2008 e de 2009 isto porque a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará não elegeu a data do fato a ser apurado como um dos termos iniciais do curso da prescrição a lei complementar estadual 57 estabeleceu como parâmetro inicial o dia em que os fatos são levados ao conhecimento do Ministério Público por meio da protocolização de documento ou quando de sua redução a termo os artigos 181, 182 e 183 da lei complementar paraense são dedicados à prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação às infrações disciplinares instituídas na mesma lei complementar número 57 o legislador fixou no artigo 181 dois prazos únicos e distintos para a ocorrência da prescrição da punibilidade cinco anos nas hipóteses de infração sujeita às penas de perda do cargo ou de cassação da aposentadoria dois anos para os demais casos no caso em espécie as imputações ao promotor de justiça franca em Lobato Prado constituem-se condutas vedadas ao membro do Ministério Público considerando que a prática encontra-se elencada dentre aquelas passíveis de ajuizamento de ação civil para a perda de cargo a prescrição somente se verificaria ao final de cinco anos um dos marcos iniciais estabelecidos pela lei para a contagem do prazo é a data em que der entrada no protocolo geral do Ministério Público a representação reclamação pedido de providência ou qualquer notícia ou comunicação escrita referente à atividade funcional ou a conduta do membro do Ministério Público em 18 de maio de 2010 durante a inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público do Estado do Pará pessoa não identificada a pedido formalizou ao órgão nacional a representação em desfavor do promotor de justiça este é portanto o termo adicou para o decurso do prazo de se relevar ainda que o decurso do prazo sofreu interrupção no dia 10 de maio de 2012 data em que foi publicada a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar portanto ainda que se considere a aplicação de sanção de menor gravidade o interregno entre o marco inicial e a data da portaria inferior ao prazo de dois anos fixado no artigo 181 inciso 1 como bem explicitado pela comissão processante na transcrição acima o prazo de prescrição na melhor das hipóteses para o processado seria de dois anos assim levando-se em consideração a interrupção do prazo ocorrido em maio de 2012 da data da publicação da portaria de instauração a prescrição estaria consumada apenas em 10 de maio de 2014 do mérito ao promotor de justiça do estado do Pará indiciado nesses autos foram imputados os seguintes fatos a incompatibilidade entre o exercício das funções ministeriais e o horário do exercício do magistério nos termos do inciso 6 do artigo 155 combinado com o inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo todos da lei complementar estadual 57 barra 2006 b realizar supostamente atos de comércio ferindo o disposto no inciso 5 do artigo 155 da lei complementar estadual 57 barra 2006 quanto ao primeiro ponto que é a questão do exercício das funções de magistério em conflito com as funções ministeriais a comissão processante se manifestou da seguinte forma inicialmente abordar-se os elementos amealhados no curso do PAD e relacionados à imputação de exercício de magistério em desacordo com as normas vigentes segundo o tratado no anexo da portaria inaugural aspas a carga horária semanal de magistério exercido pelo sindicato estava dentro do permitido pelas normas pertinentes todavia o horário em que as aulas eram ministradas mostrou-se incompatível com o exercício das funções ministeriais a comissão processante verificou entretanto que o horário de funcionamento das promotorias de justiça naquele estado não se encontra fixado com clareza em qualquer ato administrativo as normas internas que dispõe sobre o tema fazem-no de modo insuficiente a indicar o período em que o membro do ministério público do Pará deve permanecer no órgão de execução como será abordado mais adiante essa zona de indefinição normativa estabeleceu uma praxe local entre os membros da instituição de que o horário de expediente vigente é entre as 8 e as 14 horas essa conjuntura fática cuja responsabilidade não pode ser atribuída ao processado acaba por favorecê-lo à medida que algumas das aulas que ministrava na Universidade Fibra iniciavam em período vespertino às 14 e 20 minutos do afastamento do promotor para os cursos de mestrado e doutorado no exterior conforme concluído pela sindicância que precedeu o PAD o processado requereu ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará afastamento para realizar cursos de mestrado e doutorado na Universidade de Coimbra em Portugal e de Salamanca na Espanha respectivamente inicialmente o promotor de justiça solicitaram o afastamento exclusivamente para o curso de doutorado na Espanha o ofício da data de 24 de 3 de 2004 e o pedido foi aprovado pelo Conselho Superior na sessão sétima sessão ordinária de 2005 o Conselho Superior do Ministério Público do Pará todavia republicou o item referido dele constando também o afastamento para o curso de mestrado na Universidade de Coimbra determinando pois a edição de uma nova portaria pelo Procurador Geral de Justiça nos seguintes termos item 1 torna sem efeito a portaria anterior item 2 afastar das funções ministeriais o promotor de justiça Frank Llobrato Prado para fim de frequentar curso de doutorado na Universidade de Salamanca na Espanha e curso de mestrado na Universidade de Coimbra em Portugal pelo período de dois anos a partir de 6 de 7 de 2005 ocorre que antes de iniciar o período de afastamento para o estudo acima o processado de fato já havia concluído toda a fase presencial de ambos os cursos termos se valido do gozo dos períodos de férias e licença prêmio para de outubro de 2004 a julho de 2005 realizar seus estudos na Espanha e Portugal do exame da ficha de registro do servidor encaminhado pela Corregedoria do Ministério Publicado do Pará é possível observar que o promotor de justiça planejara a realização do curso desde o final de 2003 em 26 de 11 de 2003 conta a anotação alusiva ao deferimento de 120 dias para gozo de licença prêmio em seguida a anotação de férias enfim está comprovado que ele se afastou nesse período por licença prêmio e férias portanto entre 1 de 7 de 2004 e 5 de 7 de 2005 promotor Franklin Lobato Prado esteve afastado de suas funções usufruindo usufruindo férias e licenças prêmios sucessivamente alternadamente segundo informou no seu depoimento a esta comissão o afastamento nesse período deu-se por gozo de férias e licença prêmio porque na ocasião não havia vagas para afastamento para frequentar curso no exterior para promotores de justiça e segunda em trance aqui eu transcrevo o depoimento dele falando isso no período em que esteve fora do país o processado já conseguira terminar as disciplinas que exigiam a presença em sala de aula quando o surgimento de vaga para afastamento pelo conselho superior promotor de justiça solicitou aquele colegiado a licença para a realização da segunda fase dos cursos de mestrado e doutorado segundo o doutor Franklin era do conhecimento do colegiado que esse afastamento de dois anos visava a denominada fase de investigação para a conclusão das teses ambas sobre o tema corrupção pública ocorre que a carta subscrita pelo promotor de justiça endereçada aos conselheiros não faz qualquer referência a esta especificidade em nenhuma de suas linhas note-se que a autorização concedida pelo conselho superior do mistério público do Pará decorreu de pedido motivado apresentado pelo processado logo seu afastamento das funções ministeriais deu-se para atender a uma nova finalidade a uma finalidade específica relacionada com o motivo inicialmente exposto frequentar curso de doutorado de mestrado nessa etapa todavia o processado mudou-se para Brasília segundo relatado no interrogatório em acolhimento à sugestão de um dos seus orientadores de curso por ser o centro do poder o que seria propício para o desenvolvimento de suas teses e passou a lecionar em universidade do Distrito Federal a despeito a despeito de três anos seguidos de afastamento de suas funções em fevereiro de 2007 quatro meses antes de vencer o prazo fixado para o termo da licença de dois anos a ele conferida promotor de justiça requeriu novo afastamento por igual período ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará segundo alinhou no seu pedido ao Conselho Superior necessitava de mais tempo para a realização de pré-projeto até setembro de 2009 aqui eu transcrevo a manifestação do promotor negada a prorrogação do afastamento pelo Conselho Superior do Ministério Público do Pará valeu-se ainda de férias e licença-prêmio para permanecer durante o segundo semestre de 2007 fora do exercício de suas funções do exercício do magistério em Brasília conforme mencionado durante o período de afastamento de dois anos concedido pelo Conselho Superior o promotor fixou residência em Brasília de acordo com o informado pelo próprio processado ainda na fase de sindicância e posteriormente em seu interrogatório já no curso da instrução processual a opção pela capital do país deu-se em razão do tema corrupção pública escolhido para ambas as teses nesse mesmo período o processado lecionou nas instituições de ensino Unieuro Uniceub e Unidf todas sediadas na capital federal aqui eu discorro sobre as datas em que ele deu aula em cada uma delas bom ambos apontam todas apontam o vínculo existente os horários em que as aulas de direito penal eram lecionadas pelo processado em cada um dos estabelecimentos segundo o promotor de justiça Franklin Lobato foi convidado para o corpo docente da Unieuro com o fim de ministrar aulas de direito penal e de processo penal ao mesmo tempo além da remuneração pelo exercício do magistério a instituição lhe auxiliaria no desenvolvimento de suas pesquisas para a elaboração das teses consoante tratado na sua defesa prévia a universidade prestou-lhe uma espécie de coorientação informal ocorre que a instituição respondeu ao ofício da comissão sindicante negando que tenha desenvolvido qualquer atividade de coorientação com o sindicato a ausência de qualquer documento nos autos que indique um vínculo de cooperação entre a Unieuro e a Universidade de Coimbra ou de Salamanca atesta que a relação da primeira com os cursos de mestrado e doutorado do processado não poderia ser outra que se não baseada na mera informalidade a declaração da testemunha José Augusto Lira também não foi capaz de definir com precisão os exatos termos da aventada coorientação a despeito de contrariar a informação prestada pela própria reitoria ao afirmar que o apoio se dava dentre outras coisas através do amplo acesso à biblioteca entrevistas com professores trocas de ideias sobre a pesquisa o professor Lira não foge à abstração da expressão coorientação informal conveniente para uma zona indefinida de obrigações de ambas as partes mesmo porque acessar a biblioteca e conversar com professores não são requisitos próprios de uma orientação mas medidas que podem e devem ser estendidas por exemplo a todo o corpo discente de uma universidade igual conclusão se extrai dos relatos prestados da comissão por Wilson Ataíde Júnior coordenação do curso de direito da Unieuro entre os anos de 2007 e 2009 e pelo professor Arley Márcio Soares que exerceu atividade de coordenação na Unieuro no ano de 2009 as testemunhas também não souberam precisar como a orientação à pesquisa realizada pelo promotor de justiça Franklin Lobato era desenvolvida na universidade aqui eu transcrevo depoimentos das testemunhas é induvidoso que o promotor de justiça dedicou grande parte do seu tempo durante o período em que esteve afastado ministrando aulas na capital federal para tanto basta observar o grade horário da Unieuro onde elecionou entre agosto de 2005 e dezembro de 2007 no primeiro semestre de 2006 por exemplo o membro do Ministério Público era professor de dez turmas diferentes e ministrava duas aulas por semana para cada uma delas considerando que cada uma das aulas durava uma hora e quarenta minutos é possível verificar que durante esse período o promotor de justiça lecionava por cerca de 35 horas por semana utilizando-se dos períodos matutino vespertino e noturno a ocasião vigia a resolução número 3 de 16 de dezembro de 2005 do Conselho Nacional do Ministério Público que estabeleceu o limite máximo de 20 horas aulas semanais para o exercício do magistério dos membros do Ministério Público de fato há nos altos pelo menos um registro de comunicação do exercício de magistério a Procuradoria Geral de Justiça e a Corregidoria Geral do Ministério Público do Pará não se pode negar todavia que a atividade de docência durante o período que o promotor de justiça em Brasília importou evidente prejuízo para a conclusão das teses que desenvolvia tamanha priorização conferida ao exercício do magistério no cotidiano do membro do Ministério Público a despeito do mencionado pelo processado em seu interrogatório não é crível que seja possível ministrar quase 40 horas por semana e desenvolver todas as demais atividades relacionadas ao exercício do magistério preparação de material didático hoje de provas reuniões de professores etc e além disso dedicar-se à conclusão de tese de mestrado e doutorado a atividade de magistério como afirmado era crepitante durante todo o período em que se manteve na capital federal nos primeiros semestres de 2005 e 2006 ministrava aulas em 5 turmas distintas na Unieuro e um total de 9 períodos de aulas durante a semana em 2007 lecionava 6 turmas no primeiro semestre em 12 períodos de aula no segundo semestre 5 turmas em 8 períodos e foi também no segundo semestre de 2007 que um membro do Ministério Público lecionou em outras duas universidades concomitantemente a Unieuro o SEUB e o Centro Universitário DF há que se lembrar de que a partir de julho de 2007 promotor de justiça não mais usufruía licença concedida pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará mas se encontrava em gozo de 150 dias de férias regulares para a conclusão de seus trabalhos e cursos nessa conjuntura o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para a conclusão das teses afigura-se com sectário lógico dos fatos que sugerem o desvirtuamento da finalidade do ato que autorizou o afastamento inicial do promotor de justiça as informações fornecidas pelo processado em seu interrogatório sobre os estudos realizados não revelam consistência a justificar a fixação de residência em Brasília ao mesmo tempo não há qualquer demonstração nos autos de que no período o promotor de justiça tenha se valido de uma coorientação de qualquer representante das instituições de ensino perante as quais esteve vinculado cujos termos desvaíram-se em contos sugestões e verificações impende relevar que o ato do Conselho Superior do Ministério Público que legitimou o afastamento dessa natureza deveria ter exelado pela necessidade de prestação de contas sobre os trabalhos desenvolvidos o que não ocorreu no presente caso lamentavelmente preciso 5.3 da imputação de incompatibilidade de horários entre o exercício de magistério e as funções ministeriais o ano de 2008 marca o retorno do promotor de justiça Franklin Lobato Prado às suas atividades regulares no órgão de execução em que exercia a sua titularidade o cargo de segundo promotor de justiça de Sour em agosto daquele ano estabelece vínculo contratual com a Faculdade Integrada Brasil-Amazônia em Belém do Pará e passa a lecionar nos períodos vespertino e noturno atividade que se estende até o final do ano de 2010 as folhas 566 e 574 dos autos da sindicância consta a grade horária que contempla aulas do professor Franklin Lobato na Universidade de Fibra segundo a imputação inicial o processado não teria observado as diretrizes constantes na resolução número 3 barra 2005 do CNMP que instituiu parâmetros para o exercício do magistério pelos membros do Ministério Público a norma de 2005 posteriormente revogada pela resolução número 73 de 15 de junho de 2011 foi o primeiro ato regulamentar a regulamentar a acumulação das funções ministeriais com exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados o referido ato normativo permitia a atividade de docência pública ou particular por membros do parquê possibilitando o desempenho do cargo ou função de coordenação mas vedando a direção nas entidades ao mesmo tempo como todo permissivo deve-se a ele impor limite sob pena de se criar indevida base jurídica para eventuais abusos em detrimento do interesse público não é sem razão pois que o Conselho Nacional do Ministério Público a ocasião estabeleceu parâmetros a serem seguidos nacionalmente por todos os membros da instituição os captes dos artigos primeiro e segundo estabeleceram os requisitos para a prática do magistério pelo membro do Ministério Público e aqui eu transcrevo o artigo primeiro e segundo da nossa resolução extrai-se do texto que o exercício do magistério por membro do Ministério Público exige o limite de 20 horas aulas semanais e também a compatibilidade com o exercício das funções ministeriais portanto são dois os requisitos a serem atendidos a imputação inicial destaca que na instituição de ensino fibra o processado lecionou nos seguintes horários aqui eu transcrevo os horários destacou a portaria que apesar da carga horária semanal encontrar-se dentro do permitido pela norma ou seja ele não dava mais do que 20 horas a aula o horário em que as aulas eram ministradas no período vespertino colidia com o exercício das funções ministeriais a comissão processante verificou todavia que o horário em que as aulas eram ministradas não se mostrava incompatível com o exercício das funções ministeriais isto porque de acordo com as informações prestadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Pará o horário de funcionamento das promotorias de justiça naquele estado não se encontra fixado com clareza em qualquer ato administrativo no ofício 2089-2012 Corregedor Geral do Ministério Público do Pará após mencionar que os membros do Ministério Público por serem agentes políticos não tem horário de trabalho pré-fixado e que subentende-se que o órgão de execução do Ministério Público do Estado do Pará cumpre o mesmo horário fixado aos magistrados concluiu que os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Pará não possuem horário fixado de expediente pois na realidade ficam disponíveis para atender aos interessados a qualquer momento nos casos de urgência inclusive de regime de plantão o qual ocorre aos sábados e domingos feriados e dias de recesso forense após esse horário os membros deverão permanecer dentro do raio de ação que lhes permita atender a chamadas urgentes os documentos que acompanham o ofício ilustram que as normas internas que dispõe sobre o tema fazem-no de modo insuficiente a indicar o período em que o membro do Ministério Público do Pará deve permanecer no órgão de execução a resolução 24 de setembro de 2012 do Colégio de Procuradores de Justiça dispõe somente sobre o plantão dos membros aos sábados domingos feriados e recessos a portaria 4480 por sua vez disciplina o horário dos órgãos que compõe a denominada região administrativa Belém 1 exclusivamente para o recebimento de feitos o ato administrativo restringe sua aplicação a uma determinada área territorial não faz referência qualquer ao horário estabelecido para o atendimento ao público ademais não é extensivo às demais atividades inerentes ao exercício das funções ministeriais cabe ainda destacar que o artigo 297 do Código de Organização Judiciária do Estado do Pará citado no corpo do ofício dirige-se ao poder judiciário local sendo descabida a aplicação da regra de simetria prevista no artigo 129 parágrafo 4 da Constituição Federal do Estado do Pará diante da autonomia administrativa conferida ao parquê pela própria Carta Magna inclusive aos MPs dos Estados ao conferir as leis complementares respectivas que estabeleçam a organização as atribuições e o estatuto de cada uma das unidades os elementos dos autos sugerem que essa zona de indefinição estabeleceu uma praxe local entre os membros da instituição de que o horário de expediente vigente é entre as 8 e as 14 informação aliás trazida aos autos ainda que de forma imprecisa pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha ex-Corregidor-Geral ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará em seu depoimento a essa comissão quando indagado a respeito deixo de ler o depoimento certo é que os atos administrativos do Ministério Público paraense sob o afastamento de membros do Ministério Público para a realização de estudos bem como os que disciplinam os horários de expediente são lacunosos e permitem que determinadas ações se tuem sem área cinzenta de difícil alcance disciplinador no caso em espécie essa conjuntura favoreceu o processado a despeito de suas heterodoxas condutas não devendo prevalecer a imputação contida no item 5 do anexo à portaria inaugural conforme conclusão já anunciada nas folhas 305 e 317 eu encerro aqui a transcrição do relatório da comissão quanto aos fatos narrados acima a comissão processante concluiu pela improcedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro do Ministério Público com previsão no artigo 155 inciso 6 combinado com inciso 1 parágrafo 1 do mesmo artigo da lei complementar estadual deveras diante de todos os argumentos apresentados o acusado deve ser absolvido pela prática de exercício da função de magistério em incompatibilidade de horários com a função ministerial destaque-se que a resolução 73 não é aplicada ao caso em análise tendo em vista que sua vigência é posterior aos fatos narrados no que se refere ao segundo ponto objeto do processo administrativo disciplinar qual seja realizar supostamente atos de comércio ferindo o disposto no inciso 5 do artigo 155 da lei complementar estadual a comissão processante manifestou-se pela procedência das alegações diz a comissão processante de fato conforme ressaltado pela defesa em diversas passagens dos autos o código civil de 2002 introduziu no direito brasileiro o conceito legal de empresário e revogou a primeira parte do código comercial que tratava dentre outros assuntos do tema geral do comércio assim substituiu-se o termo comerciante e sociedade comercial tão usualmente empregado nas últimas gerações de formandos nas universidades brasileiras por empresário e sociedade empresária primando o novo conceito legal pela maior abrangência e modernidade legislativa já que é adequado o preceito preceituado no código italiano de 42 na prática o legislador brasileiro abandonou a dicotomia até então existente entre empresários civis e comerciais do código de 1850 para tratar de todos indistintamente como empresários o artigo 966 definiu que empresário é aquele que exerce atividade profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços como bem menciona Fábio Belotti Gomes o exercício de atividade econômica de forma organizada é que encerra toda a essência conceitual da empresa a constituição de 88 enumera como uma das vedações ao membro do Ministério Público o exercício de comércio ou participar de sociedade empresária o objetivo da vedação nesse caso não é outro senão de afastar o integrante do parquê de atividades estranhas ao exercício funcional especialmente aquelas que possam conduzir sua atuação a um ponto de indefinição entre o interesse público e privado inerente ao desempenho de trabalhos com intuito puramente comercial como bem a severa ou negro masile a raciolégios consiste não só em evitar que tais atividades paralelas concorram e até prejudiquem a atividade ministerial como ainda afastar o risco de todo indesejável de que o membro do Ministério Público na sua atuação institucional tema contrariado interesse de consumidores fornecedores ou empresas com que se relaciona em sua atividade comercial conforme já tratado a miúde neste relatório constituiu-se fato incontroverso que o promotor de justiça Frank Lobato Prado entre os anos de 2005 e 2007 residiu na cidade de Brasília enquanto gozava de afastamento para realizar cursos de mestrado e doutorado concedido pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará nesse mesmo período o processado lecionou nas instituições Unieuro Uniceub e Unidf sendo que essas duas últimas no segundo semestre de 2007 apenas os documentos contidos nos autos da sindicância originária da Unieuro Centro Universitário do Ceub e da UDF apontam o vínculo existente e os horários em que as aulas de direito penal eram lecionadas pelo processado de acordo com o declarado pelo próprio promotor de justiça à época em que lecionava na Unieuro aspas diante da boa qualidade de suas aulas um aluno lhe sugeriu que fossem gravadas e disponibilizadas em um site por sua iniciativa o processado contratou empresa de construção e manutenção de sítios eletrônicos e sociedade comercial responsável pela hospedagem do material em vídeo as aulas ficaram inicialmente disponibilizadas para os alunos em site próprio de forma não onerosa constatadas pelos usuários as dificuldades para a visualização do produto o promotor de justiça optou pela gravação do material em dvds que eram vendidos em sala de aula nas livrarias e em bancas de jornal de Brasília a distribuição e a administração da venda dos produtos estiveram a cargo de empresa voltada para essa finalidade assim como houve a contratação de sociedade empresária diversa para comercialização e distribuição em larga escala por todo o Brasil e aqui como bem ressaltado no relatório final da comissão sindicante que juntou aos autoscópias impressas do sítio eletrônico material de estudo composto por vídeo-aulas e dvds os documentos demonstram o amplo material produzido sob sua responsabilidade ao retornar no ano de 2008 para Belém do Pará o processado estabeleceu um vínculo empregatício com a fibra instituição de nível superior em que lecionava direito penal em dois períodos por dias alternados conforme documentos de folha 561 e 574 na ocasião e até o ano de 2010 o promotor de justiça disponibilizava o conteúdo da matéria por ele ministrada em dvds que poderiam ser adquiridos pelos alunos mediante paga na própria sala de aula a venda do produto naquelas condições é confirmada por todos os alunos ouvidos por essa comissão processante no curso da instrução e admitida pelo promotor de justiça do Ministério do Estado do Pará em seu interrogatório malgrado repudir este último assertivo contido na portaria inaugural de que a atividade por ele desenvolvida qualifique-se como ato de comércio argumento da defesa que por força do disposto parágrafo único do artigo 966 do Código Civil os atos praticados não são empresariais e a venda dos dvds da forma como empreendida amolda-se a produção intelectual ou científica os depoimentos das testemunhas Luciele o preço dos dvds a forma como eles eram oferecidos nas aulas a aluna Kátia Quaresma em seu depoimento também confirmou que os valores dos dvds variavam entre 100 e 150 reais embora não tivesse presenciado o oferecimento já Henrique Natália e Valéria arrolado pela defesa também indicaram o custo de cada um dos dvds e transcrevo aqui os depoimentos note-se que a atividade desenvolveu-se organizada e habitualmente sempre com apoio de terceiros consistente na aquisição e gravação das mídias para a elaboração do produto final além da confecção de lábio personalizado para ilustrar o conteúdo de cada um dos dvds mesmo os menos aprimorados assim qualificados aqueles que tinham capas de papel vendidos em sala de aula parte das mídias do mesmo conteúdo era vendida em outros locais da cidade de Belém porém melhor acondicionados embalagens de material plástico de se relevar ainda que os alunos só poderiam ter acesso ao dvd caso o adquirissem em situação que descaracteriza sua natureza de material didático auxiliar à medida em que se constitui um custo adicional aos pretendentes extraordinário previsto nas mensalidades por eles devidas nunca houve a disponibilização das mídias na biblioteca da universidade ao mesmo tempo a atitude do promotor ilustre desrespeito à condição econômica de seus alunos submetidos a surpreendente pagamento além das mensalidades por eles devidas depoimento de Valéria Cristina Meire então monitora do professor e promotor Franklin Lobato por si só corrobora a natureza empresarial de sua atividade diz ela que após manifestação dos alunos procuravam o depoente para aquisição que a depoente anotava o pedido e repassava ao professor que entrava em contato com o rapaz responsável pela gravação do dvd o pagamento era feito a depoente que o repassava ao professor ao mesmo tempo a alegação defensiva de que os dvd disponibilizados em sala de aula eram aqueles elaborados de forma artesanal contando apenas com o apoio de duas pessoas enfatiza ainda mais o exercício dos atos empresariais processado molda-se ao que se denomina empresário individual que desempenha uma atividade econômica organizada apesar de não ter sócios exercida com habitualidade e com profissionalismo contrai obrigações em seu nome como se uma empresa fosse sob o pisma do direito disciplinar o impedimento para empresariar ou administrar sociedades interpretas de forma alargada incluir situações meramente de fato caso típico dos que sem estar inscrito como empresários ou sem ter formalizado no ato constitutivo ou em documento provo devidamente inscrito na junta comercial dedica-se a condução de atividade negocial buscando verdadeiramente furtar-se ao impedimento legal ainda que a hipótese quando concretizada seja irrelevante para o direito empresarial convene tratamento diverso pelo direito sancionador conforme a lei de regência o argumento defensivo de que a atividade do processado não se revestiu da juridicidade necessária para configurar prática empresarial impressiona mas não convence se assim fosse bastaria informalidade para que membros do Ministério Público e magistrados pudessem livremente praticar atividades particulares remuneradas o absurdo da situação já demonstra a fragilidade do argumento não se podendo interpretar uma exceção normativa conferindo-lhe o sentido que desvirtui sua finalidade com efeito as vedações aos membros do Ministério Público possuem finalidade para si poder preservar a instituição e a fortior e a sociedade fazendo com que atividades que possam subtrair a dedicação no cargo ou que se afigurem compatíveis sejam proibidas note-se que a Constituição e os demais atos normativos que cuidam das vedações expressamente prevêem que tal situação se impõe mesmo em casos de disponibilidade reforçando a ideia matriz de que se preserva a instituição vê-se pois que a defesa que avalesse de uma exceção à regra para uma espécie de salvo conduto para atividades privadas a se acolher o argumento defensivo tudo seria permitido bastando a informalidade ou seja bastaria uma situação de fato que lhe confira a remuneração habitual sob o manto da informalidade que a atividade privada seria permitida evidentemente esse raciocínio subverte todo o sistema de vedações que proíbe ao membro do Ministério Público de forma expressa qualquer outra fonte de renda salva as exceções legais lembre-se ainda que o princípio da legalidade vincula a atividade do agente público cuja atuação só é possível quando e apenas é autorizada por lei não se pode admitir que um membro do Ministério Público tem autonomia própria de pessoas privadas processado no período em que gozou de licença exerceu atividade própria de um empresário de ensino ouvidando-se ao menos temporariamente de que era promotor de justiça estava em licença remunerada pelos cofres públicos e em algum outro membro foi designado para substituí-lo no Pará com evidente sobrecarga de trabalho enquanto dedicava-se a faculdades particulares e comercializava DVDs com suas aulas importante ressaltar outro aspecto relacionado à forma de agir do promotor de justiça Franklin Lobato a despeito de por ele negada tal prática no período em que ele elecionou na faculdade integrada Brasil-Amazônia um membro do MP do Pará concedia bonificação de ponto na média final de alunos que adquirissem a coleção de mídias o fato tratado no anexo da portaria inaugural desse processo administrativo e objeto de amplo debate no curso da instrução restou confirmado a partir dos relatos prestados pelas alunas Luciela em Cátia em Cátia Henrique e Natália a esta comissão a conduta é incompatível com o comportamento exigível de um membro do Ministério Público ainda que no exercício privado de magistério à medida que desvela uma preocupação com o lucro derivado da venda dos produtos vinculando a sua atividade docente trata-se de ação incondizente com a dignidade própria do cargo que ocupa e bem revela que a atividade comercial praticada pelo processado não era decorrência natural da prática acadêmica mas sim que se constituiu em um desvirtuamento da docência finalmente a conclusão ademais a prática de atos de comércio por membros do Ministério Público é reprovável por trazer vulnerabilidade à instituição que se vê desprotegida perante terceiros no caso em espécie a relação empresarial consolidou-se nos bancos escolares de universidades estabelecimentos cujas expectativas em relação à contratação de um membro do Ministério Público alcançam ensinamentos de cunho ético e comportamental além dos habitualmente esperados em outros profissionais de direito a ausência de registro pretérito de sanção administrativa imposta ao promotor indica objetivamente a sua primariedade situação que lhe favorece mas ao mesmo tempo não elide a gravidade do ato praticado vale ressaltar que a proposta inicial contida na portaria inicial é a de aplicação da pena de censura da comissão processante encaminha pois a vossa excelência o presente relatório conclusivo na forma do disposto do artigo 208 da lei complementar estadual 57 barra 2006 com a seguinte proposição a improcedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro com a previsão no artigo 155 inciso 6 inciso 1 do parágrafo primeiro do mesmo artigo da lei complementar 57 barra 2006 e a procedência da imputação contida na portaria inaugural alusiva à violação da conduta vedada ao membro do ministério público com previsão no artigo 155 inciso 5 da lei complementar estadual 57 barra 2006 a aplicação da pena de censura processado na forma do disposto nos artigos 169 e 171 parte final da lei complementar estadual 57 barra 2006 encerro aqui o relatório da comissão quanto a esses fatos acolho e tóton os argumentos expendidos pela comissão processante no relatório apresentado nestes autos pelo exposto voto pela procedência parcial do presidente processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de censura ao promotor de justiça do estado do pará franklin lobato prado pela violação artigo 155 inciso 1 da lei complementar 57 de 2006 por fim registro meus agradecimentos aos promotores de justiça do estado do rio de janeiro dimitrius viveiros gonçalves e robson reno godinho e ao promotor de justiça do estado de goiás rodney da silva integrante da comissão por sua inestimável colaboração é como voto pedindo desculpas pela extensão obrigado a vossa excelência concedo a palavra pelo prazo regimental de 10 minutos ao doutor pedro bendis piero filho que falará pelo rei querido senhor presidente senhora conselheira relatora na pessoa de quem saúdo tem mais membros do conselho eu gostaria de posicionar o debate para convencê-los de que a posição adotada por sua excelência conselheira relatora não pode nem deve prevalecer porque contém um equívoco de interpretação jurídica que lida de maneira equivocada para a ocorrência de uma suposta e inexistente infração disciplinar punível por uma pena que se existisse a infração já seria por si só desproporcional que a pena de censura primeiro destaco vossas excelências devem ter percebido no relatório que nenhum ato desviante do promotor foi em relação a sua função ministerial típica muito ao contrário os autos trazem elementos suficientes de que a conduta do promotor no exercício do ministério é absolutamente irreprochável e retorquível para vossas excelências eu tenho uma ideia ele foi quatro vezes eleito o melhor promotor do estado do Pará tem livros publicados na área de corrupção pública atua em vários setores do ministério público atualmente na infância e na juventude sem nenhuma mácula a atuação do promotor é nesse particular imaculada e isso deve ser considerado porque na realidade a imputação de conduta desviante é reflexa porque se está questionando atos que ele praticara como professor e como professor está sendo imputado ser comerciante e por ser comerciante a conduta seria vedada e por ser vedada constitui a inflação disciplinar então é muito importante primeiro destacar que não há conduta desviante que lhe possa ser imputada na função ministerial no exercício da função ministerial com que sempre se ouve o promotor processado de maneira absolutamente correta e correta o que se imputa ao promotor perdoem senhores conselheiros mas há um certo exagero interpretativo no que está se concebendo como um ato de comércio o que aconteceu o promotor incentivado por alunos gravava manualmente suas aulas ele próprio com uma câmera que ajustava dava as aulas os alunos interessados nisso como se for uma apostila virtual se a professor posso obter uma cópia eu disse olha eu não posso lhe dar uma cópia porque é um DVD se você quiser eu posso mandar providenciar a cópia do DVD da mesma maneira que se vai a uma cantina para tirar uma xerox só que tem um custo que você tem que arcar com esse custo era isso originariamente isso era um DVD absolutamente artesanal essa era uma parte da questão a outra parte era um DVD que eram produzidos tal como vossas excelências que possuem livros contratam editoras para comercialização como aulas de direito processual penal colocaram nas livrarias como se livros fossem apenas como mídia eletrônica virtual essas não eram comercializadas em nenhum momento na universidade muito pelo contrário o que acontecia na universidade era a disponibilização desse material que poderíamos chamar para efeito de argumentação de uma postila virtual esse sim necessário um custo para poder obter a cópia aliás sua excelência a relatora menciona precisamente a existência de DVDs sofisticados vendidos nas livrarias e os DVDs artesanais que eram produzidos pelo próprio promotor que se auto filmava e depois essa mídia tosca artesanal poderia ser reproduzida como explico novamente uma postila virtual vejam isso transforma o promotor processado em comerciante sabemos todos nós que não vigora mais a teoria objetiva dos atos de comércio se define o comerciante como sendo aquele que profissionalmente ou seja que faz do seu sustento a atividade habitual da prática da mercância ou da mercância e organiza por si meios de produção para circulação de bens e valores esse é um conceito técnico do qual vossas excelências ponderam não pode se afastar porque ele integra o tipo que por sua vez caracteriza ou não a vedação a produção de DVDs na ordem e como sempre claramente posto de maneira transparente transforma o promotor em comerciante habitual permanente profissional tanto mais quanto isso aconteceu apenas por um ano apenas um ano porque em seguida a esta denúncia feita diga-se por uma aluna que foi pega colando apenas porque vossas excelências tem a ambiência do surgimento da denúncia evidentemente aí pondera sua excelência relatora essa interpretação da figura do comerciante é que parece uma distorção que exagera e pune injustamente o promotor que afinal não é comerciante nunca foi comerciante nunca praticou atos de comércio insista-se novamente a simples disponibilização desses DVDs ao custo de 10 reais se vossas excelências quiserem pedir vista em mesa a excelência relatora também pode confirmar existiam DVDs de 150 reais em caixinhas como existem vários no mercado com livros que são vendidos nas livrarias não eram esses que se tratava aqui se tratava aqui de DVDs artesanais DVDs artesanais cujo custo de reprodução não passava de 5 a 10 reais isso transforma o promotor eu repito em comerciante a ponto de incidí-lo na vedação de prática de comércio certamente que não mesmo que se considerasse que esses DVDs esses DVDs ainda os não artesanais aqueles mais bem elaborados pudessem ser considerados como material de comercialização se inserem na exceção da própria lei que não considera comerciante aquele que disponibiliza material de natureza literária artística ou intelectual do contrário nenhum de nós que porventura tenhamos um livro escrito poderíamos comercializar através de um contrato de edição porque isso implicaria ser comerciante o que evidentemente seria um contrassenso a lei em nenhum momento de forma alguma considera que os atos que são praticados ou que foram praticados pelo depoente pelo processado perdão ao disponibilizar os DVDs artesanais como apostilas virtuais o transformem em comerciante e consequentemente comerciante com atuação vedada em paralelo ao Ministério Público não existe senhores conselheiros e aqui ponderam que houve um certo exagero da comissão processante esta ideia de que pelo amor de Deus durante o período em que lecionou em Brasília sobreviveu paralelamente vendendo DVDs há um certo exagero nesta afirmação vossas excelências podem se quiserem alguns até entender que a prática do processado seria heterodoxa de disponibilizar esses DVDs artesanais em sala de aula pode até ser heterodoxo alguns senhores podem argumentar mas ilícito não é infração disciplinar típica não é não o torna comerciante e portanto de forma alguma ele incidiu na prática de qualquer ato em vedação cumulativa com o exercício da função de promotor não há senhores a conduta típica para que o tipo que foi imputado pela portaria prevaleça vossas excelências teriam que primeiro e preliminarmente considerar que o promotor Frank Lobato é um comerciante e a toda evidência quer do ponto de vista da qualificação jurídica quer do ponto de vista da construção da prova fática em nenhum momento ficou comprovado que o promotor Frank Lobato é um comerciante que se dedicava com o profissionalismo em caráter ser habitual organizando permanentemente meios de produção e circulação de bens e valores isso não existe não existe essa prova nos autos porque eu repito o que existe é a disponibilização dos famigerados DVDs só isto isso não transforma em cistas e a exaustão o promotor Frank Lobato num comerciante e portanto por ser comerciante com vedação de exercer concomitantemente a função ministerial ainda que se pudesse considerar quero repetir novamente o argumento que a disponibilização dos DVDs pudesse remotamente implicar na teoria antiga da empresa ato de comércio ainda assim a própria lei excepciona porque na realidade se trata de um material literário intelectual artístico disponibilizado não há prova senhores com todo respeito da comissão processante que mais uma vez talvez por excesso de zê-lo tenha carregado em tintas fortes não há prova contundente de que um promotor dessa envergadura formado por universidades europeias vá ameaçar alunos para comprar um DVD talvez alunos de alguma forma com intuito de vendita tenham feito essa referência mas o conjunto probatório em nenhum momento permite a conclusão de que efetivamente houve qualquer tipo de pressão para que um professor em sala de aula forçasse os alunos ou os convencesse mediante concessão de bonificação em pontos para comprar os DVDs essa prova também não existe há uma pálida referência feita por apenas um ou dois alunos a esse respeito mencionado por sua excelência conselheira relatora o conjunto probatório portanto em primeiro lugar favorece ao processado no sentido de demonstrar que ele não era comerciante no aspecto fático dos atos por ele praticados repito vossas excelências podem até considerar que a sua postura era heterodoxa mas jamais ilegal ou típica para efeito da punição do ponto de vista citamente jurídico e concluo do ponto de vista jurídico não caracterizada a figura do comerciante como a moderna teoria comercial determina evidentemente não se pode considerar do fato típico de exercício de comércio e por fim ainda que existisse a disponibilização essa estaria na exceção de não configurar ato comercial a disponibilização de material científico literário ou intelectual por essas razões peço a vossas excelências que com todo respeito a conselheira relatora não sufraguem o voto por ela manifestado para inocentar o processado isentando de qualquer responsabilidade muito obrigado obrigado a vossa excelência indago-se eminente relatora tem considerações adicionais a fazer senhor presidente acho que já apresentei exaustivamente meus argumentos não tenho nada a acrescentar perfeito conselheiro Almino Afonso senhor presidente eminentes conselheiros inicialmente eu gostaria de cumprimentar o ilustre advogado pela brilhante sustentação e nos traz realmente uma inspiração grande sobretudo sob o ponto de vista literário e que o eminente promotor tem se destacado como um professor em cuja qualificação não se discute nesse momento agora acho que assiste a razão eminente advogado quando traz a tribuna duas afirmações a primeira de que a aplicação da sanção é desproporcional acho realmente que a aplicação é desproporcional mas não para menos para mais porque eu vislumbrei pelo menos à primeira vista do que pude ouvir no brilhante relatório da eminente conselheira Cláudia Chagas como também trazido pela tribuna que durante um determinado período esse ilustre membro do Ministério Público estava com autorização do Ministério Público do Estado do Pará participando de uma especialização em Brasília não é especialização mestrado e doutorado ele teve autorização para mestrado e doutorado em Portugal e na Espanha só que foi autorização para frequentar não ficou claro se tinha que estar lá o tempo todo ou não porque uma parte é presencial a outra parte é pesquisa e investigação mas de qualquer forma ele foi por um período e o outro período ele veio para Brasília e aqui ele ficou lecionando aulas e disse que também estava investigando mas estava nessa licença mas ele estava cursando mestrado doutorado eu até hoje não consegui compreender muito bem a que serve o mestrado para mesmo no Ministério Público o doutorado nós temos a compreensão a especialização também porque ele se destina evidentemente a lecionar o magistério o que não é finalidade princípio do Ministério Público embora seja importante dentro daqueles limites estabelecidos pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que me parece que foi violado chegou-se a afirmar que o eminente professor lecionava às vezes 50 horas semanais contrariando a resolução deste Conselho se entendi bem eminente Conselho foi um pouco menos do que isso mas foi antes da resolução e foi na ocasião que ele estava nessa licença ele não estava no exercício das funções o que restou para que fosse julgado neste PAD no momento da abertura do PAD é se havia conflito entre o tempo em que ele dava aula já de volta a Belém em que ele dava aula e exercia suas funções e que não restou comprovado Perfeito então nesse aspecto com todo respeito à eminente relatura penso que ela foi extremamente generosa sensível às sustentações feitas pela defesa mas também devo registrar a minha concordância dessa afirmação equivocada de que ele estaria sobrevivendo de venda de CDs isso não ficou caracterizado da forma como afirmado da tribuna o que ficou evidente ao meu sentido é que ele percebia por lecionarem três ou quatro faculdades aqui no Distrito Federal com uma sobrecarga de atividade e mais do que isso que ele percebia a sua remuneração como membro do Ministério Público simultaneamente então para mim eu vislumbro no mínimo atos de improbidade administrativas que sujeitaria não a essa pena aplicada por vossa excelência então eu já antecipo um pedido de vista porque eu quero realmente analisar porque o Ministério Público Brasileiro não pode ser bico para qualquer um de seus membros é importante que nós tenhamos membros da magistratura do Ministério Público nas academias mas é fundamental também que a atividade principal daquele que faça opção por exercer uma atividade de carreira de Estado tenha isso como atividade principal então antecipo meu pedido de vista para melhor poder analisar o processo sem antes porém cumprimentar a eminente relatora pelo brilhante voto aqui preferido perfeito proclamo portanto o resultado provisório após o voto da eminente relatora no sentido da procedência parcial do processo disciplinar antecipou o pedido de vista o conselheiro Almino Afonso aguardam os demais senhoras e senhores conselheiros vou suspender a sessão que será retomada às 14h30 12h30